comuns, a fobia social, são geradas em três dimensões e, mesmo sendo curtas, elas podem ser repetidas diversas vezes até que haja habituação. Isso vale também, por exemplo, para a fobia de voo, vale para a fobia de altura, onde imagens em três dimensões são usadas para exposição. Por exemplo, lá tem uma... Não, por favor, conclua. Não, tem uma das cenas do aplicativo, que se chama Social App 3D, são pessoas, diversas pessoas olhando, pode ser uma reunião, pode ser uma... O paciente está agradecendo aos convidados dele, para o aniversário, então ela vai falar com esse público, vai discursar, por exemplo, olha, muito obrigado pela presença de vocês, e vai repetir isso até... até ela diminuir a ansiedade, que nesse caso da fobia social, é uma ansiedade de desempenho. O temor maior é de o que as pessoas vão pensar sobre a atuação da pessoa. Embora esse medo de ser avaliado seja também presente em outras situações. Doutor Daniel, eu tinha medo de que não desse tempo para a gente abordar todos os assuntos, e fazer todas as perguntas que queríamos, e esse medo se concretizou, mas você ouviu, ficou curioso, que quer saber mais sobre isso, até porque é o que o doutor Daniel falou, o livro Sem Medo de Ter Medo, do doutor Tito, ele também tem essa pegada de ser didático, de trazer algumas dicas de como lidar com momentos em que você sente essa palpitação, que você sente que está um pouco ansioso, e no final tem até uma autoavaliação ali para você fazer, e de repente ver se você está precisando, se você se enquadra em algum tipo de fobia, de ansiedade, até de depressão, para você buscar ajuda, e esse é o principal ponto do programa Humanamente, trazer esses assuntos para cá para que as pessoas consigam ter acesso a essa informação, e de repente perceberem que precisam buscar ajuda. Tito Baís de Barros, psiquiatra, está lançando pela Companhia das Letras esse livro, Sem Medo de Ter Medo, que você encontra aí nas livrarias. Doutor Tito, muito obrigado pelo bate-papo aqui, eu estava com medo antes, mas agora eu estou mais tranquilo também. Cada Humanamente que eu faço com o doutor Daniel, eu fico mais tranquilo e menos ansioso aqui nessa bancada. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, quem sabe nos encontramos numa próxima ocasião. Espaço sempre aberto. Doutor Daniel, aquele abraço, viu? Um abraço, até semana que vem. Você ouviu Humanamente, na Band News FM. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News FM. Rede Band News. Informação o tempo todo. Sete horas, um minuto pelo horário de Brasília. Bom dia pra você ligado na programação da Band News FM neste sabadão. Hoje, 23 de março de 2024, já outono no Brasil. Eu sou a Carla Bigato, eu te faço companhia até mais tarde, até daqui algumas horinhas. Eu tô super animada, mas eu tô segurando um pouco aqui a onda, a emoção. Porque é sábado de manhã e nem todo mundo fica muito feliz quando ouve o pessoal falando alto, né? Super efusivo, então tô segurando um pouco a onda. Uma dessas pessoas está aqui conosco hoje. É o Renan Suquevicius. Bom dia pra você, Renan. Bom dia, tudo bem aí? Tudo. Ai, tudo bem. Como é que você tá? Tudo certo. Voltando de férias essa semana, né? Então, assim, eu sou essa pessoa aqui. Vou falar baixinho, mansinho. Hoje tá mansinho, tá bom. A gente vai pegando o ritmo ao longo das horas. Escuta, você já perdeu aquela energia das férias? Que você volta com o botijão cheio no primeiro dia. Chegando no segundo, você já fala... Ai, meu Deus. Olha, ontem foi uma loucura o noticiário, né? Foi. Em meia hora, três coisas muito importantes aconteceram. A gente vai, inclusive, repercutir, trazer novidades sobre esses assuntos. Às três da tarde, perto de três horas da tarde, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, prestou depoimento de novo e saiu preso do depoimento. A gente vai trazer a atualização sobre isso. Na sequência, apareceu a princesa Kate. Teve um vídeo divulgado dizendo que tava fazendo um tratamento pro câncer. E nessa mesma meia hora, teve o ataque na Rússia, com mais de 40 mortes. Um ataque terrorista reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico. Ontem foi uma sexta-feira, numa redação de notícias. O bicho pegou e a gente vai continuar repercutindo esses assuntos por aqui. Então, estou com energia pra olhar pra todos esses assuntos. A gente vai juntos até as nove horas, olhando pra esses assuntos importantes. Ele tá controlando a energia pra gente durar até o fim desse sábado, durar até o fim do dia. Segurando na embreagem. Que bom que você trouxe essas informações, Renan, porque eu ia chamar justamente o nosso ouvinte que se desconectou do noticiário ontem à tarde, porque é sexta, né? E a gente, depois do almoço, sextou e tal. Então, talvez nem todo mundo tenha acompanhado com tanta atenção esses assuntos que você destacou. Então, é claro que se você busca, ouvinte, informação sobre isso, você tá no lugar certo. Tá aqui na Band News. E mais, a gente tem que falar também sobre a chuva forte, esperada, sobretudo pro Rio de Janeiro. São estados brasileiros, né? Que estão em alerta pra temporais nesse fim de semana. No Rio, a chuva extrema já deixou mortos. São seis pessoas mortas até agora. Duas estão desaparecidas. No estado, Baixada Fluminense, Costa Verde, região serrana. Já são regiões muito afetadas pela chuva. E a gente tem mais informações agora sobre o que pode acontecer daqui pra frente, uma vez que o solo ainda tá muito encharcado, né? E isso acaba aumentando o risco de deslizamentos nesses locais. Quem tá de plantão por aqui vai trazer também informações pra gente. A Priscila Xavier. Priscila, seis, né? Essa é a atualização de momento. Infelizmente, seis pessoas mortas no Rio de Janeiro por causa dos temporais até agora. Isso mesmo, Carla. Bom dia pra você. Bom dia pro Renan, todos que nos acompanham. Uma atualização que saiu agora do Corpo de Bombeiros. São seis mortos em todo o estado. Três desaparecidos e mais de 90 resgates de pessoas com vida, felizmente, em todo o estado. Pra gente trazer essas mortes, a gente fala de Arraial do Cabo, onde um homem morreu após ser atingido por um raio e outras duas pessoas ficaram feridas. Em Duque de Caxias, um homem se afogou depois que o caminhão que ele dirigia caiu em um rio. Em Teresópolis, um óbito também foi confirmado. Os bombeiros ainda buscam por uma pessoa que está desaparecida, que estaria soterrada sob os escombros de uma casa que desabou ali na região. E em Petrópolis, três pessoas morreram no deslizamento de uma casa no bairro Independência. Duas vítimas ainda estão desaparecidas e outras quatro pessoas foram resgatadas com vida. Petrópolis é uma das regiões mais afetadas pelas chuvas, que fica na região serrana, né? A localidade, o município, já decretou estágio operacional de crise e também situação de emergência. São mais de 300 pessoas em pontos de apoio na cidade imperial. De acordo com a Defesa Civil, já foram feitas mais de 100 ocorrências, além de ter tido aí 75 deslizamentos. Só ontem choveu cerca de 270 milímetros em Petrópolis, o que influenciou e muito no transbordamento dos rios Quitandinha e Piabanha, né? Dois dos principais leitos que cortam ali a cidade imperial. Neste momento não chove em Petrópolis. As imagens das câmeras de segurança mostram que os rios já voltaram ali para o volume normal. Mas é uma situação ainda de muito alerta, de muito cuidado, porque o solo está muito encharcado. Então, todos os órgãos municipais e também do Estado estão com os olhos muito voltados para Petrópolis. Ontem, o governador Cláudio Castro foi até a cidade para acompanhar as ações. Segundo ele, já são 80 máquinas e 90 agentes que atuam na cidade. Ele também pediu o apoio do governo federal, que enviou militares para atuar também em Petrópolis. Vamos ouvi-lo. O Corpo de Bombeiros já está 100% mobilizado lá. Estamos mandando mais equipes para lá. Determinei também que a Secretaria de Direito Social, que ela mande kits de limpeza, kits de higiene. A BR-040 está interditada no sentido Petrópolis. É uma rodovia importante que liga o Rio de Janeiro a Petrópolis na região serrana. Está interditada neste momento por causa de alguns deslizamentos que aconteceram ao longo da via. A BR-116, que liga o Rio a Teresópolis, que é outra cidade da região serrana, está totalmente interditada. Mas foi uma decisão da concessionária de forma preventiva por conta dos riscos de deslizamentos e já para evitar qualquer acidente. Essa chuva programada, prevista para todo esse fim de semana, também afetou outros pontos aqui do estado. Em Milópolis, na Baixada Fluminense, pessoas ficaram feridas. Duas pessoas ficaram feridas. Uma delas foi encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na mesma região, devido ao deslizamento de um imóvel da Vida Silva de 60 anos. Ele sofreu fraturas ali, uma suspeita de fratura no ombro e também na mão. O quadro de saúde dele é estável, mas também o município de Magé, que fica na mesma localidade, também está em estágio de alerta. Na região dos lagos, um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas após serem atingidas por um raio. Mais de 50 municípios emitiram alertas por conta da previsão das fortes chuvas para os próximos dias. Regiões que precisam de atenção também redobrada são as regiões norte e noroeste do estado, que tem uma previsão de chuva para este sábado de 200 milímetros. E um dos alertas também é para a cidade de Campos. A capital fluminense tinha previsão de forte chuva nesta sexta-feira. Essa chuva caiu num volume muito menor do que o esperado, mas houve alguns pontos de alagamento, principalmente na região metropolitana, Niterói, São Gonçalo e também alguns bairros da Zona Norte, como a Ilha do Governador, que sofreram pontos de alagamento, mas essa água já foi escoada. O prefeito Eduardo Paes se antecipou também nessa previsão, deu ponto facultativo para a cidade nesta sexta-feira, o que minimizou muito o trânsito aqui na capital fluminense, que foi reduzido em cerca de 90%. Então, o deslocamento dos cariocas foi muito facilitado por causa disso. Ontem, a cidade estava praticamente vazia, o trajeto de volta para casa, fim da tarde, início da noite, quando essa chuva caiu com mais intensidade na capital fluminense, foi feito de forma mais tranquila por conta desse escoamento, dessa antecipação da Prefeitura do Rio. Carla e Renan. Pois é, os nossos ouvintes estão comentando aqui que foi uma decisão acertada, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, de manterem esse alerta e os olhos voltados para o Rio de Janeiro diante dessa previsão. E aí, Priscila, eu vou te perguntar o seguinte, com relação à medição dos volumes acumulados até agora. Nós tínhamos essa previsão de muita chuva concentrada nesse fim de semana, coisa de 300, 400 milímetros. Para que o nosso ouvinte consiga ter uma base de comparação, num mês, nós conversávamos com a Stephanie Toso ontem, no mês de março, a gente tem acumulados de 100 milímetros ao longo de todo mês, abril, um pouco menos. Então, a gente está falando em três vezes a chuva esperada para um mês em alguns dias. A gente já tem um levantamento sobre esse volume que já chegou ao Rio de Janeiro até agora, e nas próximas horas, se a gente mantém essa previsão de um acumulado muito, muito grande? A previsão está mantida, Carla, de um acumulado grande em algumas regiões do Rio de Janeiro. Essa previsão é de cerca de 200 milímetros, principalmente ali nas regiões norte e noroeste. Na região serrana, esse volume é ainda maior. Em Petrópolis, só para se ter uma ideia, foram 270 milímetros só nesta sexta-feira. Então, é um volume muito alto e a expectativa é de que neste sábado e no domingo sejam chuvas bem parecidas com a desta sexta-feira. Então, o alerta é muito alto. Todo mundo com os olhos voltados, todos os órgãos com os olhos voltados para a região serrana e para essas regiões onde a expectativa de um volume de chuva é ainda maior. Ainda mais Petrópolis, onde fez quase um ano, fez um pouco mais de um ano que a gente viveu aquela tragédia que vitimou mais de 200 pessoas. Então, quando esse volume de chuva muito grande cai ali naquela região, o cuidado precisa ser sempre redobrado. O comitê de crise já foi acionado, já está operando também em Petrópolis. Os militares enviados pelo governo federal e também pelo governo do estado, os agentes do governo do estado também já atuam na localidade que já registra mais de 300 pessoas em pontos de apoio em Petrópolis, na região serrana. Carla. E, Priscila, um ponto importante para a gente trazer aqui, essa medida que foi feita pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro e também pelo governador do estado, de se antecipar a eventuais problemas que poderiam acontecer por consequência das chuvas. Você estava falando aqui com os nossos ouvintes que na cidade do Rio a chuva não veio tão forte. É importante que as pessoas não desacreditem as autoridades que em outros eventos como esse venham tomar medidas como essas, de decretar ponto facultativo, enfim, de avisar, olha, vem uma grande quantidade de chuva, a previsão de uma grande quantidade de chuva. A gente fala sempre em previsão, precisão do tempo. Não dá para afirmar com 100% de certeza que vai cair uma grande quantidade de chuva. Então, fica o exemplo do Rio de Janeiro, a gente às vezes critica, muitas vezes critica as autoridades e, nesse caso, pareceu pelo menos uma medida acertada no estado do Rio de Janeiro, fazer esse anúncio, avisar as pessoas que viriam uma grande quantidade de chuva para que elas ficassem em casa e evitassem tragédias e até outros impactos, como você falava aí nas consequências do trânsito. Não foi um trânsito tão ruim numa sexta-feira no Rio de Janeiro, porque as pessoas estavam em casa, foram desencorajadas a ir para a rua adiante da grande quantidade de chuva que poderia cair e atingir a cidade. Obrigada, viu, Priscila? Diga. Eu ia falar justamente com relação a isso, né, essa previsão, né, a gente foi alertado, na verdade, alguns dias antes sobre essa possibilidade de chuva forte, diversos setores, comércios, diversas áreas assumiram, né, tomaram posse desse ponto facultativo, muita gente não foi trabalhar, o trânsito foi reduzido em mais de 90%, então, trafegar pelo Rio de Janeiro, no horário de pico ontem, as pessoas conseguiram chegar mais cedo em casa, chegaram antes da chuva, o que minimizou aí os impactos e evitou muita tragédia também aqui na capital fluminense. Perfeito. Valeu, Priscila. Aqui em São Paulo, o litoral continua com registro de vento forte, volume de chuva que pode ultrapassar os 100 milímetros em 24 horas, também uma grande quantidade de chuva para um único dia. A capital paulista enfrentou chuva ontem por causa de uma frente fria, não foi uma chuva tão forte aqui na cidade de São Paulo. Moradores do Rio Grande do Sul, no entanto, ainda contabilizam os estragos, os prejuízos dos temporais, né, essa frente fria que começou pelo sul do país e já deixou estragos por lá. Quem tem informações para a gente, direto de Porto Alegre, é Eduardo Oliveira. Passado temporal que deixou mais de 1 milhão de pontos sem energia elétrica no Rio Grande do Sul, a mais recente atualização aponta que segue em sem luz, 150 mil pontos no estado. Na área de concessão da CE Equatorial, são 142.346 pontos sem energia elétrica e na área da RGE Sul, são 31 mil pontos sem energia elétrica, desde o temporal que atingiu o estado nessa semana. Nas últimas duas noites, não tem registro de chuvas fortes no Rio Grande do Sul. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em Minas Gerais e no Espírito Santo, a chuva também deve provocar impactos por causa da permanência de um canal de umidade que se estende em boa parte do país. Já áreas do entorno do Centro-Oeste, Norte e Nordeste podem ter acumulados no entorno de 30 milímetros nesse sábado. Quer dizer, não é tanta coisa assim, muito menos do que os 300, 400 previstos para o Rio de Janeiro nesse período. Vamos detalhar um pouco mais o assunto que a gente trouxe aqui na abertura do jornal Band News. O tenente-coronel Mauro Cid está preso de novo. A prisão ocorreu depois do vazamento de áudios revelados pela revista Veja, em que ele afirma ter sido pressionado pela Polícia Federal durante depoimentos que prestou antes do depoimento de ontem. O militar fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, foi homologado esse acordo pelo ministro Alexandre de Moraes. Nos áudios que foram divulgados pela revista, Cid alegou a um interlocutor que não foi identificado, ele não revelou para quem ele tinha mandado aqueles áudios, que Moraes e a Polícia Federal estão com a narrativa pronta. Ontem, Mauro Cid foi intimado a prestar depoimento no STF, foi ouvido por cerca de 30 minutos e não saiu de lá em liberdade, foi detido. Inclusive, houve uma informação divulgada, informação de bastidores, de que ele teria até passado mal ao receber a notícia, teria desmaiado ao saber que seria preso novamente. Ele está agora no batalhão da Polícia, do Exército, onde vai ficar detido. Os advogados de Mauro Cid tentam articular agora estratégias para tentar tirar ele da prisão nos próximos dias. Quem conta mais detalhes para a gente sobre essa história é o Márcio Rocha. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda vai decidir qual a melhor estratégia para que ele seja liberado depois que foi preso por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele prestou depoimento depois dos áudios vazados para a imprensa, em que ele disse que foi forçado a falar o que está na delação premiada assinada por ele com a Polícia Federal. Moraes emitiu um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido logo em seguida, justificando que Mauro Cid descumpriu as medidas cautelares, além de tentar obstruir a justiça. Agora, a validade da delação premiada do tenente-coronel está sobre análise. Na opinião do cientista político e colunista da Band News FM, Fernando Schiller, o novo embrólio causado pela prisão de Mauro Cid pode ter impactos no sistema de justiça brasileiro a longo prazo. É uma situação muito delicada. O risco que eu acho que se tem com tudo isso é uma descredibilização de um processo extremamente importante para o país. Porque é muito importante para o país investigar se houve, quando houve, como houve, uma real ameaça, uma real agressão à democracia brasileira. Agora, se essa investigação é feita fora de parâmetros, sem a imparcialidade rigorosa que é devida pelo Estado e pelos temas de justiça, você pode desacreditar uma investigação e acaba politizando essa investigação. Vamos seguir na atualização dos destaques deste sábado. Informação importante de olho nas contas. O governo Lula bloqueia quase R$ 3 bilhões do orçamento deste ano. Fala, Rafael Procópio. O governo federal anunciou o bloqueio de aproximadamente R$ 2,9 bilhões no orçamento previsto para o ano de 2024. A informação foi divulgada pelo Ministério do Orçamento e Planejamento nesta sexta-feira através do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do primeiro bimestre. O bloqueio é necessário para que as contas públicas sejam adequadas a um novo teto de gastos aprovado no ano passado e que passa a ser cumprido a partir deste ano. Os cortes de gastos deverão ser feitos nas despesas livres dos ministérios, que não têm caráter obrigatório. A necessidade do contingenciamento é fruto também da manutenção da ideia do déficit zero nas contas públicas para o ano. Por mais que seja necessário o bloqueio, o valor veio abaixo das expectativas, muito por conta da alta arrecadação feita no ano de 2023. Bom, deixa eu só chamar aqui os nossos ouvintes, porque falando em arrecadação, nós tivemos nesta semana uma decisão importante no Supremo Tribunal Federal que mexe com a arrecadação ou com a grana da União que diz respeito àquela regra, revisão da vida toda, regras de pagamento para aposentados e pensionistas. Você tem dúvidas com relação a esse assunto? Você ouviu o noticiário por alto, ainda tem muitas perguntas sobre isso e te afeta diretamente ou afeta alguém da sua família? Manda mensagem para cá, porque ali por volta das sete e meia a gente vai ter uma especialista tirando dúvidas com relação aos cálculos agora dos benefícios, aos cálculos de aposentadoria e também de pensionistas. Bem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o déficit fiscal zero depende do Congresso Nacional. O ministro disse que a administração federal ainda busca normalizar as contas depois do que chamou de bagunça em 2022, o último ano da gestão Bolsonaro. Encaminhamos para o Congresso leis relativas à Folha também para ver se moderamos aquilo que foi aprovado para caber dentro do orçamento desse ano. Sempre é uma perspectiva de buscar o equilíbrio das contas. É o que eu sempre falo, meta, hoje a meta é uma lei. O resultado não depende só de fixar na lei o que você quer. Depende de um esforço do Executivo, do Legislativo e do Judiciário em proveito do equilíbrio de contas. Gente, informação importante do Noticiário Internacional. A gente trouxe a informação de um ataque terrorista reivindicado pelo Grupo Terrorista Estado Islâmico em Moscou, na periferia noroeste de Moscou. Foi ontem, no horário local, quase perto de 10 horas da noite, antes de um show. Informações atualizadas dão conta de que subiu o número de mortes. Nesse ataque, o último número era de 90, 93 mortos e agora fala-se em 115 pessoas mortas depois desse atentado terrorista. Uma informação que foi divulgada agora há pouco pela agência de notícias RT, que é financiada pelo governo da Rússia, fala também na detenção de 11 suspeitos por esse ataque terrorista. Quatro dos presos estavam diretamente envolvidos no ataque. Isso é uma informação de agências de notícias da Rússia. 11 pessoas foram levadas, então, detidas pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia num comunicado que foi feito agora há pouco. As imagens desse ataque são devastadoras, assustadoras. As pessoas estavam se preparando para acompanhar um show de rock nesse espaço que tem em lojas. É como se fosse um shopping com um grande teatro e homens mascarados, enfim, com roupas camufladas, entraram ali disparando, fizeram muitos ataques a queimar roupa, atiraram contra essas pessoas. O Estado Islâmico, algumas horas depois do ataque, reivindicou no canal do Telegram a autoria desse ataque em Moscou. Todos os eventos públicos foram cancelados neste fim de semana na cidade. Bem, e ainda no noticiário internacional, Kate Middleton apareceu, anuncia que está tratando um câncer. A Princesa de Gales não fazia aparições públicas já há meses, e sem informações oficiais, tabloides britânicos especulavam sobre a saúde dela, sobre o casamento com o príncipe William. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela disse que precisou de um tempo para processar a notícia do diagnóstico, para contar aos três filhos e também para iniciar esse tratamento. Em janeiro, eu passei por uma cirurgia abdominal em Londres. Em janeiro, eu passei por uma cirurgia abdominal em Londres, e na hora pensaram que não havia possibilidade de câncer. A cirurgia foi bem sucedida, mas testes depois da operação encontraram tumores cancerígenos. Minha equipe médica recomendou uma quimioterapia preventiva, e agora estou no estágio inicial desse tratamento. Foi um choque muito grande. Isso, por exemplo, veio como um enorme choque. Não era o modo como as pessoas gostariam que Kate voltasse a aparecer, voltasse a público. Depois da divulgação desse vídeo, e a Kate pediu para que as pessoas respeitem a privacidade dela, da família também, muitos famosos que haviam até tirado sarro desse sumiço dela, vieram a público também pedir desculpas, e desejar melhoras, uma pronta recuperação para a princesa de Gales. Mas é isso, não era o modo como a gente gostaria que a Kate voltasse ao noticiário. Tem dois pontos importantes nessa história. Uma investigação de um suposto vazamento das condições de saúde dela, uma investigação que está acontecendo em um hospital lá da região. E um outro ponto importante, que é sempre uma questão delicada, que é, essas pessoas públicas, quando recebem um diagnóstico, como um diagnóstico de câncer, será que elas deveriam falar um pouco mais sobre isso? O Palácio não vai divulgar exatamente que tipo de câncer é esse, qual o tratamento exatamente, qual foi a cirurgia que ela foi submetida anteriormente. Então, será que ela não deveria falar, não deveria ajudar outras pessoas, na mesma faixa de idade, ou se é um câncer, sei lá, ginecológico, ajudar outras mulheres? Seria importante debater, talvez, esse assunto para conscientizar as pessoas a respeito dessa condição. Ao mesmo tempo, será que ela tem o direito a essa privacidade, né? Pois é. Pelo fato de fazer parte da família real britânica, que é uma família conhecida em todo o planeta, tem ou não tem, pode ajudar essas pessoas, é... Difícil, né? É difícil, Renan, é algo para ser discutido mesmo. Agora, 7 horas e 24 minutos, no horário de Brasília, a defesa do ex-jogador de futebol Robinho apresenta um novo pedido de liberdade ao Supremo Tribunal Federal para suspender a prisão dele. Ele está encarcerado na Penitenciária 2 de Tremembé, no Vale do Paraíba, no interior do estado de São Paulo. Foi detido depois do STF decidir que ele deve cumprir no Brasil a condenação de nove anos de prisão por estupro. Essa decisão foi decretada pela Justiça da Itália. Os advogados do ex-jogador afirmam que ele só poderia cumprir a pena no Brasil caso tivesse pedido isso à Justiça brasileira. A defesa tenta sustentar com isso e com a lei que impede que brasileiros sejam extraditados. Esse é o segundo pedido de habeas corpus que os advogados apresentam ao STF. Antes de Robinho ser preso, o ministro Luiz Fux negou esse pedido. Há parcerias entre a Justiça brasileira e italiana que permitem o cumprimento de pena no país. Bem, vamos agora ao Paraná porque uma pessoa morreu depois do desabamento do teto de um supermercado. Nós temos mais informações chegando ao vivo agora com o David Musso. Bom dia, David. Oi, Carla. Bom dia para você. Bom dia ao Renan. Todos que nos acompanham. Foram concluídos, nas primeiras horas da manhã de hoje, os trabalhos de resgate no supermercado onde o teto cedeu em Pontal do Paraná, no litoral aqui do Paraná. O boletim do Corpo de Bombeiros aponta para uma morte e 13 pessoas feridas, sendo que duas delas permanecem em estado grave. Esse acidente aconteceu por volta das sete e meia da noite de ontem. A suspeita é que a estrutura que sustentava cinco caixas d'água tenha cedido, provocando o desabamento do teto, como explica o comandante do Corpo de Bombeiros do litoral do Paraná, o Major Fabrício dos Santos. Nós tínhamos várias caixas d'água lá com cinco, com dez, com quinze mil litros da água em torno, aproximado pelas informações iniciais, cinco caixas d'água. Todas elas. Houve um rompimento de toda essa estrutura. São duas lajes sobrepostas com espaço entre elas em torno de dois, três metros e no meio dessas lajes havia uma quantidade de quatro caixas d'água e em cima mais uma caixa d'água de quinze mil litros. O peso estimado dessa estrutura que cedeu supera os 35 mil quilos. Os escombros caíram em cima da área da panificadora e do açougue que ficam na parte dos fundos do supermercado. A estrutura desse espaço foi recém construída e o espaço estava sendo inaugurado ao público nesta sexta-feira. Por conta da abertura, o local recebia um grande número de consumidores. A secretária de Segurança Pública de Pontal do Paraná, Anne Oliveira Brasil Messina, diz que, no momento da queda, grande parte dos frequentadores do espaço conseguiram escapar. Os funcionários do estabelecimento foram os mais atingidos pelo acidente. Então tinha bastante ofertas, teve esse chamamento do público, então tinha um grande número de pessoas, a gente não consegue estimar, mas uma parte só, o final do mercado foi atingido, então grande parte dos clientes que estavam dentro do mercado conseguiram sair. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná segue com os trabalhos no local, mas para a retirada dos escombros, sem a possibilidade de encontrar novas vítimas em meio aos entulhos, segundo afirma a corporação. Um inquérito policial deve ser instaurado para apurar as causas desse acidente. O Superrede, que é o responsável por administrar esse espaço, ainda não se pronunciou à imprensa, apesar dos pedidos da reportagem. Que tragédia, obrigada David pelas informações, era para ser uma festa de inauguração desse mercado, desse novo espaço e infelizmente terminou com uma morte. A gente vai trazer mais atualizações aqui ao longo do dia. Um outro assunto importante deste sábado, a Seleção Brasileira que entra em campo no Amistoso contra a Inglaterra, estreia de Dorival Júnior. Quem tem informações para a gente é a Aline Fanelli. A Seleção Brasileira terá hoje a estreia de Dorival Júnior no comando em Amistoso contra a Inglaterra às quatro da tarde do horário de Brasília no estádio Wembley em Londres. A última vez que o time nacional atuou no palco do jogo foi em 2017, em confronto que terminou empatado por 0 a 0. Dorival cortou cinco jogadores da lista inicial por causa de lesões. O time titular hoje tem cinco estreantes. A Seleção vai a campo com Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá, Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo. A Band News FM transmitirá a Inglaterra e Brasil a partir de 13h20 da tarde com a narração do Marcelo Duó. E daqui a pouco a gente vai conversar com o Duó aqui no Jornal Band News, vai falar com a gente da expectativa para esse jogo, dos nomes escalados, muitos estreantes, a participação, a estreia de Dorival Júnior no comando da equipe e também o Thiago Leme, que está lá na Inglaterra acompanhando e vai trazer detalhes para você, ouvinte da Band News FM. Agora sete e meia. Sete horas e trinta minutos pelo horário de Brasília. Bom dia para você ligado na programação da Band News FM nesta manhã de sábado. Quer saber como é que vai ficar o tempo? Band News. Tempo. O sábado ainda começa nublado na região metropolitana do estado de São Paulo e com esse vento mais fresco. Temperatura que para esse começo de manhã pode ficar em torno de 17 graus e máxima que a tarde não passa dos 22 na capital. Muitas cidades do interior vão ter redução no calorão. Hoje é um dia mais nublado em Ribeirão Preto, Franque, com temperaturas que já não passam dos 27. Litoral ainda segue na condição para uma chuva fraca moderada, só que mais persistente. E devido a esse tempo nublado, a falta de sol, a máxima não passa dos 24 graus. Tenha atenção ainda voltada para o litoral norte porque as proximidades ainda com rio e minas podem receber volumes um pouco mais elevados e até alguns temporais localizados durante esse fim de semana. Stephanie Toso da Climatempo. Renan, deixa eu dividir com você uma coisa interessante que aconteceu comigo e eu fiquei um pouco indignada que é a seguinte, estava dando uma olhada nos meus e-mails e tal, ontem à tarde barra à noite e aí eu encontrei um e-mail dizendo assim, atenção, alerta de tempestade, alerta de temporal, fica esperto. Ah, eu recebi também. Sabe de quem que era? Da Enel. Eu falei, vem cá, atenção você, fica esperto a você, Enel, porque a gente teve problema de falta de luz ao longo de toda essa semana e teve o quê? Um dia de chuva forte só, né? Só um dia de chuva forte. Aqui, alerta de chuva, ponto de exclamação. Olá, fique atento. Com alerta da meteorologia para a possibilidade de tempestades com rajadas de vento até o dia 23, a Enel acionou seu plano de emergência e estará mobilizada ao longo de todo o fim de semana com reforço das equipes em campo e dos canais de atendimento para eventuais ocorrências no fornecimento de energia na sua região. Ufa! Isso traz algum alívio, Renan? Isso aqui não era obrigação da companhia? Sim, é um aviso basicamente de, olha, talvez você vai ficar sem energia porque a gente não vai conseguir dar conta, porque vai chover bastante. É basicamente isso. A gente vai falar ainda mais sobre esse assunto aqui hoje nesse sábado porque tem injustiça. luz sempre faltou, né? Antes quando era a Eletropaula, enfim, em outras regiões do país, quando falta luz, a companhia distribuidora que fornece energia tem problemas quando chove. Tem relação com os cabos, com os fios, com as árvores que caem, tem a ver com as prefeituras, com a administração de maneira geral. Mas uma grande questão é o tempo para resolver essa questão, a quantidade de equipes disponíveis para conseguir restabelecer energia e esse é um dos pontos que a gente vai abordar já já numa entrevista para falar justamente sobre a qualidade desse serviço que a Enel presta não só aqui em São Paulo mas também em outras regiões do país. Exatamente, por volta ali das 9 horas da manhã a gente tentar entender, né? O que está acontecendo e por que demora tanto. Neste sábado e domingo tem feirão na fábrica da GM e quando os portões se abrem é a certeza de fechar o melhor negócio do ano. Onix com taxa zero em até 36 vezes e mais, versões a partir de 79.990. É isso mesmo, Onix a partir de 79.990. E mais, tracker com preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 vezes. Não perca, acelera para o feirão e aproveita. É só neste sábado e domingo na fábrica da GM em São Caetano do Sul. Consulte condições. Paz no Trânsito começa por você. Chevrolet. Lollapalooza, Renan Suqueviz. Está vindo a minha voz? Está saindo? Estou. É que estava muito alto o som, né? Desculpa, gente. Estou um pouco desregulada ainda neste sábado. Vamos falar do transporte para se chegar até o autódromo de Interlagos. A Isabela Mota, desde ontem, acompanhando todas as informações do Lollapalooza, vai contar para a gente. Como é que faz para chegar, Isa? Durante o Lollapalooza deste ano, as linhas de metrô e trens vão ficar abertas 24 horas para desembarque. O serviço vale para todos os dias do festival, de sexta a domingo, e é uma parceria entre a CPTM, a Via Mobilidade e o metrô. A estação autódromo da linha 9 Esmeralda vai estar aberta sem pausa ao longo do final de semana. As demais estações das linhas 4, 5, 8 e 9 estarão abertas para desembarque e integrações de 24 horas nos dias do evento. Existem também outras opções de transporte, como o trem expresso. O trajeto é feito a partir da estação Pinheiros da linha 9 e segue sem paradas até a estação Autódromo. O ticket de R$ 30 dá direito à ida e volta pelo trem. O Loll Express, serviço de ônibus urbano comum, vai contar com quatro pontos de embarque na cidade, com desembarque na rua José Carlos Pati, em frente ao portão A. O valor varia de R$ 30 a R$ 35 de acordo com o local de embarque e as saídas dos ônibus serão das 9 da manhã às 4 da tarde. Você pode comprar a passagem no site do Lollapalooza. Ah, e não esquece, as ruas do entorno do Autódromo de Interlagos estão bloqueadas para entradas de veículos não identificados, incluindo carros de aplicativo Itacos. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac Bem rapidinho aqui só para registrar a mensagem do hum, qual será o nome dele? Fabi Fabi Bri Será que é Fábio Brito? Rodrigo, tá? É que tá Fabi Bri sei lá, Fabrício Fábio Brito não, é Rodrigo Rodrigo Fabri Rodrigo Fabri tá, Rodrigo ele trouxe aqui um alerta de acidente grave na Castelo no sentido São Paulo na altura do quilômetro 26 são dois caminhões ele diz que é um né, uma colisão envolvendo os dois caminhões e uma das cabines tá destruída Obrigada Rodrigo valeu pela sua informação e já tá chegando viu mais dúvida aqui dos nossos ouvintes com relação a ao F não ao INSS né aos aposentados pensionistas e a decisão dessa semana aqui do Supremo Tribunal Federal agora 7h36 Lange News FM Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italaque Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italaque Lá em casa tem sabor Italaque No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italaque Nos próximos 20 minutos você vai ouvir as notícias mais importantes até agora Oferecimento Italaque 7 horas 37 minutos pelo horário de Brasília Uma decisão do Supremo Tribunal Federal derruba a chamada revisão da vida toda É uma decisão tomada nessa semana que define que aposentados e pensionistas não podem mais escolher pela regra mais benéfica em cada caso né e que a regra de transição do fator previdenciário é obrigatória Foram 7 votos a 4 por essa definição que desfaz uma decisão anterior de 2022 e com essa decisão dos ministros pode haver uma arrecadação de cerca de 480 bilhões de reais para as contas públicas para a União e a gente vai falar mais sobre esse assunto que é um tanto quanto árido para muitos mas é de muito interesse para outros tantos e por isso nós vamos conversar agora com a mestre em direito previdenciário pela Fundação Getúlio Vargas Tônia Galetti professora Tônia muito obrigada por estar conosco aqui nessa manhã de sábado antes da aula que a senhora vai dar daqui a pouquinho a partir das 8 horas da manhã porque já são muitas as dúvidas chegando aqui por parte dos nossos ouvintes eu queria só começar perguntando com relação ao prazo para se entrar em vigor essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal e também queria pedir para que a senhora explicasse um pouco mais essa decisão bom dia mais uma vez bom dia a vocês a todos que nos ouvem nos assistem é um prazer estar aqui com vocês de fato é um assunto muito árido a gente vai tentar aqui explicar de forma mais simples possível a revisão da vida toda se aplica às pessoas que se aposentaram depois de 90 se aplicaria às pessoas que se aposentaram depois de 99 e que trabalharam antes de 94 porque nesse período houve uma legislação uma alteração na constituição e depois uma lei que estabelecia que para o cálculo só seriam utilizadas as contribuições a partir de julho de 94 e aí essa tese veio justamente no sentido de pedir ao judiciário que olhasse para essas pessoas com mais carinho para quê? para falar o seguinte olha se quem entra agora pode usar todas as contribuições no cálculo eu que já estava também tenho esse direito todo o judiciário brasileiro foi dando ganho de causa essa tese inclusive o Supremo Tribunal Federal e o que aconteceu numa manobra jurídica eles reverteram a própria decisão então no final de 2022 o Supremo tinha dado ganho de causa às pessoas e agora o que eles fizeram? Eles julgaram um outro processo e esse outro processo na forma que eles julgaram acaba com a tese da revisão da vida toda então isso faz com que as pessoas não terão direito a mais a revisão da vida toda a revisão em si não foi julgada novamente pelo Supremo está pendente lá um julgamento de um recurso são os embargos de declaração que era só para modular os efeitos daquela decisão ou seja dá os parâmetros né quem alcança como faz e tal agora nós precisamos quem já entrou na justiça precisa aguardar os próximos passos dessa desse desse episódio dramático para ver como que o Supremo Tribunal Federal vai agir se ele vai simplesmente numa canetada encerrar todos os processos o que não é de praxe ou se ele vai fazer um julgamento formal daqueles embargos que estão lá parados dizendo olha com base no outro julgamento deu errado ninguém mais vai ter direito à revisão da vida toda então os processos individuais que estão tramitando na justiça e muitos estão suspensos inclusive voltarão a andar para que o juiz encerre os processos então tem dois cenários importantes né os processos que estão tramitando e pessoas que já recebem a aposentadoria com a revisão mensagem do nosso ouvinte Ricardo Camargo ele diz meu pai já recebe a aposentadoria com revisão da vida toda com a decisão do Supremo ele perde esse direito? Olha Ricardo de fato esse é um problemão que infelizmente eu ainda não tenho resposta mas que o que pode acontecer tá o INSS provavelmente vai entrar com uma ação recisória para cancelar essa concessão que seu pai já vem recebendo e há um risco deles pedirem de volta o que já recebeu como aconteceu em outras oportunidades então o que nós temos pensado os advogados a gente que advoga para entidades para sindicatos para institutos é entrar na justiça entrar no Supremo Tribunal Federal para que isso não ocorra mas vejam ainda é uma incógnita e nós não sabemos o que vai acontecer e tem mais uma situação que eu gostaria de alertar a todo mundo que pode ser que tenham pessoas aqui preocupadas com isso quem entrou na justiça e não tem o que nós chamamos de justiça gratuita ou seja pagou aquelas custas para fazer o processo estas pessoas podem vir a ser condenadas a pagar honorários sucumbenciais que palavrão é esse na verdade é o honorário do advogado da parte que venceu a ação o INSS e também estamos pensando em medidas para atuar nesse sentido para que essas pessoas não sejam punidas duas vezes perdendo a ação que elas já tinham ganhado e tendo que pagar advogado do INSS professora e quem ainda não fez não entrou com esse processo de revisão por exemplo o Carlos Brito mandou mensagem dizendo que se aposentou com 35 anos de contribuição ele tinha só 50 anos de idade na época contribuiu por mais 10 quando tinha mais para frente ele pergunta se vale a pena fazer a revisão para a vida toda como é que ele faz para consultar um especialista e diante dessa decisão do STF se de fato ele vai poder fazer é então isso é bem importante mesmo Carlos porque as pessoas não podem não devem mais entrar com a ação da vida toda com essa revisão específica porque nós já sabemos que deu errado então vai perder tempo vai gastar dinheiro criar uma expectativa desnecessária e ainda pode vir até a receber uma uma condenação por litigância de má fé ou seja você sabe que não vai ter direito e mesmo assim está entrando com a tal da revisão o que eu recomendo para todo mundo que já é aposentado é que procure um especialista para revisar a sua aposentadoria e ver se foi cometido algum erro pelo INSS e aí assim um parênteses da revisão da vida toda quando nós analisamos no escritório de cada dez análises que eu faço de aposentadorias concedidas sete possuem erro então não necessariamente você precisa Carlos e demais ouvintes de uma tese de uma revisão assim de tese para conseguir melhorar o seu benefício às vezes a gente encontra erros importantes cometidos pelo INSS na concessão para poder revisar esse benefício e melhorá-lo a única coisa é que a gente tem que correr porque é um prazo aí para a gente fazer isso mas de todo modo eu recomendo procurar um especialista na área para poder fazer isso com cuidado e carinho caramba professora fiquei bem espantada com esse número de cada dez sete tem erros que tipo de erros são esses e quanto é que o pensionista o aposentado o pensionista perde nessa brincadeira olha realmente alarmante eu falo com bastante tranquilidade de anos trabalhando com isso e com volumes muito grandes porque eu assessoro o sindicato nacional dos aposentados então tem um volume muito grande esses números vão desde trinta quarenta reais a mais no benefício até mil dois mil reais a mais é muito casuístico se é muito caso a caso esses erros são erros de índices períodos não computados na aposentadoria o INSS simplesmente ignora um determinado período isso muda o cálculo da pessoa muda o valor da aposentadoria então de cada dez sete tem erro e desses sete que tem erro quatro com erros com valores financeiros importantes para o cidadão os demais às vezes são erros ou de valor muito pequeno ou que não tem valor é um erro formal mas que não se reverte em benefício financeiro por isso que eu sempre digo gente por mais que vocês possam entrar com pedido de aposentadoria sozinhos ou até pedir uma revisão sozinhos não é adequado porque o direito previdenciário ele é muito cheio de detalhes muitas regras foi mudando muito ao longo do tempo então é preciso um olhar bem cuidadoso para que possa ser feito um pente fino mesmo uma lupa em cima desse benefício e conseguir eventualmente melhorá-lo para a pessoa professora a senhora deve imaginar que a repercussão entre as pessoas afetadas não é boa as pessoas estão com um sentimento de injustiça os aposentados ou pessoas que tem pai mãe que estão aposentados a gente lê algumas das mensagens aqui tem outras que a gente nem vai conseguir dar conta de ler aqui no ar mas que são mensagens de pessoas que estão se sentindo injustiçadas o argumento dessa decisão é para evitar um gasto excessivo aos cofres públicos a gente está falando também do Brasil um país que tem envelhecido bem uma grande parcela da população chegando a essa faixa de idade que pode se aposentar essa medida de fato ajuda nessa economia é benéfica aos cofres públicos como a gente pode entender ou explicar essa decisão tomada pelo STF ela é efetiva? olha eu estou com o mesmo sentimento duplamente tanto pelos meus clientes pelas pessoas que não são meus clientes mas que estavam utilizando essa tese quanto pelo fato deu mesmo a ter feito essa tese há anos atrás e agora vê ela indo por água abaixo e essa tese ela era uma medida muito de justiça porque as pessoas regra de transição gente quando é feita no direito previdenciário quando há mudança na lei previdenciária é para prejudicar menos aqueles que estão no meio do caminho é como pensar num jogo de futebol você já está lá no segundo tempo jogando eles mudam todas as regras do jogo e isso vai bagunçar tudo então regra de transição é para isso é para minimizar o impacto dessas mudanças para quem já estava jogando para quem já estava contribuindo para quem já estava trabalhando e nesse caso específico a regra de transição foi pior do que a regra definitiva criada lá pela emenda constitucional número 20 de 98 então esse sentimento de indignação ele é real as pessoas não precisam ficar envergonhadas porque o argumento para ter feito toda essa manobra e negar ele é um tanto quanto mentiroso não totalmente eu explico por quê porque nem o INSS sabe dizer quantas pessoas de fato teriam direito a essa revisão qual seria de fato o impacto financeiro por quê porque é preciso gente fazer cálculo e análise caso a caso pela experiência que nós temos de cada de novo de cada 10 pessoas que buscam a revisão da vida toda metade é que de fato teriam direito então não são todas as pessoas e essas pessoas que teriam direito para nem todas elas seria interessante a revisão por quê porque se ela ganhava mais antes de julho de 94 provavelmente é bom para ela a revisão se ela ganhava menos do que ganhava após 94 ou seja se ela ganhava de repente o salário mínimo por muito tempo talvez esse cálculo diminua o valor da aposentadoria então vejam não são 400 e tantos bilhões de economia é muito infinitamente menos do que isso de todo modo o que mais me deixa desesperançada não é nem o não que nós ouvemos porque digamos assim uma tese não é um erro certo é uma tese é uma interpretação da norma e o judiciário pode não concordar com a gente até aí a gente tem que aceitar o que me deixa muito indignada e muito entristecida é nós não termos segurança não termos certeza de que ao chegar na justiça nós teremos uma resposta rápida e coerente e que não vai mudar o sabor do vento então essa falta de confiança no estado brasileiro no judiciário é que de fato nos deixa muito entristecida e a todos nós eu acredito devendo fazer com que nós reflitamos sobre isso porque esse modelo não está cumprindo a função essencial para que o estado existe para pacificar os conflitos e parece que o estado brasileiro está falhando miseravelmente nessa tarefa olha o que tem de ouvinte pedindo contato da professora é brincadeira a gente vai passar daqui a pouquinho mas professor eu queria puxar aqui para um outro ponto para a pessoa que está contribuindo nesse momento porque nós tivemos a reforma trabalhista teve muita gente abrindo empresa teve muita gente virando micro empreendedor individual e agora contribui com aquele mínimo para a previdência social queria te perguntar com relação ao cenário das aposentadorias no Brasil daqui a algumas décadas 20 30 anos o que é que quem está ralando nesse momento da vida profissional vai encontrar logo ali na frente nem é tão mais para frente em pleno sábado essa hora da manhã você quer que eu seja doente para as notícias não tem jeito é isso mesmo olha o cenário é muito perigoso e eu explico por que em 2017 tivemos a reforma trabalhista como você falou em 2019 a reforma previdenciária que mudou também muitas regras e tudo mais mas a principal você disse tudo foi a reforma trabalhista que fez com que muitos trabalhadores não só continuassem na informalidade como de lá não saiam mais e isso vai fazer com que a gente não tenha previdência longeva porque nós temos um sistema em que quem está trabalhando hoje financia quem está aposentado e se nós não tivermos pessoas trabalhando e contribuindo nós não teremos recursos para pagar para financiar os benefícios das pessoas que estejam aposentadas então primeira coisa que a gente tem que pensar para quem está lá falando trabalhando e fazendo suas contribuições não importa que é sobre um salário mínimo o que mais para você planejar o seu futuro é preciso fazer um planejamento previdenciário é preciso olhar a fotografia da sua vida laboral entender a situação e corrigir o que for possível agora porque lá na frente quando você mulher tiver 62 anos ou você homem tiver 65 anos muitas coisas são difíceis de serem corrigidas porque a empresa não existe mais porque você não tem mais as notas fiscais de serviço porque você perdeu os documentos enfim tudo acontece né gente é a lei de Murphy se aplica totalmente nesse momento da vida então o importante é você ir se preparando ao longo do tempo primeira coisa faça um cadastro de vocês no meu INSS que é o aplicativo do INSS tanto no celular quanto na na internet né no computador para que você possa ter acesso às suas informações feito esse cadastro vai gerar uma senha de preferência façam com gov.br com o máximo de segurança possível vocês conseguem olhar o KINIS de vocês KINIS é um documento que chama Cadastro Nacional de Informações Sociais lá tem toda sua vida laboral as empresas que você trabalhou os serviços que você prestou as contribuições que você fez detalhe sórdido esse KINIS quase sempre está errado ou com algum problema tchau professora desculpa foi demais para um sábado não brincadeira professora então é preciso arrumar esse documento ao longo da vida laboral para também com base nisso planejar o futuro isso é muito importante mesmo professora tem uma pergunta aqui do Gabri a senhora é um fenômeno um fenômeno pop eu nunca vi tanta mensagem pedindo contato de um entrevistado quanto agora impressionante sério mas fala muito fácil a gente está conseguindo compreender bem a gente falou no começo era um assunto muito árido mas está bastante fácil de entender inclusive a gente está ficando um pouco triste porque está sendo muito claro tem uma pergunta rapidinha aqui do Gabriel ele queria saber se essa decisão do STF da revisão da vida toda afeta também quem tem pensão pós-morte recebe pensão pós-morte então essa decisão do STF em relação à revisão da vida toda afeta todo mundo que tenha entrado na justiça pode ser pensionista ou o próprio aposentado tá então afeta todo mundo quem não pediu não pode pedir mais ou não deve pedir mais e quem já pediu só precisa aguardar mais um pouco para a gente saber como que vai se dar a finalização desses processos então tanto faz se é pensionista quanto se é aposentado então afeta geral perfeito professora professora Tônia Galetti mestre em direito previdenciário pela fundação Getúlio Vargas eu vou pedir para que a senhora dê assim com bem pausadamente os seus contatos para que os nossos ouvintes possam anotar agora e olha acho que vai deve chover mensagem aí para vocês nas próximas horas ou nos próximos dias porque essa entrevista também vai ficar no nosso YouTube no YouTube da Rádio Band News FM por favor professora muito bom olha só vocês podem me localizar nas redes sociais como Tônia Galetti Tônia sem acento Galetti com dois L's G-A-L-L-E-T-I eu também coordeno o departamento jurídico do Sindicato Nacional dos Aposentados que está no Brasil inteiro então vocês conseguem me achar achar todo o trabalho que a gente faz no sindicato e nas redes sociais vocês também me localizam meu e-mail é antoniagaletti arroba gmail.com vai ser um prazer orientá-los e bater um papo com cada um de vocês e quem sabe a gente não faz um programinha com tira dúvidas aqui na Band News para ajudar tantas pessoas que têm dúvidas aí sobre aposentadoria e tudo mais eu acho ótimo vai render demais eu sabia ontem quando a gente abordou esse assunto aqui falei Sandro Badaró vamos encontrar uma pessoa e pelo jeito encontramos né a pessoa perfeita para tirar essas dúvidas dos nossos ouvintes só não manda mensagem agora porque a professora tem aula a partir das oito da manhã manda depois da aula eu perdi uma revisão da vida toda eu tenho que dar aula né gente Tônia Galetti mestre em Direito Previdenciário pela FGV muito obrigado por conversar com os ouvintes da Band News FM nessa manhã de sábado até uma próxima viu eu que agradeço um abraço para vocês bom final de semana para nós só repetindo gente Galetti Tônia G-A-L-L-E-T-I 7,58 Em 20 minutos você ouviu as notícias mais importantes do momento Oferecimento Italac no Brasil inteiro tem Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac Você que ama automobilismo sabe bem que velocidade faz toda a diferença então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil Multicampeão no Speedtest Saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes seus documentários seus games e é claro suas corridas com a melhor conexão aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br afinal com a Claro você se conecta mais com a velocidade Claro você merece o novo Falta um minuto para as 8 horas da manhã tem Lollapalooza hoje a gente estava falando agora há pouco da movimentação no Autódromo de Interlagos atenção no deslocamento por ali mas tem mais shows na cidade de São Paulo vamos passar pela programação de hoje a gente ouviu mais cedo a Carla tocou Kings of Leon a banda vai substituir a Paramore que cancelou a participação em janeiro hoje ainda tem Titans 30 Seconds to Mars Xamã, Manu Gavassi Kevin Ucriss Tulipa Ruiz e Supla come on kids e ainda hoje em outras regiões da cidade há mais apresentações então atenção também para o trânsito para o processo seletivo basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula a aplicação da prova com redação será no dia 26 de maio a partir da 1 da tarde com abertura dos portões a partir do meio dia o início das aulas está previsto para o fim de julho deste ano estou abrindo rapidinho aqui o mapeamento de trânsito na cidade porque é um pouco mais cedo na cidade na região metropolitana enfim um pouco mais cedo o nosso ouvinte trouxe aqui um destaque de acidente grave na rodovia Castelo Branco no sentido de São Paulo em geral a capital paulista tem boas condições de tráfego nesse momento estou observando aqui corredor norte e sul está tudo fluindo relativamente bem o que mais a gente tem marginais com o trânsito marginal do Rio Tietê está verdinha verdinha aqui no nosso mapeamento marginal do Rio Pinheiros também agora na Caistelo bem na passagem ali por Barueri o nosso ouvinte falou altura do quilômetro 26 então teve um acidente uma colisão envolvendo dois caminhões e segundo o nosso ouvinte a coisa foi destruiu ficou bem danificada a cabine de pelo menos um dos caminhões e tem um outro acidente nas estradas agora na rodovia Regis Bittencourt aviso que acabou de chegar um acidente na altura do quilômetro 555 na altura de Barra do Turvo sentido Curitiba a interdição de faixas agora a faixa da esquerda e também a faixa central o tráfego está fluindo nesse momento pela faixa da direita com lentidão já há equipes da concessionária nesse trecho não há detalhes do acidente quantos veículos se envolveram se aferidos nessa batida mas a informação importante que a gente tem agora é de interdição de faixas duas faixas interditadas nesse momento na altura do quilômetro 555 em Barra do Turvo sentido Curitiba neste sábado e domingo tem feirão na fábrica da GM e quando os portões se abrem é a certeza de fechar o melhor negócio do ano Onix com taxa zero em até 36 vezes e mais versões a partir de 79.990 é isso mesmo Onix a partir de 79.990 e mais tracker com preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 vezes não perca acelera pro feirão e aproveita é só neste sábado e domingo na fábrica da GM em São Caetano do Sul consulte condições espasmo trânsito começa por você Chevrolet pra quem acordou abriu o olho até ligou na Band News FM foi pra cozinha fazer um cafezinho mas não botou o pé pra fora de casa ainda não botou o nariz pra fora de casa são 17 18 graus de temperatura marcando os termômetros nesse momento máxima em torno dos 20 tá? não vai subir muito mais do que isso que tá agora não chuvisco pela manhã tem possibilidade de chuva no período da tarde então vai ser esse sabadinho chechelento mesmo mas tão gostoso né nossa a gente tava sentindo uma falta disso né chuveiro Lorenzetti trabalhou hoje cedo viu pra ter aquela água quentinha dando uma dando aquele refresco pro ventilador né pro Britânia que tava ali gritando nas últimas semanas 8 e 7 Ai nossa eu tô tão preocupada o que aconteceu? Ai meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje Jana ainda são 6 horas da tarde relaxa e você contratou o velho Suri lembra? com as chaves inteligentes dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri ligue agora mesmo para 0800 1010 360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto protegemos o que realmente importa nos próximos 20 minutos você vai ouvir as notícias mais importantes até agora oito e oito oito e oito pelo horário de Brasília seis pessoas morreram durante a chuva forte que atingiu o estado do Rio de Janeiro de acordo com um corpo de bombeiros pelo menos três pessoas ainda seguem desaparecidas e outras 90 foram resgatadas com vida pelos militares segundo o governo do Rio mais de 270 milímetros de chuva foram registrados em Petrópolis o equivalente a 270 litros de água por metro quadrado mais de 50 municípios emitiram alertas por causa da previsão de fortes chuvas para esse fim de semana no norte e nordeste do estado a previsão de 200 milímetros de chuva somente para este sábado capital fluminense volume de chuva foi menor do que o esperado até agora e a gente espera que nada de mais grave aconteça gente infelizmente aumentou o número de mortos depois do desabamento do teto de um supermercado no Paraná vamos voltar para Curitiba acionar o David Musco que tem mais informações para a gente fala David mais duas vítimas foram localizadas nos escombros desse supermercado onde o teto cedeu em Pontal do Paraná no litoral aqui do Paraná o boletim divulgado agora pelo corpo de bombeiros militar aqui do estado confirma a morte de três mulheres e outras 12 pessoas feridas o comandante do corpo de bombeiros do litoral Major Fabrício Frasato dos Santos afirma diferente do que foi dito anteriormente que não está descartada a possibilidade de encontrar novas vítimas ainda nós temos uma estrutura colapsada de uma área aproximada de 30 metros quadrados que pode ser que nós tenhamos ainda vítimas embaixo esse trabalho é um trabalho demorado um trabalho cuidadoso cauteloso estamos entrando nesse momento com materiais um pouco mais pesado para livrar as estruturas pesadas que porventura possam estar sobre essas vítimas então nesse momento o nosso trabalho é um trabalho de retirada de material retirada desses escombros A estrutura do supermercado foi recém construída e esse espaço como a gente disse antes por aqui estava sendo inaugurado ao público nesta sexta-feira por conta dessa abertura dessa inauguração o local recebia um grande número de consumidores com a necessidade de prorrogar os trabalhos as autoridades têm pedido para que as pessoas evitem a região do supermercado o que tem acontecido com bastante frequência número de curiosos de pessoas que também procuram para saber notícias em relação às vítimas segue bastante grande esse movimento ali no entorno desse supermercado o super rede que é o responsável pela administração desse espaço permanece sem falar nada sem dizer nada à imprensa sobre esse ocorrido Obrigado David pelas informações espaço aberto para a nossa reportagem no Paraná com atualizações sobre esse caso A incidência de casos de dengue no Brasil é mais do que o triplo do índice que especialistas consideram alto o país tem quase mil casos de dengue para cada 100 mil habitantes só lembrando que epidemia se dá se considera a partir de 300 casos para cada 100 mil habitantes a gente está falando de quase mil casos para cada grupo de 100 mil habitantes mais informações agora com o Bruno Maron O Brasil atinge a marca de 2 milhões de casos prováveis de dengue segundo o Ministério da Saúde dos 2 milhões e 100 mil brasileiros que apresentaram sintomas da doença quase metade 980 mil tiveram confirmação para a dengue até o momento são 682 mortes pela doença em todo o país e outras 1.082 estão em investigação Minas Gerais registra o maior número de casos prováveis com 690 mil dos quais 260 mil estão confirmados o estado mineiro o estado mineiro soma 116 óbitos confirmados para a arbovirose e mais 418 em investigação Minuto da velocidade 3 equipes diferentes nas 3 primeiras posições do grid do grande prêmio da Austrália pole position para Max Verstappen da Red Bull Carlos Sainz da Ferrari larga em segundo o terceiro do grid é Lando Norris da equipe McLaren A corrida terceira etapa do Mundial de 2024 acontece na madrugada deste sábado para domingo largada prevista para uma da manhã do horário de Brasília 8 horas 13 minutos pelo horário de Brasília Bom, ontem o Renan Suquevisto estava contando a tarde chegou essa informação chocante de um atentado a uma casa de shows pertinho de Moscou na Rússia no momento em que isso aconteceu logo na sequência eram 40 mortos ontem à noite 60 mortos agora pela manhã já são mais de 100 mortos confirmados pelas autoridades locais muitos feridos também porque esses terroristas entraram armados nessa casa de shows chamada Crocos City Hall que fica ali pertinho de Moscou abriram fogo contra as pessoas atingiram essas pessoas que estavam ali para acompanhar uma apresentação musical a queimar roupa e por isso a gente tem esse número muito alto de vítimas de pessoas que morreram e é um número que ainda pode subir infelizmente e a gente vai conversar agora com um jornalista brasileiro que vive em Moscou e que vai contar para a gente como é que está a condição de momento a tensão toda a repercussão em torno desse fato trágico é o atentado mais grave ocorrido na Rússia nos últimos anos Fábio Aleixo Fábio muito obrigada por nos atender bom dia para você que horas são aí em Moscou agora? Oi bom dia para vocês boa tarde aqui na Rússia são duas e quatorze da tarde temos seis horas de diferença com o Brasil claro como vocês disseram desde ontem à tarde no Brasil ontem à noite aqui na na Rússia essa notícia trágica esse ataque terrorista nesse local chamado Crocos City Hall um lugar que até quem trabalhou na Copa do Mundo os jornalistas que vieram devem lembrar porque ele fica exatamente ao lado de onde estava localizado em 2018 é um complexo grande que tem shopping casa de show hall de exposição exatamente nesse lugar estava localizado o IBC o International Broadcast Center é nesse complexo grande um complexo super moderno que agora a casa de show as imagens já tem totalmente destruída com o incêndio que aconteceu depois desse ato terrorista e claro as mortes no momento as últimas informações são de 115 mortes o que eu posso dizer em Moscou hoje é um clima não só em Moscou mas em toda a Rússia é um clima de muito de luto uma tragédia nacional a gente tem vindo mobilização muitas pessoas aqui em Moscou se abriam 4 ou 5 locais para doação de sangue desde as primeiras horas da manhã pessoas nas filas para doar sangue as autoridades disseram que nesse momento não há falta de sangue mas é claro que para atender essas vítimas tem mas esse banco de sangue precisa ser reposto de alguma maneira então a gente vê muita solidariedade das pessoas nesse momento um dia chuvoso aqui em Moscou hoje mas mesmo assim as pessoas nas filas desses centros de doação de sangue hospitais e tudo mais para poder fazer essas doações aqui em Moscou hoje todos os atos públicos esportivos tudo foi cancelado adiabem inclusive até no âmbito esportivo na segunda-feira terem um amistoso entre a seleção russa que segue suspensa pela FIFA e o Paraguai um jogo também que era visto até como uma maneira de mostrar que a Rússia não está isolada no campo esportivo esse jogo por causa desse ataque terrorista foi cancelado na segunda-feira todos os eventos cancelados então é um momento de muita consternação em várias embaixadas de vários países aqui em Moscou o pessoal levando flores fazendo manifestações embaixadas da Rússia por todo mundo também recebendo alguns pontos podemos dizer pontos históricos turísticos de outras cidades aqui na Rússia recebendo também flores pessoas colocando brinquedos porque também teve muitas crianças que estavam envolvidas nisso aí então agora essa questão a área onde aconteceu o atentado onde ela está totalmente isolada polícia bombeiro tudo ainda todo mundo trabalhando nos escombros tudo mais e claro tentando ainda achar a possibilidade talvez que se encontrem novos novos corpos hoje disseram que encontraram mais de 40 corpos dentro ainda do local do ataque terrorista de ontem então é essa notícia muito triste pegou todo mundo de surpresa até porque faz seis anos que eu moro em Moscou e até sempre muito tranquilo nunca teve nenhum ataque terrorista de grande escala aqui em Moscou o último ataque grande escala terrorista havia sido em 2011 quando explodiram bomba no aeroporto de Domodedovo chamadas viúvas negras na época mais de 35 mortos mas tinha sido a última vez que um atentado terrorista tinha acontecido um pouquinho depois se não me engano em 2017 em São Petersburgo numa estação de metrô também tinha tido uma explosão de bomba mas dessa dessa magnitude de entrarem atirando aqui em Moscou é muito muito raro muito difícil de você ver e de acontecer então tem isso então assim também as estações de metrô estão com como se posso dizer a segurança reforçada todo mundo sendo então é um clima assim de tensão e também de luto pelas pelas vítimas né desse infeliz atentado que ocorreu ontem à noite a informação que a gente viu agora das agências de notícias aí da Rússia apontavam para a detenção de suspeitos de dos supostamente envolvidos nesse ataque terrorista reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico não havia nenhuma informação desses autores desse atentado ontem e aí agora a investigação está avançando nesse sentido na detenção dessas pessoas que informações você ouve por aí com relação a isso e também uma outra informação que foi divulgada ainda ontem quando o ataque aconteceu de que o governo americano a inteligência americana já tinha alertado para um possível ataque para atuações de grupos terroristas na Rússia é um assunto que tem repercutido por aí a investigação agora do que causou de como essas pessoas tiveram acesso como planejaram esse atentado então por enquanto ainda é muito acho que é muito preliminar aqui por enquanto essa hipótese ou essa reivindicação do Estado Islâmico ela ainda de fontes oficiais fontes governamentais ela ainda não é confirmada por ninguém ninguém ainda sabe muito bem o que está acontecendo o governo que não confirma isso houve hoje já a detenção dizem de 15 pessoas sendo 4 que estavam envolvidas diretamente no ato houve questionamentos já alguns vídeos circulando aqui nos canais de Telegram já também nas mídias estatais de interrogatório alguns desses possíveis suspeitos onde eles falam que receberam dinheiro mas eles não dizem muito claramente o que é então é muito ainda difícil de de saber o que está acontecendo nesse nesse momento só que houve essa prisão teoricamente suspeitos que teriam cometido esse ato foram presos na região de Bryansk que é quase a fronteirista com a Ucrânia estariam se dirigindo para lá mas ainda é muito muito preliminar mas a questão do ataque do Estado Islâmico de forma oficial aqui na Rússia ainda ninguém ninguém comenta é só esse comunicado que teoricamente foi feito via uma agência oficial do Estado Islâmico reivindicando e só fora isso não tem mais nada então em avanças as investigações precisamos ver ainda não teve nenhuma manifestação oficial por parte do presidente Vladimir Putin pode ser que dentro das próximas horas ele faça um discurso em cadeia nacional mas seguem as investigações ninguém sabe ainda muito bem o que aconteceu daqui a pouco acho que esses vídeos aí as agências internacionais de notícias começarão também a publicar esses suspeitos do ataque sendo detidos e o interrogatório com eles mas ninguém mas eles também não deixam muito claro de onde partiram as ordens ou como se realizou como que foi tudo mais era a minha próxima pergunta mesmo se Vladimir Putin já se manifestou o Fabio você estava contando que hoje obviamente a rotina está muito alterada muito diferente não só na capital Moscou em todo o país há uma comoção muito grande mas eu queria saber com relação a rotina de quem vem vivendo na Rússia nesse momento em que o governo pela primeira vez nessa semana utilizou o termo guerra para se referir às ofensivas depois da invasão ao território ucraniano isso a última invasão maior se deu em fevereiro de 2022 são dois anos já dessa invasão queria saber como é que está a rotina nesse momento se havia algum indicativo de que algo tão grave poderia acontecer as pessoas que vivem na capital elas têm as rotinas alteradas de alguma forma se preocupam com a própria segurança olha na verdade eu posso dizer que não quem chega aqui nem imagina que existe um conflito a vida em Moscou é super tranquila claro nas regiões fronteristas nas regiões fronteristas como vocês têm visto tem ocorrido ataques com drones ataques a usinas e tudo mais nessas regiões vão ter fronteristas principalmente a província de Belgorod que fica bem bem próxima às regiões de Dombás Donetsk e tudo mais mas no resto do país não a vida corre tranquilamente você não tem nem impressão que esteja acontecendo nada eu não digo isso só por estar vivendo aqui não já de repente estou acostumado com a situação mas gente que veio há pouco tempo para cá parentes amigos que estiveram aqui recentemente dizem que parece que não está acontecendo nada a vida é muito muito tranquila eu acho que até atentado terrorista as pessoas acho que ninguém nunca espera até porque Moscou e toda a Rússia mesmo como vocês a gente vem falando a gente já falou agora há pouco não é comum de acontecer é muito difícil nos últimos tempos que tenha um ataque de tanta magnitude desse tamanho então assim a vida aqui é tranquila não tem essa questão até que falaram o Dmitry Peskov que é o porta-voz presidencial disse estamos em estado de guerra pois nações ocidentais também se envolveram no conflito foi uma declaração não existe sem ser essa declaração nada mais que indiquem que se use esse termo de guerra foi ele usou esse termo estado de guerra numa declaração que deu mas isso não foi assim não existe nenhuma resolução parlamentária não existe nenhuma resolução do governo alterando o termo que se usa de operação militar especial o governo segue tratando oficialmente como operação militar especial o que acontece no momento mas a questão toda é essa que sim aqui em Moscou tudo a vida é muito tranquilo acho que até por isso todo mundo ficou muito muito surpreso e em choque com o que aconteceu ontem à noite e ainda a repercussão que vem tendo durante todo o dia de hoje e vai seguir tendo ao longo das próximas horas então precisamos ver o pessoal tinha medo mais em alerta no final de semana passado que era final de semana de eleição e tudo mais não sei realmente o que pode ter acontecido mas a vida aqui segue tirando hoje que talvez seja um dia mais tenso e até não sei como vai se fazer difícil saber o que vai ser daqui em diante em termos de segurança na cidade o que pode vir acontecer mas a vida aqui realmente vai vai normal sem nenhum tipo de problema até dificilmente os pessoas já começam a ter efeitos das sanções é muito difícil de sentir aqui porque se tem todos os produtos à disposição você tem você tem tudo ninguém não se passa aperto na vida cotidiana por causa das sanções que existem acho que já todo mundo um pouco se acostumou com essa situação então já é é normal então a gente agora precisa esperar um pouquinho o que acontecerá ao longo das das próximas horas até ter uma posição oficial do presidente até que se fique esclarecido mesmo ou se algum outro grupo reivindica a autoria dos atentados ou o que vai acontecer então vamos esperar para ver acho que ainda um pouquinho como se disse acho que é um pouquinho prematuro ainda fazer qualquer declaração sem saber muito bem o que está acontecendo bom vou aproveitar que você citou esse período de eleição nós trouxemos aqui o resultado da eleição depois da morte de um dos principais opositores a Vladimir Putin e nós trouxemos aqui o índice de votos que promoveram a reeleição de Vladimir Putin isso mostra aqui estava buscando 87,3% dos votos de fato Fábio existe essa popularidade toda de Vladimir Putin com as pessoas com quem você convive porque se fala a imprensa ocidental sobretudo a imprensa e as autoridades ocidentais falam em eleições que talvez não sejam tão transparentes tão reais tão claras mas com relação a sua percepção vivendo em Moscou Vladimir Putin de fato é assim tão popular 87,3% das pessoas votam votariam nele primeiro tem que entender que aqui o voto não é obrigatório o voto na Rússia é facultativo se eu não me engano o comparecimento às urnas foi de 77% que é um número bem alto eu vivendo aqui eu não senti nenhuma irregularidade nem nada mesmo eu posso dizer isso eu tenho passaporte russo eu votei nas eleições foi um processo super tranquilo eu votei sem nenhum tipo de problema eu da minha percepção eu não vejo não vi nada de anormal claro podem podem dizer mas a minha percepção não e sim se sente que existe mesmo esse apoio até mesmo porque os outros candidatos que estavam concorrendo das eleições são candidatos ou de baixa popularidade ou que ninguém conhece realmente eu acho que sim são números números reais aí até se você pode dizer se depositores foram deixados de fora ou não antes ou depois é outra questão mas os números que se apontaram nas urnas sim acho que condiz totalmente com a realidade eu vivendo aqui assim pelo menos no colégio eleitoral que eu fui com pessoas que conversei amigos russos também ninguém relatou nenhum tipo de de anormalidade ou algum tipo de problema então realmente parece que os resultados das urnas é o que tem como eu disse muita gente talvez também não não foi votar porque como eu disse não não é obrigatória mas mesmo se você pega os números do Putin na última eleição foram muito altos então sim é um presidente que tem tem alta popularidade e e as pessoas confiam nele gostem a quem não goste ou que falem o que se falha as pessoas sim tem essa essa confiança e os e os resultados estão estão aí também com oportunidade de conversar com pessoas que vieram de outro país como observadores a gente sabe claro não teve observadores da União Europeia mesmo porque a União Europeia também não quis enviar observadores então assim quem esteve aqui relatou normalidade então pra mim fica muito seria muito também não correto de minha parte dizer que teve eu não tenho fundamento pra dizer não posso dizer da minha percepção da minha votação do que eu fui foi pra mim foi um processo foi um processo normal como se eu estivesse votando no Brasil o processo de votação pra mim foi igual sem nenhum tipo de como pode dizer ou seja intimidação ou alguém dizendo tem que votar pra esse tem que votar pra aquele não no meu ponto de vista na minha percepção foi normal compra de votos essas coisas é difícil dizer isso a gente sabe que pode existir como pode existir no Brasil como pode existir em qualquer lugar mas eu digo da minha percepção totalmente dentro da normalidade não eu perguntei até porque foi o nosso comentário que durante a semana viu Fabio a gente falava e claro destacava esse índice muito elevado de quase 88% de votos em Vladimir Putin e a gente conversava aqui o Megali estava aqui e dizia mas de fato ele é muito popular na Rússia as pessoas votam sim nele a imagem dele é de um líder forte então não gera claro dúvidas com relação à comunidade internacional diante do que acontece dessa invasão à Ucrânia morte de opositores e muitas uma sequência de mortes mas as pessoas votam mesmo e foi nesse sentido viu Fabio justamente para a gente confirmar uma percepção que a gente tem de fora também daqui eu entendo é uma percepção que eu acho que quem vem para cá quem visita quem esteve aqui até durante grandes eventos como foi a Olimpíada de Sochi a Copa do Mundo também tem essa percepção eu digo muito da minha também percepção pessoal que eu considero que dentro de tudo que acontece foi um processo sim normal como eu disse na votação eu sou votado um processo muito tranquilo até muito transparente eles perguntam se você quer votar no papel ou se quer dar o voto eletrônico você tem as duas possibilidades aqui até para a pessoa que tem o direito de escolher sei lá como tem o caso no Brasil a pessoa não confia na urna eletrônica quer votar no papel aqui a pessoa tem opção aqui não quer votar no papel confia na urna eletrônica pode votar na urna eletrônica então tem as duas opções até um sistema que eu considero um sistema eleitoral muito muito eficaz onde a pessoa pode escolher como quer votar a gente vê no Brasil que teve essa discussão lulismo-bolsonarismo a urna digital é boa a urna digital não é boa vota de papel dá fraude vota de papel não dá fraude e aqui a pessoa tem as duas possibilidades então o cidadão aqui pode escolher se ele não confia no sistema eletrônico ele vai lá e faz o xizinho no papel e deposita na urna e papo fechado então assim dentro disso eu acho que até um sistema bem eficaz é por isso é difícil dizer questão de se tem ou não liberdade ou se existe fraude ou não pelo que eu senti bom bom deixa eu agradecer demais aqui ao Fábio Aleixo ele é jornalista brasileiro vive em Moscou já há seis anos estava contando para a gente um pouco mais cedo e nos ajudando a entender e perceber esse momento tão difícil tão complicado na Rússia depois do ataque terrorista que deixou são 115 mortos ainda né Fábio exatamente 115 mortos eu até não só por viver aqui há seis anos e também por ter o passaporte russo eu também sinto a cidade que eu vivo onde eu estou você acaba sentindo se apegando por sorte também até o momento que eu não tenho conhecimento e graças a Deus tomara que não aconteça de conhecidos ou amigos de conhecidos que estavam no momento nessa casa de show porque assim morando aqui poderia ter um conhecido seu ou até mesmo você estar numa situação dessa acho que é porque a gente no Brasil a gente não não passa por isso existe a violência só que é outra violência né a gente tem a violência às vezes a gente sai de casa vou saber se vai ser assaltado ou não o que pode acontecer ou não né mas a gente não tem a noção essa de uma violência de um atentável o problema é que aqui na Rússia você sai de casa você sabe que dificilmente a chance de você ser assaltado ou acontecer algum homicídio é praticamente zero agora de ter um atentado terrorista nunca se sabe é meio que uma loteria né infelizmente dessa vez aconteceu espero que não não se repita porque é um momento muito triste pra todo mundo certo Fábio obrigada viu pelas informações obrigada pela participação e até uma próxima tá joia muito obrigado valeu um abraço só lembrando que o ministério das relações exteriores do Brasil divulgou uma nota na noite de ontem ainda repudiando esses atos de terrorismo expressando condolências aos familiares das vítimas e o desejo de pronta recuperação aos feridos tem um ponto importante esse atentado foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico e hoje exatamente completa-se cinco anos desde que esse grupo foi expulso da Síria e o governo de Moscou apoia o regime sírio com o apoio dos Estados Unidos da Rússia de outros países que representam o Ocidente conseguiram eliminar o grupo terrorista Estado Islâmico da Síria que ocupava quase 80% do território dominava por ali então é uma data simbólica também esses cinco anos e aí esse ataque que aconteceu por lá com esses 115 mortos Em 20 minutos você ouviu as notícias mais importantes do momento Seu Caminho Mas veja só quem apareceu com as informações do trânsito Robson Ramos Bom dia pra você Oi Carla Bigato Bom dia pra você pro ouvinte da Band News FM neste sábado Destaques do trânsito por aqui a gente começa falando do corredor Norte e Sul que tem trânsito carregado saindo ali da ponte das bandeiras no sentido do aeroporto de Congonhas até a altura do cruzamento com a Avenida do Estado o restante do caminho vai bem e quem vai pra Santana agora vai com boas condições também Neste sábado e domingo tem feirão na fábrica da GM em São Caetano do Sul Aproveite Onix a partir de R$ 79.990 com taxa zero e muito mais ofertas exclusivas consulte condições Tem mais um acidente na rodovia Regis Bittencourt agora na direção de São Paulo na altura do quilômetro 4,548 em Barra do Turvo então são dois acidentes na altura de Barra do Turvo um na direção de São Paulo e outro na direção de Curitiba esse na direção da capital na altura do 5,4,8 há 500 metros de fila por ali não há detalhes desse acidente e o outro acidente na Barra do Turvo na direção de Curitiba na altura do 5,55 tráfego está fluindo apenas pela faixa da direita a duas faixas bloqueadas agora segundo a concessionária Graças a La Vida gravada por vários artistas brasileiros foi composta pela cantora chilena Violeta Parra eu sou a Rose Germano e estarei em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes nos meses de fevereiro março e abril com dois espetáculos um sobre Violeta Parra com texto de Luiz Alberto de Abreu e direção de Luiz Antônio Rocha e o outro sobre Frida Kahlo com direção também de Luiz Antônio Rocha vendas de ingressos no Simpla esperamos por vocês neste sábado e domingo tem feirão na fábrica da GM e quando os portões se abrem é a certeza de fechar o melhor negócio do ano Onix com taxa zero em até 36 vezes e mais versões a partir de 79.990 é isso mesmo Onix a partir de 79.990 e mais tracker com preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 vezes não perca acelera pro feirão e aproveita é só neste sábado e domingo na fábrica da GM em São Caetano do Sul consulte condições paz no trânsito começa por você Chevrolet ZYB 854 Rádio Band News FM São Paulo 96.9 no aplicativo Band Play e pela internet bandnewsfm.com.br Band News Seu Caminho O trânsito O trânsito ainda é bom pela Marginal do Tietê para quem vai no caminho da rodovia Castelo Branco de ponta a ponta na manhã deste sábado quem está ali no finalzinho apenas é que reduz um pouco a velocidade para entrar no Cebolão quem vai no sentido da rodovia Ayrton Senna vai com o caminho livre sem grandes dificuldades agora A Casas Bahia informa São os últimos dias para você aproveitar o mês do consumidor Casas Bahia com preços de black e descontos de até 70% Corre para a loja e aproveite Aqui é o Márcio Garcia e eu estou com a Diálogo Engenharia Chegou a hora de morar a apenas 200 metros da estação oratória ao lado do parque Conheça o Club Station Parque Vila Ema Lançamento e abertura do decorado neste final de semana Apartamentos de 1 a 3 dormitórios com suíte terraço com churrasqueira carvão e lazer de clube mensais a partir de R$ 890 Rua Domingos Afonso 741 Esquina com Avenida Vila Ema ou acesse dialogo.com.br Mega Electric Day da BYD Original o maior evento energizado do Brasil Somente neste sábado dia 23 na compra do seu BYD Dolph você ganha carregadores Wallbox e portátil taxa R$ 0,99 seguro total documentação e revisão por 5 anos ou 100 mil quilômetros grátis acesse originalbyd.com.br e agende já a sua visita unidades em Guarulhos Alphaville Santana São José dos Campos Campo Grande e São Luís Mega Electric Day é só na BYD Original Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac Seu caminho Castelo pelo jeito está ruim Renan Soquevicius Está difícil Está difícil Está com um acidente por lá Os nossos ouvintes tinham trazido informação mais cedo O Robson vai falar do Castelo Então fala Robson Pela rodovia Castelo Branco tem lentidão para São Paulo agora reflexo de um acidente que aconteceu um pouquinho mais cedo ali na altura do quilômetro 26 lentidão desde pelo menos o 27 até o local depois dali a condição melhor e a chegada a capital é tranquila quem vai no sentido do interior agora pela Castelo Branco vai com boas condições Páscoa Atacadão vem fazer a maior economia com produtos Lacta Business Play Garoto não perca esta oportunidade Atacadão lugar de comprar barato 8h41 Você sabia que síndrome de Down não é doença mas sim uma condição genética? Que a expectativa de vida de pessoas com esta característica vai além dos 60 anos? E que eles estudam trabalham casam moram sozinhos e já ocupam cargos públicos? No dia 21 de março celebra-se no mundo todo o Dia Internacional da Síndrome de Down Vamos celebrar as diferenças? Cada um é de um jeito e está tudo bem Quer saber mais? Acesse serendipidade.org.br ou arroba Instituto Serendipidade ArcelorMittal Alô, alô ArcelorMittal ArcelorMittal Comigo Quero ouvir Alô, alô ArcelorMittal A maior produtora de aço no Brasil E é a líder mundial Tá no agro, tá no carro e no fogão No satélite e na obra colossal Cantando comigo pra aprender Alô, alô ArcelorMittal ArcelorMittal Aços inteligentes Para as pessoas E o planeta Nos próximos 20 minutos Você vai ouvir As notícias mais importantes Até agora Oferecimento ArcelorMittal Alô, alô ArcelorMittal A maior produtora de aço No Brasil E líder mundial Dando um susto na garganta Vamos falar de seleção brasileira Tem seleção em campo Amistoso da seleção brasileira Contra a Inglaterra Com transmissão da Band News FM Estreia de Durival Júnior No comando da nossa seleção Vamos conversar agora Comércio especial por aqui Com o Marcelo Duó Que vai narrar esse jogo Aqui pra gente mais tarde E também com o Thiago Leme Repórter do Band Sports Que está em Londres Acompanhando a seleção brasileira Muito bom dia pra vocês Obrigado pela participação O Thiago Leme Tá encapotado ali Tá batendo um ventinho Na lapela da jaqueta dele Deve estar um vento danado Qual a temperatura por aí agora Hein, Thiago? Bom dia Tudo bem, Renan? Bom dia pra você Pra Carla Pro Marcelo Todo mundo que tá acompanhando A Band News FM Oito graus no momento Mas isso pode cair até a noite Durante o jogo Pode fazer até seis graus Tá bastante frio Essa semana aqui Chegou a abrir um sol Se você olhar aqui Pra quem tá acompanhando Por vídeo Até tá sol Mas esse sol engana Viu? Porque a semana inteira Ficou com nuvens aqui Aquela Londres Que a gente conhece bem Toda cinza, né? Muito bem Nada, olha Tem que ter muita boa vontade Pra enxergar um solzinho ali Londres é assim, né? Aquilo ali já considera sol, gente Não chega a fazer sombra Na calçada Mas isso aí já é sol Marcelo Lua também tá encapotado Porque aqui em São Paulo A temperatura mudou Caiu um pouquinho Não tá oito graus Mas tá gelado também Vamos falar desse encontro Dessas duas seleções A última vez que a seleção brasileira Se encontrou com a seleção Da Inglaterra Foi em 2017, né? O que a gente pode esperar Aí, do Al Conversar com você Pra esse encontro de hoje Bom dia Bom dia, Renan Bom dia, Thiago Boa tarde, Londres Muitas saudades Olha que lugar maravilhoso Boa tarde, Londres Carlinha, Bigato Tudo jóia com vocês Bom dia Bom sábado pra todo mundo Cara, eu acho que vai ser Um jogo bem divertido Sabe? Aquele 0x0 Era um outro momento O Tite era o técnico Da seleção brasileira O Brasil e o Wembley Desde que o Wembley Foi reinaugurado O Brasil não venceu A Inglaterra lá Uma ou duas vitórias No antigo estádio No confronto geral O Brasil tem vantagem No confronto com a Inglaterra Mas hoje a situação É um pouco diferente A Inglaterra tem um trabalho Do Saltgate Que já vem de longo tempo Ele tá transformando Essa geração da Inglaterra Que a anterior Da Copa da Rússia Não teve tanto sucesso A passada caiu Nas quartas Contra a França E tem uma molecada Muito talentosa Que tá na mão dele Já há algum tempo E que ele vai trabalhar Também contra o Brasil Os dois times Tem muitos desfalques Na Inglaterra também O Harry Kane não vai jogar O Palmer não joga O Alexander Arnold não joga O Rhys James não joga O Grealish não joga Os caras do City Tem muita gente boa Fora lá também Isso pode equilibrar Um pouquinho as coisas Mas a gente Não pode se iludir O Brasil tem desfalques Fundamentais Principalmente lá na frente Tem situações Que precisam ser resolvidas Aparentemente Não vamos ter Richardson como O 9 preferido Do Dorival Porque ele colocou Rodrigo ali Que é uma outra característica Tem as laterais do Brasil O Wendel A gente não sabe Como vai se comportar Então a Inglaterra É favorita pro jogo A gente tem que falar A verdade aqui Pro nosso ouvinte Mas o importante Primeiro é o encontro Com o time europeu Que não acontece Há muito tempo E é preciso Que o Brasil jogue Com os europeus Foi só ver O que a gente viu Entre Colômbia e Espanha Que foi um jogo Fantástico A Colômbia acabou vencendo E a gente precisa saber O que o Dorival quer Pra seleção E a gente só vai poder Ver isso Em campo Então a gente Mais tarde vai descobrir O Dorival falou Em demonstrar Que essa equipe É confiável Que passe respeito Credibilidade É a construção É a construção De uma imagem Pra nossa seleção Tiago Que impressão Você teve Acompanhando De perto O próprio Dorival O próprio Dorival Renan Falou Que esse é um Que corre Grandes riscos Por tudo isso Que o Marcelo Duó Acabou de explicar A Inglaterra É uma equipe Apesar dos esfalques De Harry Kane Do Saka Dos jogadores Do City É uma equipe Pronta Mais tempo Que joga Com uma base Junta Que foi vice-campeã Da última Eurocopa Aqui mesmo Em Londres Chegou nas quartas Da última Copa do Mundo Perdeu só pra França Enquanto o Brasil Passa por essa Reformulação total Com o início do trabalho Do Dorival Então ele falou Que sabe Que o time Vai correr riscos E dentro do possível Tentou armar Um time mais sólido Ele tem Oito jogadores Nessa convocação Que foram chamados Pela primeira vez Pra seleção Oito que jogaram A Copa do Mundo De 2022 No Qatar Oito remanescentes Teve que cortar Cinco por lesão Então um time Principalmente Na parte defensiva Muito jovem Tem só o Danilo Capitão Lateral direito De mais experiente A zaga vai ser formada Pelo Fabrício Bruno Pelo Lucas Beraldo Que tá muito bem No Paris Saint Germain Mas tem só 20 anos E na esquerda O Wendel O goleiro é estreante É o Bento Desde 2018 Só jogavam Alisson Ederson E o Everton Do Palmeiras Desde 2018 É a primeira vez Que vai ter um cara novo No gol Então é um time Claro Muito novo Principalmente nessa parte Defensiva Tem individualidade Múnior Como Rodrigo Rafinha Lucas Paquetá São caras Que podem decidir Mas concordo Com o Marcelo Duó Inglaterra é o time Mais pronto e favorito Tá Bom Aqui no Brasil As pessoas estão Com medo Falo por mim Um pouco apavoradas Como trouxe aí o panorama Também Marcelo Duó Por se tratar De uma seleção europeia E dessa seleção Sobretudo A seleção inglesa Tiago Pergunto aí em Londres Tem burburinho As pessoas estão comentando Desse jogo também Ou tanto faz Tanto fez Seleção brasileira Já não é mais tudo isso Camisa brasileira Já não pesa Mais tanto no varal Não Não Acho que pelo contrário Cara Claro que eles estão Cientes do momento Da seleção brasileira Mas Até com uma forma De respeito Eles Resaltam o prestígio Da seleção brasileira Historicamente Só que os ingleses Estão confiantes Sim Eles sabem que O momento atual Das duas seleções Talvez seja Uma oportunidade única Ou que há muito tempo Não aconteça De a Inglaterra Entrar em campo Numa condição melhor Do que o Brasil Mas os ingressos Estão vendidos 80 mil ingressos Esgotados O estádio vai estar lotado Tem muito brasileiro Claro Que mora aqui em Londres Que está aproveitando A oportunidade Para assistir o time Que não vem aqui Desde 2017 Para jogar contra a Inglaterra Mas Duol Seleção E existe esse respeito São dois times campeões Do mundo Jogando no estádio Icônico O Wembley É um grande templo Do futebol Como é o nosso Maracanã aqui Acho que existe O respeito pela figura Mas é claro Para a Inglaterra Também É a penúltima chance De preparação Antes da Eurocopa Vai ter de novo Uma data FIFA Em junho E aí A coisa vai acontecer Eles vêm para cima Estão em casa O Brasil tem esse tabu O Brasil nunca ganhou Deles lá dentro Depois que reformaram o estádio Esse Watkins Que vai ser o centroavante Provavelmente no lugar do Kane Ele tem apenas 16 gols e 10 assistências Na Premier League Nenhum outro jogador Tem dois dígitos Nessas duas Nessas duas Funções Nesses dois quesitos Então a gente tem Que se preparar Sabe aquela coisa Vamos nos preparar Para o pior Se vier o melhor Beleza Está tudo lindo Tudo belo O mais importante Hoje É acompanhar Desfrutar do confronto Vai ser um confronto Muito legal E ver o que O Dorival Júnior Quer fazer com o Brasil Como é que ele quer jogar E aí a gente vai ter Um começo De um trabalho Visando principalmente De cara É a Copa América Tiago Leme está lá em Londres Eu queria perguntar para ele Com relação ao esquema De segurança A gente está falando Desde ontem Do ataque terrorista Que aconteceu em Moscou Com 115 mortos Ataque reivindicado Pelo grupo Estado Islâmico Esse ataque Causou alguma mudança No esquema de segurança De eventos Que estão acontecendo Em outras regiões da Europa Como aí em Londres Nesse jogo que vai acontecer Mais tarde Tiago Você sabe de alguma coisa? Olha Renan É Oficialmente Não foi divulgado nada Nem pela prefeitura De polícia aqui Nem pelo governo Algo assim Mas a gente sabe Que aqui Londres Como acontece Em outras cidades da Europa Eles já vivem Um alerta constante Por causa do terrorismo Então o esquema de segurança Mesmo para nós jornalistas E para os torcedores Também acessarem O estágio de Wembley É sempre muito rígido Com pedido de documentação Antecipada Enfim Então Oficialmente não Mas certamente Cria um alerta O que aconteceu lá em Moscou Certo Vamos chamar então O nosso ouvinte Marcelo Dó Para a transmissão Aqui da Band News FM Vambora Vambora Que tem transmissão Tem jogo Jogo importante Da seleção brasileira Logo mais à tarde Estaremos juntos A partir das quatro A bola rola A gente começa um pouquinho Antes Com todo o nosso timaço Daí do estúdio Da Band News FM Mas começando a torcer Pela seleção brasileira Vai ser muito legal Estar nessa Acompanhar esse jogo De perto Com os nossos companheiros Vamos juntos Tem bola rolando Porque aqui o futebol é notícia Quer arriscar placar ou não? Eu vou ser otimista, tá? Tá Um a um Tiago, pra você? Dois a um Inglaterra Hum, tá bom então Rapaz, tá certo Com dor no coração Mas Fazer o que, né? Realidade tá aí pra ser vista Tiago Lehm Repórter do Band de Esportes Falando diretamente de Londres Bom trabalho, Tiago Até mais Carla, só se tiver tempo Antes de encerrar Não sei se vocês Vão tocar nesse assunto Porque a entrevista Coletiva de ontem Além do assunto Dentro de Campo Foi dominado também Sobre o questionamento Ao capitão Danilo E o técnico Dorival Júnior Sobre as condenações Por estupro Do Daniel Alves Do Robinho Que estão presos E condenados Pelos crimes que cometeram O Danilo Acho que deu um ótimo Posicionamento Falando sobre As dificuldades Que as mulheres Passam no dia a dia Na sociedade No mundo Falou dos desafios Pediu inclusive Pra CBF Ter uma educação Desde as categorias De base Pros jogadores Depois a CBF Com um bom atraso Soltou uma nota oficial Também condenando Essas atitudes Esses crimes cometidos Pelos dois jogadores E o presidente Edinaldo Rodrigues Também O Dorival Falou sobre o assunto Acho que escorregou As palavras Não foi tão incisivo Acho que não foi tão incisivo Falou se forem condenados E no caso Os dois jogadores Estão condenados Mas também É claro Que repudiou Tudo isso que aconteceu Então acho que é bom Deixar marcado isso Porque era necessário Um posicionamento Da CBF E dos principais nomes Da seleção brasileira Sem dúvida O Dorival escorregou mesmo Concordo com você Tiago Um beijo pra você Bom trabalho Valeu Valeu Um beijo Um abraço pra todos vocês Valeu Duol Um beijo pra você Boa transmissão Beijo Até logo mais às 13h20 Gente Bom sábado Tchau Em 20 minutos Você ouviu as notícias Mais importantes do momento Oferecimento ArcelorMittal Alô, alô ArcelorMittal A maior produtora de aço No Brasil E líder mundial Tá no agro, tá no carro e no fogão No satélite e na obra colossal Cantando comigo Pra aprender Alô, alô ArcelorMittal ArcelorMittal Aços inteligentes Para as pessoas E o planeta Nos próximos 20 minutos Você vai ouvir as notícias Mais importantes Até agora Oferecimento Autocompara Contratar seguro online É muito mais negócio Uma empresa Santander E Tegra A Tegra Apresenta condições exclusivas Somente neste sábado Não perca Faltam 5 minutos Para as 9 horas da manhã Pelo horário de Brasília Você fica agora Com as informações Da sua cidade E da sua região Seu caminho E de volta com ele Para falar sobre o que Agora, Robson Ramos? Carla, de volta Para falar do caminho Do motorista Que está pela Marginal Pinheiros No sentido de Interlagos Com caminho bom De ponto a ponto O trânsito vai sem problemas Para quem vai até a Zona Sul Para quem vai agora No sentido da rodovia Castelo Branco Em toda extensão da Pinheiros A condição também é boa Gastando muito com combustível E revisão Sai dessa Hora 03 O carro 100% elétrico Da GWM A partir de 150 mil reais Com taxa 0% Recarga grátis em 2024 E 5 anos de revisões gratuitas Nas concessionárias GWM De São Paulo Neste sábado Dia 23 de março A Tegra Traz uma oportunidade Imperdível Para você garantir Seu novo imóvel Opções de apartamentos De 1 a 4 dormitórios Estúdios e salas comerciais Nos endereços Mais desejados de São Paulo Com 6 meses de condomínio E IPTU grátis Além de vouchers De benefícios multimarcas Visite uma de nossas Tegra Stores Na Vila Nova Conceição Ou Tatuapé E feche o melhor negócio Com condições especiais Por tempo limitado Acesse Tegraincorporadora.com.br E saiba mais Tegra Não perca Acelera pro feirão E aproveita É só neste sábado e domingo Na fábrica da AGM Em São Caetano do Sul Consulte condições Paz no Trânsito Começa por você Chevrolet No Rancho Português Pefado com cerveza Com vinho na mesa E amigos cordiais Tem leitão A bairrada Tem doces Conventuais Tem muita sarquinha Na proa E o bacalhau Não falta jamais Rancho Português Avenida dos Bandeirantes 1051 Vila Olímpia O aconchego De uma casa portuguesa Renan, bem rapidinho O nosso ouvinte de todos os dias O Kiko Kiko Zamoys Que a gente sempre fala O nome dele aqui Porque esse, ó Vou dizer Gosta de participar Manda informação Manda opinião Ele é de Curitiba E ele tá vindo pra São Paulo Ele disse Se a Regis deixar Eu chego às 3h20 em São Paulo Não sei se você vai deixar, né? É, porque tem interdição agora Na altura do quilômetro 548 Em Barra do Turvo Sentido São Paulo Por causa de um acidente Quase um quilômetro de lentidão Por ali E ainda na Barra do Turvo Mas no sentido contrário Sentido Curitiba Também tem lentidão Então a turma que tá saindo De São Paulo Indo pro sul do país Pode se atrasar um pouco A interdição de faixa agora Faixa da esquerda Também faixa central interditadas Tráfego fluindo pela faixa da direita Agora, segundo a Regis Valeu Boa viagem, Kiko E aos ouvintes que não escrevem Pra cá também Bom caminho pra vocês Agora 8h59 Fim da linha Para o nosso jornal Band News Desta manhã de sábado Renan Suquevicius Continua aqui Para os ouvintes de São Paulo Eu também Voou Passou muito rápido Impressionante Valeu, Renan Amei essa parceria Valeu Você ouviu as notícias Mais importantes do momento Oferecimento Autocompara Contratar seguro online É muito mais negócio Uma empresa Santander E Tegra Condições exclusivas Somente este sábado Você que ama automobilismo Sabe bem que velocidade Faz toda a diferença Então acelere Com o Claro 5G+, Mais rápido do Brasil Multicampeão no Speedtest Saia na frente Com a melhor internet E curta seus filmes Seus documentários Seus games E é claro Suas corridas Com a melhor conexão Aproveite e passe Em uma loja Claro Ou acesse Claro.com.br Afinal com a Claro Você se conecta mais Com a velocidade Claro Você merece o novo A ArcelorMittal Produz assos tão inteligentes Que levamos nossa tecnologia Dos carros de rua Para as pistas de corrida Criamos uma solução Em aço inovadora Para a Safety Cage Da nova geração de carros Da Stock Car Desenvolvida com aço Certificado X-Carb O programa da ArcelorMittal Para atingir a neutralidade Em carbono Agora você vai ver Ainda mais segurança Com a segurança e sustentabilidade No automobilismo ArcelorMittal O aço oficial da Stock Car Tecnologia Com Morrison Lacerda E Eduardo Frumento Ops Isso entrou errado Errado 9 horas 1 minuto Agora Band News São Paulo Primeira edição 9 horas 2 minutos Bom dia Para você sintonizado Na programação da Band News FM Em São Paulo Que frio Está frio aí do outro lado Da bancada Carla Bigato Está friozinho sim Renancio A gente não estava mais acostumado Com essa sensação De A pele Daquela arrepiadinha E tal Normalmente a moleza Do calor 34 graus 28 para dormir Então Esses 18 de agora Está estranhando Dá uma fominha Não dá? Dá 9 da manhã Impressionante Mas vamos nessa Pela próxima hora Na atualização Dos principais destaques do dia Com fome mesmo Daqui a pouco A gente toma café da manhã Por aqui A gente aqui desse lado E você do outro lado Do rádio ou da tela Acompanhando O Band News São Paulo Deste sábado Na atualização Com a atualização Das principais notícias De hoje Eu sou Renan Suquevícios E ela é Carla Bigato Vamos juntos então Vamos Agora isso aqui Parece notícia repetida Não é possível A atualização de hoje Desse sábado Moradores da região Da Santa Cecília Da República Ainda reclamam De problemas De falta De energia elétrica A Enel Informou Que o reparo Dos cabos subterrâneos É complexo Mas segue trabalhando Para normalizar o serviço Muitos comércios São abastecidos agora Sabe por quê? Por geradores A Enel levou gerador Para lá Dizendo Não consigo Não consigo providenciar Energia Então usem Então usem esses geradores Aqui Ainda não há um prazo Para a conclusão Dos reparos Ontem eu saí com alguns amigos Que moram no centro Da capital E eles falaram assim Sabe o que a gente está sentindo Circulando pelo centro? Cheiro de diesel É gerador Tem um monte de gerador Em um monte de prédio E aí o pessoal Ouve o barulho Dos geradores E também o cheiro Do combustível ali Que faz com que Esses geradores funcionem Daqui a pouco A gente tem inclusive Uma entrevista Para falar sobre O trabalho Da Enel em São Paulo Por que que há tantos problemas Na distribuição de energia Em São Paulo Por parte dessa empresa A gente vai falar sobre isso Calma Não vamos passar por isso Tão rapidamente não Você saiu ontem Saí Ontem à noite E está aqui de manhã Nessa disposição toda Você viu meus stories? Arroba suco e vícios Ai deixa eu entrar Eu fui assistir A um excelente show Da banda O Terno Eles que não se apresentavam Há cinco anos Fizeram uma grande apresentação No espaço Unimed Inclusive tem hoje também A apresentação deles por lá Alexandre Bertivoli Estava também viu Sério? Só que ele está de folga E eu estou trabalhando Olha o que ele está de gorrinho Estava de gorrinho Foi bem legal Foi bem divertido Foi um ótimo show Bastante emocionante Mas eu estou aqui Interaço Arroba suco e vícios Segue lá o gato Vamos continuar Na atualização dos destaques De hoje Falando da frente fria Que derrubou as temperaturas Aqui no estado de São Paulo A defesa civil Mantém o alerta Para as fortes chuvas As tempestades Devem ser mais intensas No litoral norte E também no vale do Paraíba 250 milímetros Acumulados de chuva É a quantidade Que pode ser prevista Para quase um mês De chuva Pode cair nessa região No período curto Tem previsão de ressaca Também no mar Com ondas que podem chegar A 3 metros de altura Daqui a pouco tem a previsão Do tempo completa Para você Aqui no Bandinho São Paulo Bom, e para quem circulou Ontem pela cidade de São Paulo E ficou de cabelo em pé A cidade bateu recorde De lentidão Recorde histórico De congestionamento 1.371 quilômetros De lentidão A marca que foi atingida Às 7 horas da noite Eu fiz um Tive um deslocamento Bem curtinho Aqui da região do Morumbi Viu Renan Da Vila Sônia Até aqui de volta A Band No fim da tarde Comecinho da noite E a coisa Estava assim Assustadora Estava pavoroso mesmo Então para quem pegou Muito trânsito Ontem Não foi só você Não, né Definitivamente É um índice 28,7% Mais alto Do que o congestionamento De 21 de fevereiro O maior do ano Até então Registrado Em um dia de chuva forte Em São Paulo Em março de 2023 A CET passou a divulgar O número absoluto De congestionamento Nos 20 mil quilômetros De vias monitoradas Da capital Antes A companhia divulgava Um índice de lentidão A partir de 868 quilômetros De vias Então por isso A gente tem esse salto Também, né Estava ruim o trânsito Estava É um recorde histórico Sim Mas está mais relacionado Ao número Do que necessariamente Ao índice absurdo De lentidão Tem um número bom Que vem dessa Relação do trânsito Na cidade de São Paulo A relação das pessoas Com trânsito na cidade Caiu o número de mortes No trânsito na capital paulista Queda de 12% Em fevereiro Na comparação com o mesmo Período de 2023 A Bruna Baroni Conta mais pra gente O número de mortes No trânsito Da capital paulista Tem queda de 12% Em fevereiro Na comparação Com o mesmo mês De 2023 Foram 58 vítimas Neste ano Contra 66 No ano passado Segundo o balanço Divulgado pelo DETRAN Nesta sexta-feira No estado O órgão registrou Queda no número De mortes De pedestres Passou de 173 Para 162 A queda mais expressiva Foi entre ciclistas 20 ocorrências Em fevereiro deste ano Contra 34 No mesmo mês Do ano passado Ainda assim Um número tão alto Mais de 50 pessoas Morrendo em um mês No trânsito de São Paulo Será que a gente é civilizado mesmo? Bate essa dúvida, né? Bem, hoje é dia D De vacinação contra a gripe Mais de 400 postos de saúde Estão abertos agora em São Paulo A Luana Pereira Vai contar mais pra gente O imunizante protege contra a doença Transmitida pelo vírus influenza Neste primeiro momento Serão imunizadas Amas Fala a Júlia Nogueira Como parte da ação de combate A cidade de São Paulo Tem o primeiro fim de semana Com o horário das amas estendido As 80 assistências médicas Estão com 3 horas a mais De atendimento Entre 7 da manhã E 10 da noite 500 médicos Ainda reforçam O trabalho Nas unidades de saúde São mais de 70 mil casos De dengue Confirmados Na capital paulista A vacina contra a doença Só está disponível Nos 11 municípios Do Alto Tietê Tem destaque do trânsito com ele Fala Robson Ramos Avenida Interlagos Já com movimentação grande Pra quem vai lá Para a região do Autódromo Pra aproveitar o Festival Lollapalooza Que acontece por ali Trânsito ainda liberado E com boas condições Porém já bem movimentado Especialmente Na altura da Antônio Carlos Batista Sandoval Pra quem vai no sentido do centro Tem trânsito lento ali Pela Avenida Teutônio Vilela Motorista orientado A fazer o caminho Com eventuais desvios Por causa das atividades Ali no Autódromo Mas a condição do trânsito É ruim ali O restante do caminho Tem boas condições E quem prossegue Pela Interlagos depois Enfrenta a lente não Na altura do cruzamento Com as Nações Unidas E caminho livre Até o centro Se você precisa De uma dose extra De coragem Para correr atrás Dos seus sonhos Conte com os seguros E a proteção da Tóquio Marini Fale com seu corretor Já que ele citou Lollapalooza Isso aqui foi um showzaço Viu Renan Scroviços Arcade Fire ontem Apesar da chuva Apesar de tudo Olha, super aclamado Esse show aqui Essa apresentação Mais de 2.400 policiais Vão participar Do esquema de segurança Do festival Lollapalooza O evento começou Vai até domingo No Autódromo de Interlagos 300 mil pessoas São esperadas Nos três dias De festival Um dos focos Dos agentes Será a prevenção De furtos E também A roubos de celular Também tem uma Delegacia itinerante Para registrar ocorrências Dentro do autódromo Parte da equipe Especializada Em atendimento A mulher Para acompanhar Possíveis casos De importunação sexual Mudanças no transporte público Da zona sul De São Paulo Sara Tavares A prefeitura De São Paulo Troca a empresa Que cuida De seis linhas De ônibus Dos terminais Varginha e Parelheiros Na zona sul Da capital Os ramais Eram operados Pela Transwolf Que foi alvo Da fúria De passageiros Na última Quarta-feira Usuários Reclamaram De atrasos Da linha Jardim São Nicolau Terminal Varginha Um homem Chegou a quebrar O balcão Usado pelos fiscais Sete filas Foram formadas Por causa Do tempo de espera Que passou De duas horas Agora Quatro linhas Estarão a cargo Da aviação Mobi Brasil E duas Com aviação Grajau Vamos mandar um beijo Para o malvinte? Vários Pode mandar vários É a Hadassa Ou Hadassa Não sei Ela tem cinco aninhos Ela está indo para o hospital Agora Ela está com dengue Vai ficar bem O Davi de Osasco Está levando a filhota Para o hospital Agora Estão no carro Nesse dia Chuvoso Mandou mensagem Aqui Eu falei Mas o que houve com ela? Ele falou Sintomas de dengue Vai ficar bem Eu falei Melhoras E aí Ele pediu aqui Um beijinho Então um beijo Para você Hadassa Ou Hadassa Vai ficar tudo certo Fica firmona logo Tá bom? Uhum O sábado ainda começa Nublado Na região metropolitana Do estado de São Paulo E com esse vento Mais fresco Temperatura Temperatura Que para esse começo De manhã Pode ficar em torno De 17 graus E máxima Que a tarde Não passa Dos 22 Na capital Muitas cidades Do interior Vão ter redução No calorão Hoje é um dia Mais nublado Em Ribeirão Preto Franck E com temperaturas Ai Renan Ai Renan Eu vou aproveitar Que você mandou Um beijo Eu fiquei devendo ontem Um beijo Para a Olívia É nosso ouvinte É filha do Rosevaldo Que é ouvinte De todos os dias Também Que manda mensagem Para a gente Ela mandou uma foto Muito fofa Dela na frente Da TV Acompanhando o jornal Band News E aí ontem Não deu tempo De mandar Mas eu vou até Postar a foto Da Olívia Aqui na minha rede Fofa Agora 9 e 13 Em 30 segundos A gente tem mais informações Sobre a falta de luz Em São Paulo Será que a gente Vai ter respostas? Por que é que isso Está acontecendo? Ponto de interrogação Aqui é o Marcio Garcia Eu estou com a Diálogo Engenharia Chegou a hora De morar a apenas 200 metros Da estação oratória Ao lado do parque Conheça o Club Station Parque Vila Ema Lançamento e abertura Do decorado Neste final de semana Apartamentos De 1 a 3 dormitórios Com suíte Terraço Com churrasqueira Carvão E lazer de clube Mensais A partir de 890 reais Rua Domingos Afonso 741 Esquina com a Avenida Vila Ema Ou acesse Dialogo.com.br 9 e 13 A gente vai conversar agora Com o Ildo Sauer Ele é professor titular da USP Vice-diretor do Instituto de Energia E Ambiente da USP Para falar sobre Os apagões Que tem acontecido Em São Paulo Eu trabalho aqui Na Band News FM A primeira vez que eu entrei aqui Foi em 2014 E eu me lembro De 2014 2015 2016 2017 2018 A gente falar sobre Falta de luz Principalmente quando chove forte Temporada de chuva Tempo de verão Sempre faltou luz Quando choveu forte Quando teve algum evento Climático Muito importante Mas o que tem mudado Nos últimos tempos É a demora Para o restabelecimento Da energia E aí eu queria começar Fazer essa introdução Para perguntar Para o professor O que mudou Professor Porque essa sensação Também dos nossos ouvintes A gente consegue perceber Que demora-se muito mais Para restabelecer A energia Quando falta A luz O que está acontecendo O que mudou Na dinâmica Dessas empresas São responsáveis Pela distribuição Da energia Bom dia Bom dia Cara Bom dia Renan Bom dia A ouvintes E telespectadores Há uma degradação Geral Do sistema Elétrico Que está sendo Constatada Pelos indicadores No Brasil inteiro E de maneira Também pronunciada No Rio de Janeiro E em São Paulo Dois indicadores Básicos Que mostram O que está acontecendo Primeiro De 2019 Para cá Nós tínhamos Cerca de 10 mil Emergências Com falta De energia Por ano Agora Isso passou Para 30 mil Amentou Três vezes Nos últimos Tempos De 2019 Para cá O tempo Médio De restabelecimento Da energia Quando falta Passou De cerca De 6 horas O que já é muito Para 15 horas Em média Aqui em São Paulo São números Arredondados Esses dois Indicadores Apenas Mostram Que há Um sintoma Muito grave Acontecendo De perda De confiabilidade Do sistema De fornecimento De energia elétrica Para simplificar Há três elos Na cadeia De suprimento De energia elétrica O primeiro É a geração No Brasil Atualmente Não há falta De capacidade De geração Há problemas Pontuais De confiabilidade Mas A carga máxima Simultânea Que aconteceu Umas duas semanas Atrás É da ordem Foi da ordem De 102 mil 470 megawatt E só a capacidade Hidráulica Instalada É maior que isso Temos ainda A fotovoltaica Que em geral É coincidente Também com a hora De maior demanda Porque a maior demanda Hoje é ocasionada Nos períodos De calor elevado Pelo uso De ar-condicionado Ventiladores Equipamentos De condicionamento Ambiental Temos a eólica E temos a reserva térmica O segundo ponto É a transmissão Aí temos tido Nos últimos anos Alguns episódios Que demonstram Fragilidade Mas o grande Calcanhar De Aquiles Do sistema Tem sido A distribuição Isto é A energia Que é gerada Nas várias Usinas É transmitido Pelo sistema Interligado Que abrange O Brasil inteiro Praticamente Exceto o estado De Roraima Até agora E chega As cidades Onde há uma rede De distribuição Que é gerenciada Dirigida por uma empresa O que me parece Está acontecendo É uma lacuna Do sistema De comando Controle Regulação Organização E planejamento Do setor elétrico Que foi alterada Em sua filosofia A partir dos anos 90 Com a reforma Liberalizante Até lá Havia o que se chamava Regulação De comando e controle As empresas Eram obrigadas A mandar planos Para o órgão Controlador Que naquele tempo Era o DINAI Depois mudou Para ANEL Mudou o nome E isto era Aprovado previamente E demonstrava Que com aqueles Investimentos E aquele plano De manutenção O sistema Seria confiável E aquilo era Traduzido em custos E os custos Se transformavam Em tarifas Isso é comando e controle A partir dos anos 90 Seguindo o exemplo Na Inglaterra E alguns estados Americanos Com a liberalização Nós passamos Para o sistema De regulação Por incentivos Onde este controle Direto Do fiscalizador Não é mais feito Ele é indireto Alguns indicadores Como duração Equivalente de corte Frequência Equivalente de corte Tempo, tempo Médio de atendimento Que eu citei Há pouco Emergências E tal São usados Para acompanhar O desempenho A tarifa É reajustada Pela inflação Durante 3, 4, 5 anos E em seguida Tem uma revisão De acordo com a produtividade Não há vínculo direto Entre a rede física Os transformadores O sistema de comando e controle De monitoramento E tudo mais Sobre o que está acontecendo De outro lado As empresas Que operam neste ambiente São pressionadas Para produzir Cada vez mais lucros E dividendos E a maior parte Das empresas brasileiras Tem aumentado Seus lucros Ultimamente Enquanto Os indicadores De qualidade Estão piorando Então Essa é a questão estrutural Não há mais Me parece Investimentos suficientes Em expansão Da capacidade Em modernização E atualização Tecnológica E também No aumento Das equipes Necessárias Para fazer A prevenção E para fazer A manutenção Que é tecnologia São equipes E para fazer A ação de restauração Quando há emergência Evidente que Essas situações Ocorrem Quando há mais stress Ano passado Por causa Do início das chuvas E chuvas Convivem conosco E nós com as chuvas E as cidades Com as chuvas Há séculos E décadas Não podia ser o motivo Mas toda vez Que há um problema Se culpa a natureza Agora culpa-se Novamente Dizendo que O calor exagerado Está causando Está causando Essas coisas Nessas situações De situação De mais stress É que se manifesta Exatamente A questão estrutural A falta De investimentos Adequados Em expansão Modernização Monitoração E controle E controle A falta De manutenção Preventiva Centrada E confiabilidade E a redução Das equipes Dizem As estatísticas Que só Em São Paulo As equipes Para atendimento A emergências Foram reduzidas Em mais de 30% E por isso Que o tempo Médio de atendimento Está aumentando Por exemplo Nos últimos Cinco anos De seis Para quinze horas Em média O que é extraordinário Amigual Quinze horas Para aguardar Um atendimento O professor Era aí Que eu queria pegar Mesmo Porque é o seguinte A gente noticiou Nessa semana Que Que houve Um dia Só de chuva forte Na cidade de São Paulo Teve uma queda De árvores Sobre um carro Os bombeiros E a polícia militar Chegaram em cerca De cinco minutos Para fazer esse resgate Mas eles tiveram Que esperar Por mais de duas horas Para Esperar a chegada Dos técnicos Da Enel Para desenergizar O fio E conseguir resgatar A mulher Que saiu Obviamente Em pânico Não vou falar Em estado de choque Porque vai parecer Um trocadilho E não é Ela saiu em pânico De dentro daquele carro Eu queria saber Se era incorreta Essa associação Que a gente faz Da dispensa De funcionários Para esse atendimento Tão inadequado Que é prestado Pela Enel Qual seria A proporção Da demissão Desses funcionários Para esse aumento Tão grande Do tempo médio De atendimento De 6 para 15 horas Como o senhor Trouxe o dado Veja Isto Coloca Uma outra Questão Importantíssima Que no seu relato Foi muito bem Explicada Manutenção A responsabilidade A responsabilidade De manutenção A poda Preventiva A manutenção Preventiva Monitoramento Do estado Sanitário Das árvores Próximas Das redes Elétricas Enquanto Elas Não se aproximam Só que depois Que se aproximam A responsabilidade Passa a ser Conjunta E aí acontece Esse episódio Que se relatou Conjunta Intraconcessionária Que é responsável Pelo desligamento E segurança Dos trabalhadores Que vão fazer Os serviços De poda E A prefeitura Que deveria Atuar Conjuntamente Então Nesse caso A responsabilidade E o seu episódio Mostra isso Quando Isso Para fazer a prevenção Quando acontece Acidente Novamente Isso acontece Isso é necessário Não pode Nem o corpo De bombeiros Nem as equipes De emergência Interviram Onde há o risco De provocar Um acidente Maior Do que o que já aconteceu É necessário A presença Das empresas Concessionárias E quando Elas não tem equipes E quando o tempo De atendimento Médio Aumenta E é importante Notar Que essa mudança Nos últimos anos De 6 para 15 horas Não está relacionado Nem ao tempo De deslocamento Da equipe Nem ao tempo De execução Do serviço Está relacionado Com o tempo De mobilização Da equipe Por que Demora muito Porque as poucas Como a redução Dos quadros E de empresas Contratadas Que é tudo Terceirizado E houve uma mudança Também Tomadas Significa Se nós tivéssemos Uma rede Adequadamente Modernizada Tecnologicamente Adequadamente Expandida Para atender A carga máxima Que acontece No período Em geral De verão Ar-condicionado Lá pelas 2, 3 da tarde Como tem acontecido Uma, 2, 3 horas da tarde Em geral No Brasil Especialmente No verão Ou no outono Como foi agora Se isso aconteceu E a manutenção preventiva Foi feita Essas emergências Não aconteceriam Eu citei antes Nós passamos Aqui na região metropolitana De 10 mil Emergências Com desligamento Por ano Para 30 mil Nos últimos Cinco anos Se essas previdências Estruturais Fossem tomadas E se houvesse Uma supervisão Fiscalização E regulação Do órgão Que há hoje A agência Na sala de energia elétrica Esse tempo Não seria um problema Porque isso não aconteceria Quase nunca E com equipes menores Então a gente Poderia até atender Note O problema é estrutural Não é conjuntural É melhor prevenir Do que remediar Também neste caso Só que O que está acontecendo Indicadores claros Com essa lacuna Essa mudança De filosofia Que privilegia O desempenho financeiro Ao invés do desempenho Técnico Com verificação direta Da adequação Dos equipamentos Das tecnologias Do treinamento Das equipes Que a ANEL Não faz mais Porque ela foi criada Nos anos Meados da década De 90 Para não fazer mais isso Porque se achava Que isso não era necessário Isso mostra Que esses sintomas Que estão acontecendo aqui Que é preciso Repensar A lógica Com que nós Planejamos Expandimos Fazemos a manutenção Do sistema elétrico Brasileiro A filosofia está errada As tarifas brasileiras Quando começou Essa mudança Com privatizações Eu nem falei De privatização Porque neste é o caso A regulação De comando E controle Pode se fazer Com empresas privadas Também Prometeu-se Que as tarifas Iam baixar Porque o Brasil Detém recursos Naturais Os melhores do mundo Fazer energia As tecnologias Estão progredindo As tarifas Iriam baixar Por isso E a qualidade Ia aumentar As tarifas Desde o início Da reforma Expandiram Quase 200% Acima da inflação E a qualidade Tem se deteriorado Isso mostra Que nós estamos Numa Que esses episódios Que aconteceram No ano passado Nas regiões Quase todo o Brasil Inclusive aqui em São Paulo Por causa Chamada O problema das chuvas Dos ventos O que está acontecendo Agora É um sintoma Muito maior Do que só Esses episódios Aí Isso é um sintoma De que nós temos Que repensar A lógica Do sistema elétrico Para garantir Qualidade de vida Para a população Para ter o suporte Essencial Para a atividade Econômica O Brasil precisa Ter crescimento Econômico Para melhorar A condição de vida Da população Precisa distribuir Melhor A renda Que é produzida Precisa Se reindustrializar E com essa Situação Da infraestrutura Elétrica Isto será Um empecilho Extraordinário De maneira Que essa discussão Conjuntural Que nós estamos Fazendo agora Tem reflexos Estruturais E exige A atenção Do governo Federal Do Ministério De Minas e Energia Da Agência Nacional de Energia Do Congresso Nacional De todos os órgãos Envolvidos Comitê de monitoramento Do setor elétrico Que acompanha Emergências Do operador Nacional do sistema Enfim De todas As instituições Que foram Recriadas Segundo esta Filosofia Que eu relatei A partir dos anos 90 Cujas promessas Não se concretizaram E professor Renan e Carla É esse meu diagnóstico Estrutural Agora as explicações Conjunturais E é muito importante Esses dados Que o senhor trouxe Inclusive no começo Da sua fala Falando do aumento De 10 para 30 mil Ocorrências Do aumento Importantíssimo Do tempo médio De restabelecimento De 6 para 15 horas Esses dados São da ANEEL Né? É importante compartilhar Com os nossos ouvintes A agência reguladora Sabe disso A ANEEL Que é a distribuidora Recebe as ocorrências Dos clientes Quando falta luz Nós da imprensa Não só o grupo De outros veículos Fazem também O registro das ocorrências Ou seja Há todos Há dados Há registro factual É preciso vontade Para resolver esse problema Né? É preciso Há uma guerra Literalmente De poder econômico Como eu disse A filosofia da reforma Dos anos 90 Foi privilegiar O desempenho financeiro A agência A ANEEL Por inspiração Do Banco Mundial Foi criada Especialmente Para proteger O investimento E com essa combinação A estrutura da agência É para fiscalizar A econômica Financeiramente Ela não tem estrutura Inclusive A minha proposta Sempre foi clara Naquele tempo A grande geração elétrica De usinas De acima de 10 15 megawatts Até as de 7 mil Ou 12 mil megawatts Como é De Belo Monte E etc Ficariam Junto com a transmissão De interligação nacional Sobre responsabilidade Da ANEEL Em Brasília A distribuição elétrica E a fiscalização De todas as infraestruturas Isso vale para Telecomunicações Valeria para Água, esgoto, saneamento Distribuição de gás E especialmente Energia elétrica E redes de comunicação Deveria descer Para um nível Mais próximo Da população Propositalmente Isso foi levado Para Brasília Para que a população Não tivesse Presença Hoje As empresas todas São mais de 100 Que tem distribuição Entre pequenas Médias e grandes Mais de 100 Estão permanentemente Acompanhando E dialogando Com os técnicos Dos reguladores A população Está ausente São alguns grupos Em universidades E alguns grupos De defesa do consumidor Que vem atuando No sentido Comparca os recursos Para acompanhar E mostrar A deterioração Que acontece Professor E essa agência Reguladora De serviços públicos Do estado De São Paulo Arcesp Que noticiou A Enel Solicitou Informações Esclarecimentos Entrando na jogada Essa Arcesp Algo pode acontecer Já que com a Anel A gente sabe Que o diálogo É muito mais direto Com as distribuidoras Do que com os clientes Veja Legalmente A atribuição É da Anel A lei Que criou A Anel Inclusive Nós participamos De críticas Daquele tempo E em função Delas Se criou Na lei Um artigo Que permite Delegação De funções Da agência Nacional Mas é uma Delegação Precária Para as agências Regionais Como a Gerba Na Bahia Agência Reguladora Do Rio de Janeiro A Gerba Do Rio do Sul E Arcespa Aqui em São Paulo Que tinha outro nome Naquele tempo Mas essa As funções São limitadas Isso devia ser mudado Institucionalmente Mas como disse O problema Não é só As agências Reguladoras E a fiscalização Ela tem um papel Importante Quando o sistema Está se deteriorando Então o problema Maior que nós temos Aqui Por que o sistema Está se deteriorando E isso eu tentei Explicar Quando houve Uma mudança De filosofia Nós precisamos Mudar a forma E a filosofia Com que as empresas Operam Hoje Os dirigentes Todas as concessionárias São pressionados Continuamente A aumentar o fluxo De lucros E dividendos E isso tem acontecido Como é que acontece isso? Reduzindo custos Porque as tarifas Estão fixadas E só são resultado Pela inflação E periodicamente Em função da produtividade Cada 4, 5 anos Quando a receita Está fixa Eles vão reduzir custos Como é que você reduz custos? É reduzir A modernização Reduzir Os quadros E precarização É isso que está acontecendo No Brasil inteiro Então veja Há um problema Do papel Das agências Mas há um papel Também do governo E do ministério De redefinir A filosofia Com que esses serviços São prestados A forma Que foi instituída A partir dos meados Dos anos 90 Fracassou Nós precisamos reconhecer Isso e mudar Então não é Digamos assim A malevabilidade Dos dirigentes Os dirigentes Das empresas São pressionados A dar esse retorno E é nesse jogo De contradições Que a população Mais uma vez Paga a conta Para serviços De péssima qualidade Como disse Que vão ser Um empecilho Muito grave A retomada Do crescimento Econômico E do desenvolvimento E da reindustrialização Do país Então é mais profundo Me parece o problema Do que só O papel da agência Que não deveria Estar só em Brasília Deveria estar Em todos os estados Para cuidar Da relação local Com fiscalização Ou até Em certas regiões metropolitanas Agências voltadas Para elas Isso tem que ser revisto Aliás Nós começamos Com controle municipal Quando a rede elétrica Começou a ser instalada No Brasil Não havia rede nacional Na década De 10, 20 Do século passado Quando a Light Veio aqui para São Paulo E Rio de Janeiro Em 1888 89 Isso é Nós estamos revivendo Problemas e questões Que no passado Já existiram Só que nós não aprendemos Com essas experiências O suficiente Não é triste demais Ouvir o professor falando Porque está atrasando O nosso crescimento De fato Está trazendo prejuízo Agora Imediato E de longo prazo Também para a gente E não só em São Paulo Isso é muito triste De ouvir Professor titular E vice-diretor Do Instituto de Energia E Ambiente Da USP E o do Sauer Professor Obrigada Por esse relato Que deixa a gente Um tanto quanto Pessimista Com relação Ao que vem Por aí Mas é importante Identificar De onde vem E o que fazer Obrigada Professor Por essa conversa Até a próxima Oportunidade Até a próxima Professor Agora 9 horas 35 minutos A gente continua Falando ainda Sobre os impactos Da falta de luz Em São Paulo A repórter Maju Arruda Leite Está na linha Com a gente Maju O que você conta Onde é que você está Agora Que informações Você tem Para o nosso ouvinte Bom dia Oi Renan Bom dia Você Acala Todo mundo Ligado Aqui na Band Enes FM A gente está Circulando Pelas ruas Aqui do centro De São Paulo Desde as primeiras Horas da manhã A gente fala ao vivo Agora na região Da república Que é um dos bairros Ainda afetados Por essa falha No fornecimento De energia Aqui na região Central Bom qual é a situação De momento A gente fala Na esquina da avenida São João Com a avenida Ipiranga Uma esquina Muito tradicional De um lado Da rua Tudo está ligado A energia Funcionando Do outro lado Alguns pontos Ainda apresentam Falhas nesse fornecimento Tá Então Andando Por toda a região Central Passei ali em frente Ao teatro municipal A rua 24 de maio Rua direita Praça do patriarca Também na prefeitura De São Paulo Toda a região Ali da república Tem alguns pontos Com energia E outros pontos sem Ainda está bem instável E eu conversei Com o Ricardo Ele que é dono De um restaurante Ali na avenida Ipiranga E conta que por ali A energia está em 40% E ainda ele segue Contando os prejuízos Ficamos Na quinta A partir de Acho que era Às seis horas da tarde Aí na sexta Ficou O dia inteiro E a gente tem Aluguel Que é alto A folha de pagamento Da gente é alta Também E quem que vai Pagar essa conta E agora Sábado de manhã Qual é a situação Ainda não está 100% A energia por aqui Não Inclusive danificou O disjuntor Da gente A gente está com 40% Ninguém dá um parecer Só fala que Não tem previsão Não tem previsão Um outro ponto Que é bem importante Final de semana Tem um evento gigantesco Aqui na cidade de São Paulo O Lapa Luz Então a rede hoteleira Estava com a ocupação Quase completa Para esse fim de semana Muito dono Muito proprietário de hotel Passou um sufoco Com essas reservas Inclusive eu entrei Em uma desses hotéis Que fica ali na avenida Ipiranga Muita gente ali na recepção Tentando resolver O dinheiro A reserva Como fica A moça explicando Que estava sem sistema Até um pouquinho atrás E agora já voltou Então aos poucos A gente vê Que a situação Vai normalizando Em alguns locais E outros ainda não A gente também ontem Esteve na agenda pública Do prefeito de São Paulo E ele mais uma vez Reforçou Nesse ponto De que o contrato da Enel É fechado com o governo federal E que a prefeitura Muitas vezes Fica de mãos atadas Lembrando que a prefeitura Já entrou mais uma vez Com uma representação Contra a Enel No TCU No Tribunal de Contas da União E também na Agência Nacional De Energia Elétrica Vamos ver o que o prefeito De São Paulo Disse sobre essa situação No centro de São Paulo Que não acaba nunca A gente entrou na justiça E a justiça determinou Que eles nos apresentassem Um plano de contingência Quando a gente teve Depois do outro episódio Aquele plano Que eles apresentaram Não foi cumprido Entrei com outra ação Na justiça Obrigando que a Enel Me falasse Onde estão os 800 caminhões Que eles falam que tem Porque é mentira Não tem Então o que eu estou fazendo Eu estou No pescoço dessa turma Para falar de um ditado Muito popular Fazendo de tudo Judicialmente Ligando Falando Representando Agora a gente infelizmente Tem uma empresa Que não tem estrutura Eles desmontaram Toda a infraestrutura Não tem gente Bom, lembrando Um dia com essa falha Com essa falha no fornecimento Aqui na região central A gente continua Acompanhando a situação Difícil e os prejuízos Dos comerciantes E dos moradores Por aqui Volto com vocês Valeu Maju Obrigado Bom trabalho Para você Agora 9h39 Seu caminho Robson Ramos Oi Carla Mais do Trânsito Aqui no Bande News São Paulo Destaque de rodovias Agora Para quem está No sistema Anchieta Imigrantes E aí Vai fazer Obviamente Num fim de semana Como esse Um caminho Muito tranquilo Rumo ao litoral Livre de ponta a ponta Pelo imigrantes Livre de ponta a ponta Também pela Anchieta E você deve ficar Inclusive atento Às possibilidades De operações No meio da serra Tipo operação Comboio Para quem vai No sentido Da capital paulista Agora Condição boa também Ainda não pagou O IPVA? Só com o app Zoom Mais Você parcela Seu IPVA Em até 12 vezes E concorre A um Jeep Renegade Uma moto BMW Com 5 anos De IPVA pagos E 10 iPhones 15 Baixe o Zoom Mais Da Estapar Tecnologia Com Gorrison Lacerda E Eduardo Frumento A gente já falou por aqui Sobre a Apple E a Inteligência Artificial A falta de novidades Nessa área Mas agora Podemos ter alguma luz No fim do túnel Orrisson? Edu A gente já tinha comentado Aqui nesse nosso espaço Que havia Um grande ausente Entre as inúmeras Iniciativas Que hoje aparecem No campo Da Inteligência Artificial E esse grande ausente Era a Apple Aliás Era não Continua mais ou menos A ser Porque a maçã Ainda não apresentou Ao mundo Qual é realmente O seu approach A sua aproximação Para esse que é O campo mais quente Hoje do desenvolvimento Da tecnologia E agora Surge aí no noticiário Já está espalhado Por todos os lados Que a maçã Talvez Tome um atalho Ao invés de tentar Criar o seu próprio Arcabouço De inteligência artificial É bem provável Que ela se una Ao Google Para usar Os recursos De inteligência artificial Do gigante de buscas Especialmente A plataforma Gemini Que foi Foi o novo nome Dado pelo Google Depois de ter criado O Bard O Bard Foi a primeira versão Do chatbot Do Google E que depois Foi rebatizado Como Gemini Então Há uma grande Possibilidade De que o Gemini Seja incorporado Aos próximos iPhones Do mesmo jeito Que a Samsung Já fez com os seus Smartphones Da linha Galaxy E a Apple Ao fazer isso Conseguiria Talvez Tirar um pouco Do atraso Que ela hoje Tem em relação As suas concorrentes Muita gente Até pode estranhar O fato De que a Apple Assuma Uma solução Do Google Já que Num certo sentido Eles são competidores De um lado Android Do outro lado IOS Os sistemas operacionais Que dividem O mundo Dos smartphones Mas essa Mas essa não é Uma colaboração Nova Edu Na verdade É uma colaboração Antiga O iPhone Usa Permite a instalação Do Google Maps Sem maiores problemas Mas mais do que isso O Safari Que é o O navegador Do iOS Já tem O Google Como seu buscador Padrão Há muito tempo Num contrato Bilionário Entre as empresas Então Se esse acordo Realmente foi em frente Não vai ser nada De tão novo ainda A gente tem falado Bastante de inteligência Artificial Por aqui você encontra Todas as nossas colunas Lá no nosso site O bandinewsfm.com.br Na aba colunistas Procura por tecnologia Que tem tudo lá Meg Electric Day Na BYD Dealer Maior evento energizado Do Brasil É neste sábado Na BYD Dealer BYD Dolphin One Plus Song Plus E Seal Com um ano de seguro grátis Mais documentação grátis Taxa de 0,99% E muito mais BYD Dealer Avenida das Nações Unidas 21.599 Acesse Dealer BYD.com.br Escreve D-E-A-L-E-R-B-Y-D .com.br Passo Trânsito Começa por você 9h43 O número de mortes Por dengue Sobe em São Paulo Os detalhes com Sara Tavares Chega a 112 O número de mortes Por dengue No estado de São Paulo Desde o início do ano Segundo dados Divulgados Nesta sexta-feira Pela Secretaria da Saúde 271 óbitos Estão sendo investigados Por suspeita De relação Com a doença No total Quase 300 mil Casos foram confirmados Desde janeiro Em cidades paulistas E o Grande ABC Decretou estado de emergência Por causa do aumento De casos de dengue A decisão foi tomada Em conjunto Depois de uma avaliação Das Secretarias de Saúde Dos municípios de Santo André Diadema, Mauá e Ribeirão Pires Até o momento A região tem Uma morte confirmada E sete em investigação O presidente do consórcio Intermunicipal Grande ABC E prefeito De Diadema José de Felipe Júnior Diz que somente Rio Grande da Serra Não vai decretar emergência Nesse momento Das cinco cidades Que compõem o consórcio Quatro vão decretar emergência Apenas Rio Grande da Serra De fato O índice Rio Grande da Serra É o menor Que nós temos aqui Eu conversei com a prefeita Ela quer aguardar Semana que vem Ou mais uma semana Se caracteriza Como emergência 300 casos Para cada 100 mil Habitantes Algumas cidades Que vão decretar emergência Ainda não chegaram Nesse índice Mas não é apenas Esse indicador Que revela Uma condição de emergência É a velocidade Com que nós estamos chegando E a condição de óbito E também o nível De demanda Nos nossos serviços De urgência e emergência Desde janeiro As sete cidades do ABC Somam quatro mil casos Confirmados de dengue E outros seis mil prováveis Se comparar com o ano passado Os dados da região Neste ano Já são bem maiores Que os registrados Ao longo de 2013 Quando foram contabilizados 500 moradores com a doença Agora O aumento já é De mais de 700 Em relação aos casos Confirmados do ano passado O presidente da França Planeja fazer uma caminhada noturna Pela Avenida Paulista E uma visita ao MASP Na semana que vem Mais informações com Bruna Baroni O presidente da França Planeja fazer uma caminhada noturna Pela Avenida Paulista E uma visita ao MASP Na semana que vem Emmanuel Macron Vai passar por São Paulo Na quinta-feira Dia 27 Depois de viajar Por Belém Itaguaí E Brasília Antes dos passeios culturais O presidente francês Participa de um fórum Promovido pela Fiesp Ele também vai inaugurar O Instituto Pasteur Na USP E terá um encontro Com a comunidade francesa No Colégio Liceu Pasteur Ontem no Bandido São Paulo Segunda edição A gente estava perguntando Para os ouvintes Que recomendações você daria Emmanuel Macron Ao transitar pela Avenida Paulista À noite Cuidado com o celular A gangue da barca Que está por ali Não deixa o vidro do carro aberto Algumas com os cuidados básicos Atenção e pique pau quieto Na França também tem Em Paris também tem Dizem Nunca fui Mas é uma cidade turística Então tem muito furto por lá Mas igual na Paulista Não é não Em celebração Feriado de Páscoa Se a GESP Vai ter horário ampliado Para receber a Santa Feira do Peixe O público poderá Fazer compras Nos dias 26 e 28 deste mês Entre meio dia E oito da noite Entre os dias 30 de março E 3 de abril O entreposto de pescados Se a GESP Não vai funcionar Já a Feira das Flores E os varejões Não terão horários alterados 9h46 Ah e hoje tem hein Ó Hoje tem amistoso Da Seleção Brasileira Aqui é Brasil A partir das 3h20 da tarde Inglaterra e Brasil É com narração do Marcelo Duol Passa por dois Martineri Calcanhar Vindo invadiu Levou o primeiro Botão no meio Desvio Caçado No seu dial No YouTube Ou no aplicativo Bandplay Vem ouvir o futebol Da Band News FM Oferecimento Alarme monitorado Veri Suri Proteção para sua casa ou negócio Páscoa açaí atacadista Ingredientes com economia e variedade Que dão água na boca E Grupo Sousa Lima Eficiência em segurança e serviços Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Com o Dr. Jairo Bauri Oferecimento KY Viva sua felicidade íntima Compre online nas principais farmácias Fala aí Você anda muito desanimado? Antes de pensar em doenças físicas Ou mesmo em depressão Preste atenção a algumas questões do seu estilo de vida Que podem estar contribuindo para o seu desânimo Ou para a sua falta de energia Primeiro, como anda seu sono? É importante que você durma a quantidade necessária de horas E que esse sono tenha qualidade Depois, como anda o seu nível de estresse? É fundamental que a pessoa gerencie o seu nível de estresse Para poder viver melhor Que mais? Movimente-se mais Atividade física é essencial para o ânimo, para a disposição Limite o consumo de álcool Pois é, gente O consumo excessivo de álcool também pode impactar a sua disposição Comer mais comida de verdade é muito importante Evitando alimentos industrializados e ultraprocessados E para terminar, como anda a sua conexão Os seus relacionamentos com as outras pessoas Isso também faz parte do seu estilo de vida mais saudável O que vai trazer mais ânimo e energia para o seu dia a dia É isso aí Se você tem dúvidas ou sugestões Se você tem dúvidas ou sugestões Escreve para a gente no Arroba Jairo Boer Oficial Ou no Dr. Jairo.com.br Seu corpo e seus desejos Se conectam quando você ousa se conhecer melhor Quando explora com liberdade Suas sensações e emoções Sem tabus E sem pudores É sobre estar com você mesma Na sua melhor sintonia E totalmente à vontade Com seu corpo Com sua saúde No seu tempo Felicidade íntima é isso É o prazer de se cuidar E se cuidar para ter prazer KY Viva sua felicidade íntima Compre online e nas principais farmácias ZYD 854 Rádio Band News FM São Paulo 96.9 No aplicativo Band Play E pela internet BandNewsFM.com.br Band News Seu caminho A condição de caminho pela Avenida dos Bandeirantes É de trânsito ruim no sentido marginal do Pinheiros Já desde a passagem pelo viaduto Dante Delmanto Até a altura da Avenida Miruna A sequência do caminho Tem boas condições Até a chegada a marginal do Pinheiros Para quem vai no sentido da rodovia dos imigrantes Tem lentidão na altura do viaduto Santo Amaro E melhora logo depois Neste sábado e domingo Tem feirão na fábrica da GM Em São Caetano do Sul Aproveite Onix a partir de R$ 79.990 Com taxa zero E muito mais ofertas exclusivas Consulte condições Band News Tempo O sábado ainda começa nublado na região metropolitana do estado de São Paulo E com esse vento mais fresco Temperatura que para esse começo de manhã Pode ficar em torno de 17 graus E máxima que a tarde não passa dos 22 na capital Muitas cidades do interior vão ter redução no calorão Hoje é um dia mais nublado em Ribeirão Preto Franca e com temperaturas que já não passam dos 27 Litoral ainda segue na condição para uma chuva fraca moderada Só que mais persistente E devido a esse tempo nublado A falta de sol A máxima não passa dos 24 graus Tem atenção ainda voltada para o litoral norte Porque as proximidades ainda com rio e minas Podem receber volumes um pouco mais elevados E até alguns temporais localizados Durante esse fim de semana Stephanie Tozzo da Climatempo A gente continua falando do tempo aqui no estado de São Paulo Agora com Roberto Farina Filho Diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado Muito obrigado por mais uma vez conversar com os ouvintes da Bandinhos FM Quais são as regiões que devem ser alvo de alerta aí Para as pessoas ficarem espertas Com previsão de chuva forte E com possibilidade de estragos por consequência desse temporal Bom dia para o senhor Bom dia Renan, bom dia Carla Prazer estar falando com todos da Band News Rádio mais uma vez Bom, o pior já passou, viu Renan A chuva que estava prevista ali Devido ao nosso alerta da Defesa Civil do Estado Ela acabou passando de forma muito rápida Aqui pelo nosso estado Uma parte da linha de estabilidade Ela acabou se dissipando Infelizmente essa chuva acabou indo para o Rio de Janeiro Com acumulados muito expressivos ali Em Petrópolis, por exemplo Mas aqui em São Paulo Agora nós temos Como o pessoal da Climatempo acabou de falar Uma chuva mais fraca, moderada Estamos com um pouquinho de chuva ali na Baixada Santista Mas acumulados não tão expressivos Que podem gerar alguma severidade Ou alguma anormalidade, viu Renan? É, ainda bem A Stephanie Toso contava para a gente aqui nos últimos dias Que existia essa preocupação muito grande Com relação ao litoral norte Então, é possível dizer que a pessoa Que tem uma viagem marcada para o litoral norte Ela pode seguir Não digo para curtir a praia Enfim, mas a recomendação antes Era até adiar essa viagem Dá para seguir agora? Olha Carla, dá para seguir As estradas agora estão com fluxo normal Tamoios, imigrantes Lógico que tem um monitoramento do DR É um monitoramento extremamente sofisticado De deslizamento de encostas Monitoramento de encostas Até o momento não tem nenhuma intercorrência Nessas rodovias É importante que as pessoas Que vão se deslocar Seja para a Baixada Para o litoral norte Ou seja, retornando Que elas busquem informações Os canais oficiais Para se programar Para essa descida ser com segurança Mas lá a chuva está bem fraca agora O Centro de Gerenciamento de Emergências do Estado Onde eu estou aqui A Defesa Civil Está monitorando o litoral Nós temos uma equipe Que estava no litoral norte Até agora Monitorando os locais de risco Como em Ubatuba, por exemplo Em Ubatuba nós tivemos uma chuva Lá no dia 15 No dia 17 Também foi um outro alerta Da Defesa Civil Que levou, por exemplo Uma ponte Foram três pontes Que foram levadas Uma delas foi da Folhas Secas Que fez com que uma comunidade De mil pessoas Ficasse alilhada Então os nossos agentes estaduais Estavam nessa ponte Monitorando como que está ali Porque foi montada Uma ponte provisória Para a passagem das pessoas E também Essa ponte Ela está construída ali No Rio Escuro A hidrologia do local Também já baixou Então está controlado Ali São monitoramentos São monitoramentos ali Que nós fazemos Por exemplo Ubatuba Que era uma região Que parecia ser mais crítica Com esse alerta Então agora A Defesa Civil Segue em atenção Para os municípios Principalmente da Baixada Litoral Norte Vale do Paraíba Mas Como eu falei no começo O pior Dessa frente fria Já passou Bem E nós noticiamos E como o senhor falou Capitão No Rio de Janeiro Agora a tensão total Porque os acumulados Devem ser altíssimos Nas próximas horas Agora A Prefeitura E também o Governo do Estado Se mobilizaram Houve até o decreto De ponto facultativo Na capital Por causa Dessa expectativa Não houve chuva Tão forte Na sexta-feira Ainda bem Mas ainda assim Esse ponto facultativo Foi muito bem recebido Pela população Está havendo uma espécie De conscientização Nesse sentido Na sua avaliação Capitão E isso É bom Imagino Certo? Carla Isso é fruto Da integração Que está acontecendo Entre as defesas Estaduais E os governos também Nós temos o COSUD Que é um consórcio Integrado Entre os governos Do sul e do sudeste Nós tivemos Uma reunião Há pouco Alguns dias atrás Em Porto Alegre Onde todos Os coordenadores Estaduais De defesa civil Estiveram reunidos Com o objetivo De criar políticas De integração De informações Também E atuações Entre esses estados Então Valizado Viu, Carla Com os governadores Então fizemos reuniões O nosso coordenador Coronel Engel Ele fez reuniões Junto com os outros Coordenadores Ali Na frente dos governadores Então os governadores Estão entendendo Cada vez mais A importância Do fortalecimento Das defesas civis Estão entendendo E sensíveis As situações Das mudanças climáticas Que tem acontecido Que tem acontecido Não só no estado De São Paulo Não só na região Sul e Sudeste Mas no Brasil Como um todo Então Isso é fruto Realmente Dessa integração Nós estávamos Aqui em São Paulo Em contato Com os coordenadores Do Rio Grande do Sul Com os coordenadores Do Paraná Então o Coronel Boeira Que é do Rio Grande do Sul O Coronel Fernando Que é do Paraná Estava em contato Com o Coronel Engel Para falar Como que foi A passagem Dessa frente fria Lá no sul do país Explicando Olha Aqui nós tivemos Ventos mais fortes Não tivemos Muitos alagamentos Então Esse monitoramento Foi acontecendo Até que São Paulo Também Transmitiu Algumas informações Para o Rio de Janeiro E aí As informações Sendo passadas Para a liderança pública Para a autoridade Para o governador Nesse caso Faz com que ele Tenha mais clareza Na tomada de decisão Até esse ponto Facultativo Que foi determinado Pelo Rio de Janeiro Capitão Roberto Farina Filho Diretor de Comunicação Da Defesa Civil Do Estado de São Paulo Muito obrigado Por conversar Com os ouvintes Da Band News FM Mais uma vez Bom fim de semana Renan e Carlos Nós que agradecemos Bom trabalho Capitão Bom e assim Renan Squevícios A gente vai encerrando A edição de hoje Do Band News Ah eu fiquei Devendo um beijo Um beijo Um beijo Para Para nosso ouvinte Que é o seguinte Todos os dias De manhã O Megali e a Sheila Eles criaram Um monstro Mas é um monstrinho Fofo Que é o seguinte É muita criança Indo para a escola Ali por volta das sete horas Da manhã Então os pais As mães Os responsáveis Pirueiro Todo mundo manda Aqui os nomes Da criançada Que está indo para a escola E a criançada Ama ouvir o nome No rádio Porque rádio É diferente mesmo É especial É igual a música Que toca no rádio É diferente da música Dá a impressão Que é diferente da música Que você ouve no streaming Por exemplo E o Sandro Marques Mandou mensagem para a gente Dizendo que a pequenininha Que vai para a escola Todos os dias Acompanhando a programação Não está Mas quem está É a maiorzinha Que ouve todos os dias Desde que era pequenininha É isso mesmo? É a Lívia? A Lívia agora está voltando Está saindo da aula agora Que bonitinha Lívia Um beijo para você O Sandro pediu para Para a gente registrar Aqui a participação dele Que orgulho deve ter Dessa filhota Mandou até foto para a gente Ela está abraçada Com uma coisa fofa Um cachorrinho Ou uma cachorrinha Na cara Tiago Rossi Deu um close Agora na cara Do cachorrinho Que pelo jeito Está pedindo socorro É que a Lívia Deu um abraço Nível feliz Assim no cachorro Lívia feliz Beijo para você Para os três Para os três Valeu gente Dito tudo isso Eu diria Eu quero é mais Curti esse sábado Renan Esquevices Vou embora Volto na segunda-feira Às sete da manhã E parceria Gostei viu Foi ótimo Obrigada Passou rápido né Foi Passou rapidinho Um beijo para você Bom sábado Bom sábado para a gente Até segunda Gente Tchau tchau Você ouviu Band News São Paulo Primeira edição O Gigante Max Atacadista Faz a maior Páscoa do Atacarejo Aqui você encontra tudo Paga menos E paga fácil Bem Está bom demais Picanha fatiada 35,97 kg Línguça Pérola 5,64 kg Arroz Nutri Par 22,90 Ovo de Páscoa Kinder Minion 100 gramas 49,90 Leite 1 litro A partir de 3,98 Budweiser 269 ml 2,59 Beba com moderação Tenha uma Páscoa gigante Pra você no Gigante Max Atacadista Não dá pra perder Atenção Rede 10 horas Band News FM Você ouve Band News FM Rede Band News Informação O tempo todo Olá, bom dia Pra você ouvinte da rede Band News FM Eu sou Renan Silquevicius Te acompanho na próxima hora Com a atualização dos principais Destaques deste sábado Dia 23 de março De 2024 Autoridades continuam as buscas por mais pessoas envolvidas no ataque que deixou 115 mortos na Rússia Ao menos 10 suspeitos foram presos O atentado aconteceu numa casa de shows invadida por ao menos 5 homens armados Buscas continuam sendo feitas para localizar outros participantes desse atentado O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque no canal do grupo no Telegram A embaixada americana no país alertou no início deste mês que extremistas tinham planos iminentes para uma ação em Moscou Os fotos temporais deixam mortos no Rio de Janeiro Informações ao vivo da capital fluminense com a Priscila Xavier Depois de 16 horas de buscas, os bombeiros conseguiram resgatar uma menina que estava sob os escombros de uma casa Que desabou no bairro Independência, em Petrópolis, na região serrana O resgate teve a ajuda de cães farejadores do canil do Corpo de Bombeiros do Rio Que indicaram o ponto exato onde as buscas deveriam ser realizadas Pelo menos 90 pessoas já foram resgatadas com vida pelos militares Petrópolis decretou o estágio de crise e situação de emergência Em todo o estado do Rio, seis pessoas morreram e duas ainda continuam desaparecidas Um levantamento do Instituto Datafolha aponta que a maioria dos brasileiros é contra o fim da reeleição Para 58% dos entrevistados, a escolha é pela possibilidade de manutenção de quem está no poder no governo federal, nos estados e nos municípios Outros 41% preferem o fim da medida, enquanto o restante não soube responder O Senado analisa três propostas para o fim da reeleição que entrou em vigor no país em 1997 Um outro estudo recente do Datafolha mostra a queda de aprovação do governo Lula O vice-presidente Geraldo Alckmin minimizou o resultado dessa pesquisa em um evento no Rio de Janeiro Quem conta detalhes para a gente é Milena Viana Após uma pesquisa do Instituto Datafolha apontar a queda da popularidade do governo federal O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirma que esse é apenas um recorte de momento O vice-presidente ainda comentou sobre o bloqueio no orçamento desse ano anunciado pelo governo federal O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira e apontou que a gestão do presidente Lula foi avaliada como ótima ou boa por 35% dos brasileiros mais classificada como ruim ou péssima por 33% da população Alckmin falou sobre o levantamento durante uma coletiva de imprensa concedida após a inauguração da cápsula Inovação Senac no centro do Rio nesta sexta-feira A pesquisa retrata o momento, ela retrata este momento O que é importante? Eu acho que o governo está sendo fiel ao que falou no período eleitoral Defesa da democracia, democracia é um princípio, é um valor, isso atrai investimento O festival Lula Palooza entra no segundo dia no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo Quem tem informações pra gente é o Lucas Belotti Kings of Leon, Limp Beacut, Hosea e 30 Seconds to Mars são as principais atrações do segundo dia de Lula Palooza Como Headliners, todos esses nomes sobem aos palcos mais tarde, a partir das 5h45 No entanto, os portões serão abertos bem antes, a partir das 11h da manhã As primeiras atrações sobem aos palcos por volta do meio-dia Ao todo, são quatro espaços dentro do Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da cidade de São Paulo Ontem, na abertura do festival, o destaque ficou para a apresentação de Blink-182 A banda fez o primeiro show no Brasil depois de 30 anos de existência Nomes da música nacional, como Luisa Sonze e Marcelo D2, também marcaram presença no palco O Lula Palooza segue até amanhã na cidade de São Paulo Agora, 10h05 no horário de Brasília Você fica agora com o programa Economia para você Apresentado pela colunista da Band News FM, Juliana Rosa Agora, na Band News FM Economia para você Com Juliana Rosa Olá, seja muito bem-vinda Seja muito bem-vinda ao programa Economia para você No Band News TV e na rádio Band News FM Hoje vou falar com você sobre juros Sexta vez seguida em que os juros aqui no Brasil foram reduzidos A Selic saiu de 11,25% para 10,75% Isso já era esperado, mas teve uma novidade O Banco Central não se compromete mais com cortes daqui para frente Nesse mesmo ritmo de meio ponto percentual Surpresa? O que isso significa? Vou conversar hoje com o Carlos Caval Que é sócio fundador da Oris Partners E ex-secretário do Tesouro Nacional Muito obrigada, Caval, pela entrevista Muito bom falar com você Obrigado, Juliana, também pela oportunidade Mais uma vez, um prazer poder falar aí sobre os temas econômicos com você Como é que estava a expectativa aí para o Copom? Surpreendeu vocês? Então, nós julgávamos que pudesse haver Que havia motivos para o BC mudar a sua comunicação E não mais sinalizar dois cortes Pelo menos de meio ponto percentual Nas reuniões futuras E por que nós julgávamos que essa decisão seria a mais correta? Tanto pelo fato de que no contexto da política monetária norte-americana A queda esperada da taxa de juros Ela está mais distante Tivemos a reunião do Comitê de Política Monetária Do Banco Central americano, do Federal Reserve E do ponto de vista da mensagem Foi até relativamente benigna Mas não parece que nós vamos ter um corte de juros lá Tão cedo, provavelmente isso ocorra mais para o segundo semestre desse ano Então isso já representa um desafio do ponto de vista da condução da política monetária Dos demais países que forçosamente tem que também levar em consideração Que está sendo feito no principal país do mundo E ao mesmo tempo Aqui no Brasil A gente tem tido, nesse início de ano Surpresas no ponto de vista dos índices de inflação Que tem mostrado uma resiliência maior Especialmente da parte de serviços Ou mesmo o núcleo Da inflação de serviços Que o Banco Central acompanha com mais detalhes Chamados serviços subjacentes Até para traduzir um pouco A gente tem falado muito sobre esse grupo de serviços E nessa decisão do Banco Central Ele fala que ele não está vendo Na verdade, antes ele falava que tanto a inflação geral Quanto essa de serviços estavam convergindo para a meta E agora ele mostra que ele já não sabe se está convergindo essa parte de serviços Essa parte de serviços também tem chamado a atenção? É algo que é normal? Pode ser que caia em algum momento? Há uma dúvida ainda? Então, tem sido um desafio para os economistas Porque ao longo do segundo semestre do ano passado A gente observou aqui no Brasil Uma trajetória muito benigna dos serviços Inclusive os chamados subjacentes Que são aqueles que têm mais ligação com o mercado de trabalho Com a taxa de desemprego Aliás, a gente fez uma listinha até para traduzir Você que está acompanhando aqui a gente Costureira, manicure, cabeleireiro Serviços médicos, odontologia Que tem a ver com esse mercado de trabalho aquecido Exatamente, os serviços prestados às famílias E surpreendia a todos nós o fato de que o mercado de trabalho é muito aquecido Desemprego muito baixo, salário subindo E a inflação de serviços muito bem comportada E nesse ano, voltou a prevalecer, vamos dizer assim, a lógica Ou seja, se os salários estão subindo A inflação de serviços, que é basicamente Uma atividade econômica que depende das pessoas Da execução do serviço Eles voltaram a preocupar Aliás, diga-se de passagem, nos Estados Unidos Estamos observando também o mesmo fenômeno E os dados de atividade econômica Que nós tivemos esse ano E aliás, poucos ainda Mostraram uma melhora surpreendente Da parte de consumo E do próprio setor de serviços No mês de janeiro Eu acredito que na semana que vem Na divulgação da ata Do Copom Teremos um pouco mais de detalhe O comunicado é sempre um pouco mais sucinto Mas sem dúvida O contexto internacional Mais desafiador E também Notícias que são positivas Aqui no Brasil Da atividade econômica E infelizmente Aliado a uma inflação mais resistente Levaram a essa decisão De maior cautela do Banco Central E acho que foi uma decisão correta Pode ser que Esses números mais fortes Do começo de ano Também estejam embutidos Nessa cautela do Banco Central Com certeza Inclusive por conta do fato Da gente estar vendo A inflação de serviços Como falávamos há pouco E dados de mercado de trabalho Que também vieram bastante fortes Foi o melhor mês de janeiro Em relação à criação de empregos Dos últimos dez anos Tirando o ano de 2021 Que pela particularidade ali Da reabertura Da Covid Foi muito forte Mas foi um mês de janeiro Já bastante forte Na criação de empregos Então Sem dúvida Esse é um elemento Que dentro da modelagem Do Banco Central Vai sinalizar Que a inflação tem Vamos dizer Mais resistência para cair Há, é verdade Uma compensação Que vem do preço das commodities Especialmente as commodities agrícolas Que tem mostrado Um comportamento mais benigno Nesse começo de ano Frente ao que se imaginava Por questões ligadas ao clima O fenômeno climático do El Ninho Havia uma, vamos dizer Uma nuvem mais cinzenta Sobre o preço dos produtos agrícolas Da alimentação Que tem feito com que Ao mesmo tempo A projeção da inflação Como um todo Ela não tenha subido Isso é importante Isso é importante É bem lembrado Que aqui Embora ele esteja mais preocupado Com essa pressão Da inflação de serviços As projeções Inclusive estão No mesmo lugar Tanto para esse ano Quanto para o ano que vem Sim, exatamente Mas como essa parte da inflação Ela é mais volátil Depende muito mais Da questão da oferta global Preços, clima E coisas que não tem Relação direta com a política monetária Isso é um benefício Mas a política monetária Na verdade Ela tem que focar muito mais Naqueles preços Que tem ligação Com a atividade econômica Com o ciclo econômico É, que alimentos Você não tem como controlar Exato Ou petróleo Combustíveis Onde existe uma preocupação Dado que a gente está Num momento em que A defasagem Entre os preços Dos combustíveis Praticados aqui no Brasil E os preços internacionais Ela já está Num patamar de 20% Né Então Existe aí também A possibilidade Da gente ter aí Aumento Dos combustíveis O que pressionaria A inflação para si Você ouve aqui Na Band News FM Economia Para você Agora a 10 horas 14 minutos Você continua sintonizado Aqui na Band News FM Nos 96,9 Frio, hein? Frio na cidade de São Paulo O tempo mudou mesmo Nesses últimos dias Temperatura caiu Não tem chuva Muita chuva E não há previsão De chuva muito forte Aqui para a região Metropolitana de São Paulo Nos próximos dias Segundo o Centro de Gerenciamento De Emergências Da Prefeitura de São Paulo Temperatura oscilando agora Entre os 17 E os 19 graus Há vento Soprando do mar Facilitando a entrada De umidade Por isso há muitas nuvens Na faixa leste do estado Que incluem litoral E região metropolitana A temperatura máxima Prevista para hoje É de 20 graus E a umidade relativa Do ar fica alta Perto de 75% Próximos dias Continuam com características De outono Nebulosidade Predominando no céu A expectativa De períodos de chuva leve Garoa Nada de chuva forte Temperatura Continua baixa E a umidade relativa Do ar alta Acima de 60% No domingo Dia começa encoberto Chuva leve Garoa Ainda pela manhã Pode ter algum período De melhoria O sol tenta aparecer Mas vai ter muita nuvem No céu Temperatura mínima Na casa dos 17 Máxima de 22 Na segunda Mínima de 19 Máxima de 24 Sobe um pouquinho A temperatura máxima Há potencial para garoa Entre a tarde E a noite De segunda-feira Mega Electric Day Da BYD Original O maior evento Energizado do Brasil Somente neste sábado Dia 23 Na compra do seu BYD Dolphin Você ganha carregadores Wallbox e portátil Taxa 0,99 Seguro total Documentação E revisão por 5 anos Ou 100 mil quilômetros Grátis Acesse originalbyd.com.br E agende já a sua visita Unidades em Guarulhos Alphaville Santana São José dos Campos Campo Grande E São Luís Mega Electric Day É só na BYD Original No mundo das lutas A evolução não para O UFC está no streaming E a nossa casa É o UFC Fight Pass Só que você assiste Todos os eventos Ao vivo E pode rever Quando e onde quiser Tana White Container Series O melhor do jiu-jitsu Séries e documentários Além do maior acervo histórico De artes marciais do mundo A partir de 24,90 por mês Assine o UFC Fight Pass E não perca O musical O Rei Leão Está em cartaz Na cidade de São Paulo Informações com a Celine Dutra Essa música te lembra algum filme? Acertou se você disse O Rei Leão A animação de 1994 Que conta a história Do Leão Simba Desde Filhote Até o seu reinado É apresentada No musical da Broadway O espetáculo Que completa 25 anos Apresenta a trilha sonora Do filme Com músicas de Elton John Tim Rice Além de celebrar A diversidade cultural Com canções interpretadas Em seis línguas africanas A adaptação brasileira Conta com 53 atores Que representam os animais De forma criativa Ficou curioso Para saber um pouco mais? O musical está em cartaz No Teatro Renault Localizado na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio Número 411 Os ingressos custam A partir de R$ 80 No caso de meia entrada Para outras informações Acesse Ticketsforfan.com.br Atualizando as condições Do trânsito Do tráfego No Seu Caminho A rodovia Regis O tráfego Interditou ali a pista Na altura do quilômetro 542 Então atenção Você que vai na direção De Curitiba Tem esse trecho de lentidão E também Na direção de São Paulo Há um acidente Na altura do quilômetro 548 É outro acidente Então são dois acidentes Na altura de Barra do Turvo Um na direção de Curitiba E outro na direção de São Paulo Esse na direção da capital Na altura do 548 Pista interditada por ali Não há detalhes exatamente Desses acidentes A gente viu que esse na direção De Curitiba Um veículo tombou Na batida E no outro Não há nenhuma informação Nenhum detalhe Repassado pela concessionária Agora 10h19 Vem pra Páscoa Atacadão Aqui é garantia Da maior economia Em chocolates lacta Ferreiro Rocher Nestlé Garoto Arcor Hershey's E muito mais Oportunidade para sair De carrinho cheio Na hora de abastecer O seu negócio Ou fazer a alegria Da família toda E com o cartão Atacadão Você parcela suas compras Em 3x sem juros Nas lojas Aproveite Atacadão Lugar de comprar barato Crédito sujeito A análise e aprovação Condição para parcelamento Em compras a partir De 300 reais Agora 10h20min no horário de Brasília Uma pesquisa aponta que 7 em cada 10 brasileiros Acham que a água é um bem pouco cuidado Um levantamento da ONG TNC Brasil Mostra que 73% dos entrevistados acreditam que a água é um recurso natural muito utilizado Mas pouco cuidado O estudo aponta também que 58% da população está muito preocupada com a falta d'água O noticiário internacional sobe para 115 o número de mortos na Rússia depois de um ataque terrorista Que foi feito em Moscou ontem O ataque foi assumido, a autoria do ataque foi assumido pelo grupo terrorista Estado Islâmico Estado Islâmico, perdão As autoridades da Rússia informaram agora de manhã no horário brasileiro Que algumas pessoas foram detidas, suspeitas de participar desse ataque terrorista Todos os eventos esportivos e culturais foram cancelados nesse fim de semana em Moscou A gente continua na atualização do noticiário Agora com o chamado da nossa reportagem Vamos ao Rio de Janeiro Um em cada cinco jovens brasileiros não estudam e nem trabalham O que apontam os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Detalhes com o Bruno Navarro Nove milhões de pessoas de 14 a 29 anos de idade Não completaram o ensino médio no Brasil em 2023 Segundo o Módulo Anual de Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE Destes, 27,4% se declaravam brancos e 71,6% pretos ou pardos Já a proporção de pessoas de 25 anos ou mais que terminaram a educação básica obrigatória Manteve uma trajetória de crescimento e alcançou 54,5% em 2023 A dengue avança no Brasil, fala Patrick Vaz O Brasil ultrapassa a marca de 2 milhões de casos prováveis de dengue Segundo o Ministério da Saúde Desses 2,1 milhões de pessoas que apresentaram sintomas da doença Quase metade, 980 mil, tiveram a confirmação para dengue Até o momento, são 682 mortes por dengue em todo o país E outras 1.082 em investigação Minas Gerais apresenta o maior número de casos prováveis Com 690 mil, dos quais 260 mil são confirmados O Estado tem 116 óbitos confirmados para doença E mais 418 em investigação E o Rio Grande do Sul adota medidas de capacitação Para combater o avanço da dengue, fala Vicente Medeiros A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul Já capacitou agentes municipais de saúde E gestores de mais de 300 municípios Para atuar em duas novas estratégias de controle da dengue As ações fazem parte do Programa Estadual de Vigilância e Controle do Aedes Na sexta-feira, ocorreu o dia D contra o mosquito da dengue Principalmente nas escolas gaúchas Rio Grande do Sul, que contabeleza mais de 29 mil casos da dengue E 37 óbitos Você acompanha agora o segundo bloco do programa Economia para você, apresentado pela nossa colunista Juliana Rosa Ela conversa com Carlos Caval, ex-secretário do Tesouro Nacional O assunto da conversa, taxa de juros do Brasil Você ouve aqui na Band News FM Economia para você Então nesse contexto que a gente tem aí Um banco central que se mostra mais cauteloso Esperando o que os Estados Unidos vão fazer E em que momento essa inflação de serviços Ela vai se mostrar de fato perdendo fôlego Que é o que se espera em algum momento Isso significa que, Caval, em junho Pode ter uma redução menor de juros? Imagino que parar, não vai parar de cortar Porque o juro ainda está muito alto no Brasil A partir de junho, qual que é o cenário? Então, essa é agora a grande questão Vamos dizer que o banco central Já sinalizou que na reunião de maio Ele fará um corte da mesma magnitude Isso, portanto, é o cenário base Que todos vão ter a partir daqui E a dúvida é exatamente a partir de junho Eu acredito que nesse contexto Se a gente olhar hoje O mais provável é que ele faça um corte De 0,25 pontos percentuais E não de 0,5% Levando em consideração Vamos dizer assim O andar da carruagem Que tem sido De índices inflacionários mais elevados Mercado de trabalho muito Resiliente E No ponto de vista aqui do Brasil E lá fora também A maior cautela Do banco central norte-americano Frente a um quadro que Na verdade é bastante semelhante Atividade forte Mercado de trabalho muito apertado Salário subindo Mas a expectativa nos Estados Unidos Ainda é de um início de corte Em junho Não ajudaria a gente Porque seria ali na mesma época Em maio, se for, por exemplo Surpreender Aí nos ajuda Sim, eu acho que tudo que For na direção De uma expectativa De um juro global menor Tende a ter qual efeito? Maior apetite de risco Dos investidores Para inclusive investir Em países emergentes como o Brasil Isso tem qual efeito imediato? Uma trajetória de apreciação Da taxa de câmbio Ou seja A queda do dólar Ajudando a Conter a inflação Isso era esperado Que ocorresse Já nesse começo de ano Era a nossa expectativa também Um dólar mais próximo De 4,70 4,80 Por que que isso não ocorreu? Exatamente porque a expectativa De queda de juros lá fora Não se materializou O mercado financeiro Foi da euforia Ali no final do ano Uma depressão no começo Porque parecia mais claro Que estava Já certa Essa queda de juros Nos Estados Unidos No começo do ano Março Ou maio Ou junho E agora Muita gente Já coloca essa queda Para o segundo semestre Isso torna O trabalho Não só do nosso Banco Central Mas os demais no mundo Mais difícil No sentido de redução dos juros A gente consegue A gente consegue Esse ano Surpreender Caval Se acha novamente Em termos de PIB Que as projeções Também vêm crescendo Olha Juliana Acredito que sim Aí tem Um lado Que já é mais conhecido Que é A taxa de juros Ela já vem caindo Há algum tempo Ela deve continuar A cair Na nossa visão Até 9% E isso já está aparecendo Naqueles setores Que no ano passado Foram mais penalizados Pelos juros altos A parte de Bens de consumo Como o próprio Setor automotivo O setor Residencial De construção Civil Enfim Que são mais dependentes De juros E os dados Do começo de 2024 Exatamente Começam a mostrar Por exemplo A recuperação Da produção E consumo De automóveis Isso já é conhecido E esperado Ao mesmo tempo O que muitos Começam a Pensar É que nós temos Hoje no Brasil Por conta do conjunto De reformas econômicas Um conjunto Bastante expressivo Que ocorreu Inclusive no próprio Governo atual Que aprovou No ano passado A reforma tributária Você Viabiliza Que o crescimento Econômico Que a gente chama De potencial De equilíbrio Ele seja Mais alto Então Já São Três anos Os três anos Anteriores Que nós erramos As projeções De crescimento Sistematicamente Subestimando Aquilo que vai ser O crescimento Do ano Também foi difícil Porque as premissas Mudaram ali No meio do caminho A própria Talvez ali Comportamento Questão cultural Esse pós-pandemia Esse pós-pandemia E tendo E tendo E tendo só Informações Econômicas Praticamente Relativas ao mês De janeiro Muitos já estão Revendo o PIB Do ano De um e meio Da faixa De um e meio Para dois por cento E já há Algumas casas Que falam Num crescimento Mais próximo Do intervalo De dois a dois e meio Quanto é que vocês Estão prevendo? Eu acho que Hoje a gente fala Em dois O viés Nesse Com relação A esse número É que seja Um número Maior Que Dois por cento Há No entanto Um fator Doméstico Que é importante Que é A incerteza Que existe Do ponto de vista Da condução Da política fiscal E das políticas Governamentais Como um todo Ressaltando aqui Esse Esse viés Intervencionista Que o governo Agora Revelou Com relação A Petrobras E empresas Que foram Privatizadas Enfim Que tem sido Vamos dizer Negativo Do ponto de vista Da variável Que no final Sustenta O crescimento De longo prazo Que é O investimento A gente falou aqui Muito de consumo De mercado de trabalho Mas o que a gente Precisa É que a taxa De investimento Que no ano passado Foi negativa O investimento Caiu Ele volte A se acelerar Beneficiado Pelo juro Menor Claro Mas também Num contexto De menor Incerteza Com relação A política fiscal E a orientação Da política Governamental Como um todo É até interessante Citar esse ponto Eu sempre trago Perguntas Você pode participar Sempre colocando Nas redes sociais A hashtag Economia Para você E tem uma pergunta Que O quanto Que esses ruídos Políticos E fiscais Eles impactam A decisão De investimento Olha É simples Explicar Ultimamente Os bancos centrais Os economistas Enfim Os analistas Econômicos Eles Têm se Utilizado De Aquilo que a gente Chama do índice De condições Financeiras O que que é? É um índice Que agrega As variáveis De mercado Que afetam As decisões De gastar De investir De emprestar E você põe Variáveis Que são fáceis De serem medidas As taxas De juros Medidas Ao longo Dos diversos Prazos No mercado A taxa De câmbio Dólar A bolsa De valores Basicamente Essas variáveis Se a bolsa Cai Se o juro Sobe E se o dólar Sobe Isso Desincentiva A decisão De investir Torna mais Cara A decisão De investir A empresa Que tem A sua Ação Depreciada Na bolsa Ela tem Menor Condição De se financiar Os índices De condições Financeiras Portanto Eles São bons Preditores Da atividade Econômica Futura Agora Se o governo Surpreende Não pagando Dividendos Dividendos extraordinários Da Petrobras Que haviam sido Sinalizados A bolsa O preço Da ação Cai 10% Se ele Revela Intenções De intervir De intervir Na governança De empresas Como Vale do Rio Doce E Eletrobras Você afeta A bolsa De valores Isso é negativo Se você Sinaliza Que a sua Trajetória Fiscal Não é Condizente Com a Estabilidade Da dívida Pública Que a dívida Pública Vai subir Mais do que Se imaginava Anteriormente Eu vou Tomar mais Dinheiro Emprestado Você pressiona A taxa De juros E Tudo isso Gera um Contexto De incerteza Que eleva A demanda Por aquele Ativo Que protege O investidor Do risco Que é o dólar É moeda forte Você ouve aqui Na Band News FM Economia Pra você Dizem que La distancia Es el olvido Pero yo No consigo Esa razón Porque yo Seguire Siendo El cautivo De los Caprichos De tu Corazón Luis Miguel Se apresentar Hoje em São Paulo Show no Allianz Parque Ingressos esgotados Atenção Mais tarde Vai haver Movimentação intensa No entorno Do Allianz Parque Apresentação Do cantor Mexicano E Vai ter muita gente Circulando por lá Música Mudamos completamente de clima Lollapalooza Lollapalooza Vai ter também Titãs Vai se apresentar por lá Num retorno Muito bom Essa programação de hoje Bastante eclética Tem também essa moça Que é muito boa Gosto muito Que só dela Tulipa Ruiz As apresentações Começam a partir Do meio dia E vão até perto De 10 horas da noite A última apresentação Termina quase 11 horas da noite No Autódromo de Interlagos Na zona sul da capital Música Radosca Uma comédia Friamente calculada Com Marisa Horte E Tânia Bondesan Imagine duas cuidadoras Que são capazes Das atitudes mais insólitas Para manter o seu emprego Rir Ainda é uma das melhores Formas de curar Enfermidades Venha se divertir Com Marisa Horte E Tânia Bondesan Brilhando nessa peça Montada e premiada Em mais de 12 países Radosca Uma comédia Friamente calculada No Teatro FAP Apoio Cultural Instituto Bandeirantes Aqui é o Marcio Garcia E eu tô com a Diálogo Engenharia Chegou a hora De morar A apenas 200 metros Da estação oratória Ao lado do parque Conheça o Club Station Parque Vila Ema Lançamento e abertura Do decorado Neste final de semana Apartamentos De 1 a 3 dormitórios Com suíte Terraço Com churrasqueira Carvão E lazer de clube Mensais A partir de 890 reais Rua Domingos Afonso 741 Esquina Esquina com a Avenida Vila Ema Ou acesse Diálogo .com.br Seu Caminho Oi Robson Ramos Oi Renato Suquevícios Mais uma vez Bom dia Mais destaques do trânsito Aqui na programação Da Band News FM Falando agora Da Rádio Auleste Que parece um dia de semana Ali viu Tem congestionamento Começando na altura Da Gamelinha Que é a Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho E vai assim até a altura Da passagem Pelo metrô Carrão Também tem letirão Na passagem Pelo viaduto Pires do Rio Quem vai no sentido Do bairro agora Vai com boas condições Aproveite a oferta Do dia no Oba Hortifruti Filé Mignon Bovino Peça Vácuo De R$ 69,99 Por apenas R$ 59,99 O quilo Passe na loja Oba Mais próxima Ou compre pelo aplicativo Quer saber O que está rolando No mundo das artes visuais Você não pode perder A próxima edição Da SP Arte A feira de arte E design Mais importante do país O evento Que completa 20 anos Reúne as principais Galerias de arte E estúdios de design E apresenta O melhor da arte brasileira E internacional Num só lugar O evento acontece De 3 a 7 de abril No pavilhão da Bienal E os ingressos Estão à venda Em sp-arte.com Garanta agora o seu Apoio Instituto Bandeirantes Agora é 10 horas 39 minutos Bandeirantes Bandeirantes FN Você conhece o Correio Celular? Com ele você não tem aquela dor de cabeça De enviar uma mensagem importante no zap E ficar sem sinal Esse perrengue merece um chip novo Não merece Tem a cobertura nacional 4 e 5G Por apenas R$ 1 ao dia São até 13 GB de internet Que acumula E ligações ilimitadas Compre pelo site CorreioCelular.com.br Com frete grátis Ou em uma agência dos Correios E diga adeus aos perrengues Ai, nossa Eu tô tão preocupada O que aconteceu? Ai, meu filho Vai voltar sozinho pra casa hoje Jana Ainda são 6 horas da tarde Relaxa E você contratou o Veri Suri Lembra? Com as chaves inteligentes Dá pra ver pelo aplicativo Qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo Para 0800 1010 360 Ou acesse verissuri.com.br E garanta até 40% de desconto Protegemos o que realmente importa Agora 10 horas 40 minutos No horário de Brasília O governo do Espírito Santo Decreta situação de emergência E faz buscas Por desaparecidos Depois dos temporais Tem informação chegando agora Com a nossa reportagem Em Vitória com Ana Fute A Defesa Civil do Espírito Santo Trabalha para localizar pessoas Que estão desaparecidas Após as fortes chuvas Das últimas horas No sul do estado De acordo com o governo do estado Ainda não há um número exato De quantas são Os municípios ainda realizam levantamentos Nove cidades do sul do estado Foram as mais atingidas Até às seis horas da manhã deste sábado Cem pessoas estavam fora de casa Na cidade de Vargem Alta O governo decretou situação de emergência E deslocou brutas, barcos e helicópteros Para resgatar os que estão ilhados Em terraços e morros Em Mimoso do Sul e Bom Jesus do Norte O volume de água foi superior a 200 milímetros As principais ocorrências até o momento De acordo com dados da Defesa Civil Estadual Foram quedas de barreiras, árvores, pontes destruídas Rede pluviais que cederam muitas casas com água E perdas materiais A água das enchentes alcançou o segundo pavimento das casas No Paraná tem muita gente sem luz ainda Por causa da chuva forte que passou por lá Fala David Musso Mais de 7 mil imóveis permanecem sem luz no Paraná Como consequência dos temporais Que atingiram o estado ainda na quinta-feira Somente na Grande Curitiba Mais de mil residências e estabelecimentos comerciais Permanecem com o fornecimento interrompido A mais de 48 horas 11 municípios registraram estragos Em decorrência dos vendavais O Paraná continua em alerta amarelo Para as chuvas intensas Até as 10 horas da manhã deste sábado De acordo com o IMET Pode ser registrado um volume entre 20 e 30 milímetros de chuva por hora Ou de até 50 milímetros por dia O Tribunal de Justiça de São Paulo Concede uma liminar que impede O uso do teatro municipal Para a realização de uma cerimônia Que concederia o título de cidadã paulistana A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro A proibição foi acolhida pelo desembargador Martim Vargas Da 10ª Câmara de Direito Público do TJSP Acolhendo um recurso solicitado pela deputada federal Érica Hilton do PSOL E pela ativista Amanda Pascoal Que contestaram o uso do espaço público Para um evento de ordem política No recurso liminar, o desembargador Entendeu que a realização do evento Marcado para a próxima segunda-feira Tem indícios contundentes de violação do interesse público A honraria política geraria um custo de mais de 100 mil reais Para a administração do teatro O desembargador impôs ainda uma multa de 50 mil reais Caso a liminar seja descumprida E diz que a entrega do título a Michele Bolsonaro Deve acontecer na Câmara Municipal Como sempre acontece com todas as honrarias desse tipo Na cidade de São Paulo O apresentador Fausto Silva Continua internado no Hospital Albert Einstein Em São Paulo Um boletim médico divulgado nesta sexta-feira Informou que Faustão está consciente Conversa normalmente e respira sem ajuda de aparelhos Ele também vem sendo submetido A sessões de hemodiálise E aguarda a adaptação do órgão Do rim que ele recebeu Ele está em um apartamento do hospital O apresentador passou por um transplante de rim No dia 26 de fevereiro Você acompanha agora o terceiro e último bloco Do programa Economia para Você Apresentado pela colunista da Band News FM Juliana Rosa Ela conversa com Carlos Caval Ex-secretário do Tesouro Nacional Você ouve aqui na Band News FM Economia para Você O governo está tendo boas notícias Na parte de arrecadação Então se está arrecadando mais Isso diminui a pressão Por corte de gastos Para poder equilibrar as contas Isso aí diminui um pouco a tensão Como é que você está vendo esse debate fiscal? Então Há uma Uma divergência Entre as projeções Com relação ao resultado primário A diferença entre os gastos do governo E a arrecadação Que vem de muito tempo atrás Desde a elaboração do orçamento Por quê? Porque o governo tem receitas Previstas que são muito acima daquelas Que o mercado supõe que se realize É verdade E estávamos falando disso aqui Que o benefício da atividade econômica Maior ou mais aquecida do que se imaginava Ajuda o governo no sentido de reduzir A distância entre aquela arrecadação que ele projeta E aquilo que se estimava anteriormente Então isso tem ido a favor daquilo que o governo depende Mas mesmo assim Como a distância é muito grande Não parece razoável Que o governo consiga o déficit zero Sem que ele contingencie as despesas Sem que ele restrinja O gasto estimado para o ano Ficando com uma maior segurança De chegar ao resultado zero Caso aquela receita toda não se realize A opção do governo Infelizmente Parece que será De não fazer uma restrição Um contingenciamento de despesas preventivo Robusto No sentido de buscar garantir o déficit zero E por que ele faria isso? Porque com a regra fiscal atual Ele não mais tem o compromisso de cumprir a meta Ele pode alterar a meta Ou ele pode mesmo descumprir a meta No final do ano Se ele descumprir a meta Isso tem penalizações do ponto de vista Dos anos seguintes Em termos do nível de gastos que ele poderá fazer Então provavelmente vai haver Não agora Nessa semana Provavelmente mais à frente Uma mudança da meta O que agrega incerteza Do ponto de vista do cenário Porque como falei antes Se você gasta mais E não tem um déficit zero E tem um déficit de 0,5% do PIB Ou mais Você vai pressionar mais O mercado de juros E vai gerar aqueles efeitos negativos Do ponto de vista do investimento É, porque é sempre Um equilíbrio importante de ser feito Né, Caval? Porque o presidente Lula já disse Que não quer cortar E a compreensão que se tem disso É que o presidente Lula está beneficiando Os mais vulneráveis Através de maior proteção social Do PAC, né De programas Para poder levar benefícios para a sociedade Mas se também não faz isso De forma equilibrada Você acaba penalizando Justamente as pessoas que mais precisam Nesse momento de proteção Exato Porque no final das contas Né Quando você beneficia Alguns segmentos da população Né Com gastos adicionais Mas você acaba gerando Uma deterioração do cenário econômico Como um todo Uma pequena parte vai se beneficiar Em detrimento do resto E aqui, obviamente, a gente não está falando Do governo ter que restringir O seu gasto social O gasto social, ele é obrigatório Não há a opção de não realizá-lo Né Então, não estamos falando aqui Do governo cortar Gasto em saúde, educação Em programas sociais E sim Outros gastos que ele poderia Né Disciplinar E que por uma opção política Ele não quer Nesse momento Restringir Eu quero aproveitar o cavalo Para nesse cenário econômico Que a gente está trazendo aqui Para vocês Qual é a dica de investimento dele Aqui para o momento Seu bolso Então A gente tem falado aqui Sobre a questão do momento Né Internacional Mesmo No Brasil Mais incerto Né Isso Né Num contexto Evidentemente De crescimento econômico Global Ainda bastante Positivo No caso da economia americana Mais de 2% No Brasil 2% Ou talvez mais do que isso Esse ano também Né O que seria Um ambiente Favorável para investimento Em bolsa Em renda variável Mas Se a gente for olhar As bolsas internacionais Nos Estados Unidos Os preços Né Também Já subiram bastante Lá fora tem Toda essa onda Da inteligência artificial Enfim Empresas que tem Né Assumido Valores aí Muito Muito elevados E a gente Prefere Focar mais Na renda fixa Por quê? Porque nós estamos Num momento Em que os juros Globalmente falando Estão muito elevados Aqui no Brasil A gente gosta Da Alternativa Dos papéis Indexados Ao IPCA No caso do Título público NTNB Ou títulos De crédito Privado De bom risco Né Também Atrelados Ao IPCA E gostamos Também Como alternativa De alocação Dos investimentos Em renda fixa Nos Estados Unidos Né Porque lá Você tem Empresas Que Tem Nível de risco Semelhante Às empresas Brasileiras Onde você pode Ter rendimentos Hoje Né De dólar Mais 7% 8% Coisa Que não Existia Antes Da pandemia Desde Muito Tempo Antes Os juros Lá fora Vinham Em patamares Muito Muito Baixos Então Hoje Acho que A renda Fixa Para Um investidor Mais conservador Seja aqui No Brasil Seja lá Fora Tem alternativas Muito Interessantes E você acha Que A situação Está Progredindo No Brasil Porque a sensação Que a gente Tem é que Parece que a gente Não sai do lugar Né Acabando O que eu tenho Dito Juliana É o seguinte A gente tem O Brasil E tem Brasília O que me deixa Otimista É o Brasil O Brasil O Brasil Do setor privado Do agronegócio O Brasil Tem um momento Muito favorável Do ponto de vista Da transição Energética Dessa agenda De sustentabilidade Que lá fora Está predominando E que gera Muita oportunidade Para o Brasil Que é um país Que tem energia Limpa Então Essa agenda É uma agenda Que inclusive Eu acredito Que o governo Tem abraçado E deveria Inclusive Impulsionar Ainda mais Que nos favorece Então a gente Vê o Brasil Como nesse sentido Com um conjunto De oportunidades Muito grande Do ponto de vista Desse novo cenário Global E podendo se beneficiar Desse contexto Que infelizmente Envolve guerras Conflitos geopolíticos Etc Que não são positivos Para a economia global Mas nós estamos aqui Nos posicionando em relação A isso E temos oportunidades O que vem de Brasília A meu ver Muitas vezes Não ajuda Mas nesse momento O Brasil está sendo Maior que Brasília E nesse sentido Eu acho que o cenário Econômico é favorável Que bom Gostei dessa frase Brasil maior que Brasília Que bom Caval Terminar com um pouco De esperança Esse copo Meio cheio Da visão econômica No Brasil Prazer enorme Obrigada por nos receber Aqui na URI Eu que agradeço O prazer Estar com você Juliana Obrigada a você Por estar sempre aqui Com a gente Até semana que vem Tchau, tchau Você ouviu Economia pra você Na Band News FM Seu caminho Fala do trânsito Robson Ramos Voltando a falar de rodovias E destacando o caminho De quem está agora Pela rodovia Raposo Tavares No sentido do interior Por enquanto Ainda como condição geral Boa Motorista passa bem Inclusive pela região Da Granja Viana Que costuma complicar Mas o trânsito Já é bem movimentado Quem vem no sentido Da capital paulista Pela Raposo Tavares Agora Vai fazendo o caminho bom Gastando muito Com combustível e revisão Sai dessa Hora 03 O carro 100% elétrico Da GWM A partir de 150 mil reais Com taxa 0% Recarga grátis Em 2024 E 5 anos de revisões gratuitas Nas concessionárias GWM De São Paulo O Gigante Max Atacadista Faz a maior Páscoa do Atacarejo Aqui você encontra tudo Paga menos E paga fácil Vem Tá bom demais Contra filé 29,97 O quilo Coxinha da asa C vale 1,997 Arroz Nutripar 22,90 Chocolate lacta 80 gramas 4,79 Leite 1 litro A partir de 3,98 Budweiser 269 ml 2,59 Beba com moderação Tenha uma Páscoa gigante pra você No Gigante Max Atacadista Não dá pra perder Comer pastéis de nata em Lisboa Ou nadar com os tubarões em Cape Town Nesta Páscoa Encontre seu caminho para a felicidade Com a mega promoção TAAG Na compra de um bilhete de primeira classe Ou em classe executiva Você ganha o segundo E tem mais Descontos de até 40% em classe econômica Para todos os destinos da TAAG Acesse agora mesmo o site TAAG.com Ou consulte o seu agente de viagens Faça já sua reserva TAAG Grátis por cada voo Agora 10h54 A Tayana e Cátio tem informações pra você De uma programação especial No Zoológico de São Paulo O Grupo QG Animal Levará aos visitantes do Zoológico de São Paulo Um universo de diversão Com brincadeiras lúdicas E músicas infantis Personagens inspirados na natureza Em uma abordagem que alinha a diversidade Inclusão, união e respeito Também fazem parte do espetáculo O público poderá interagir com personagens Como Léo Leão, Lala, Di Pelúcia e Topeira A ação faz parte das comemorações Do aniversário do Zoológico de São Paulo Neste mês As apresentações tem duração de 50 minutos Apenas ao fim de semana E acontecem duas vezes por dia 1h30 e as 3h30 da tarde Os ingressos para o QG Animal São vendidos no site QGANimal.com.br O Zoológico SP Fica na Avenida Miguel Estefano 4241 Água Funda Hoje tem amistoso da seleção brasileira Aqui é Brasil A partir das 3h20 da tarde Inglaterra e Brasil É com narração do Marcelo Duomo Passa por dois Martinelli Calcanhar Vini invadiu Levou o primeiro Voltou no meio Desvio Caçaba No seu dial No Youtube Ou no aplicativo Band Play Vem ouvir o futebol Da Band News FM Oferecimento Alarme monitorado Zeri Suri Proteção para sua casa ou negócio Páscoa açaí atacadista Ingredientes com economia e variedade Que dão água na boca E Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços Tudo certo no transporte sobre trilhos na região metropolitana de São Paulo Não tem nenhuma informação de dificuldades agora para quem embarca ou desembarca Nas estações do metrô Da CPTM E também das linhas administradas pela iniciativa privada Falando agora do seu caminho Pelas ruas e avenidas da capital Caminho bem difícil no corredor norte-sul Entre a região central Ali na altura da estação Angabaú Vale do Angabaú Até a região da Tiradentes A Praça da Luz Ali da Pinacoteca do Estado Caminho carregado nos dois sentidos Bem, bem difícil por ali Não tem informação de acidente não No restante do corredor norte-sul Caminho bom, sobretudo entre Ibirapuera E essa região do centro da cidade Há um trechinho chato Na passagem agora na direção do norte Um pouquinho antes do parque do Ibirapuera O motorista encontra lentidão já A partir da passagem pelo viaduto do aeroporto E vai, não anda e para Com o caminho carregado No trecho da Moreira Guimarães Até lá na frente na passagem pelo parque Depois da passagem pelo parque Aí o caminho desafoga O motorista consegue desenvolver Uma velocidade um pouco melhor Na direção norte No sentido contrário São boas as condições Na direção de Interlagos No sentido de Santo Amaro Pelo corredor norte-sul Agora a 10h58 As dicas de que você precisa Com Isabela Mota A entrega da declaração do imposto de renda Já está liberada O contribuinte tem até o dia 31 de maio Para prestar contas com o Leão Tempo de sobra para deixar a documentação em dia E olha a vantagem de entregar logo Nos primeiros dias Não é só da consciência limpa Quem enviar primeiro Vai ter agilidade no pagamento da restituição Claro, se você tiver direito A compensação de imposto Mas antes da ordem de entrega Receita segue uma ordem de prioridade O auditor fiscal aposentado Walter Rope Detalha esse funcionamento Quem tem acima de 80 anos É o primeiro nível de prioridade Em seguida Vem os de 60 anos Portadores de deficiência Ou de moléstia grave Em seguida Professores Cuja maior fonte de renda Seja o magistério Em seguida Vem aqueles que Usaram a pré-preenchida E ou optaram Para receber sua restituição Através do PIX Não esquece Você pode enviar a declaração Até 31 de maio Pelo aplicativo Meu Imposto de Renda Ou pelo site da Receita Federal Você que ama automobilismo Sabe bem que velocidade Faz toda a diferença Então acelere Com o Claro 5G+, Mais rápido do Brasil Multicampeão no Speedtest Saia na frente Com a melhor internet E curta seus filmes Seus documentários Seus games E é claro Suas corridas Com a melhor conexão Aproveite e passe Em uma loja Claro Ou acesse Claro.com.br Afinal com a Claro Você se conecta mais Com a velocidade Claro Você merece o novo 11 horas em ponto Você ouve Band News FM Rede Band News Informação O tempo todo Bom dia Bom sábado Para você Ouvinte da Band News FM Em toda a rede Espalhada pelo Brasil Neste sábado 23 de março De 2024 Vamos juntos A partir de agora Pelas próximas horas Na programação da Band News FM Eu sou Yuri Queiroga E estes São alguns dos Principais Assuntos do dia Sete pessoas morrem Por causa da forte chuva Que atingiu o estado Do Rio de Janeiro O Corpo de Bombeiros Ainda busca por um desaparecido Em Teresópolis Na região serrana Do estado Na manhã deste sábado Os militares resgataram Uma menina que ficou Pelo menos 16 horas Soterrada nos escombros De uma casa Que desabou No bairro Independência Na cidade de Petrópolis Além da menina Outras quatro pessoas Já tinham sido resgatadas Com vida Petrópolis Decretou estágio de crise E situação de emergência Por causa das chuvas Ao todo Quatro mortes Foram confirmadas No município Mais de 300 pessoas Estão em pontos De apoio da prefeitura A vacinação Contra a gripe Começa em todo o país Na próxima semana Tem mais informações Com David Musso Idosos a partir De 60 anos Crianças de seis meses A seis anos Incompletos Gestantes E mulheres Que deram à luz Recentemente Além dos trabalhadores Da área da saúde Começam a ser vacinados Contra a gripe Em todo o país A partir desta segunda-feira A campanha nacional De vacinação Segue até 19 de abril E deve imunizar Também pessoas Em situação de rua Povos indígenas Pessoas com doenças crônicas Pessoas com deficiência permanente Além de professores Do ensino básico e superior Trabalhadores Das forças de segurança E salvamento Caminhoneiros Trabalhadores Do transporte rodoviário E também Trabalhadores Dos portos Do país A Ucrânia Nega Que tem envolvimento No ataque A uma sala de conserto Na Rússia Que deixou ao menos 115 mortos Os ucranianos Culpam os próprios Serviços especiais Russos Pelo ocorrido O Estado Islâmico Reivindicou A autoria da ação A embaixada americana No país Alertou No início Deste mês Que extremistas Tinham planos Iminentes Para um ataque As autoridades russas Continuam as buscas Por mais Pessoas envolvidas Até agora 11 pessoas 11 suspeitos Foram presos O atentado Aconteceu Numa casa de shows Invadida Por ao menos 5 homens armados As buscas Continuam sendo feitas Para localizar Outros participantes Do atentado A seleção brasileira Quebra o silêncio Sobre os casos De estupro Envolvendo Robinho E Daniel Alves Dois de seus Ex-jogadores Ambos foram condenados Pelo crime O ídolo santista Foi detido Na quinta-feira Dia 21 E levado Para a penitenciária De Tremembé Aqui no interior De São Paulo Já Daniel Alves Vai passar O fim de semana Na cadeia Depois de se encerrar Um novo prazo Para pagamento De fiança O brasileiro Foi autorizado Pela justiça Da Espanha A deixar a prisão Provisoriamente Desde que pagasse 1 milhão de euros Equivalente a quase 5 milhões E meio de reais O técnico Dorival Júnior Falou em entrevista Coletiva No estádio De Wembley Onde o Brasil Enfrenta a Inglaterra Em amistoso Logo mais Às 4 da tarde O Robinho Foi meu atleta Uma pessoa Fantástica Um profissional Desses Dentro da nossa convivência Acima da média Primeiro eu penso Nas famílias Nas pessoas envolvidas Nas famílias E principalmente Das vítimas Envolvidas Nesses episódios Que por sinal Acontecem Diariamente No nosso país E em todo mundo Eu acho que Se houve realmente E comprovado Algum tipo de crime Ele tem que ser penalizado Vale lembrar que Robinho foi condenado Em 2017 Teve a Recorreu da pena Em 2020 Esse recurso Foi negado Pela justiça italiana Teve um novo recurso Em 2022 Também foi negado E ali a pena A sentença Transitou Em julgado E aqui No Brasil O STJ Apenas validou Homologou A pena Da justiça italiana E permitiu O cumprimento Da pena Em território Brasileiro A Band News FM Transmite o amistoso Entre Brasil e Inglaterra A partir das 3h20 da tarde Direto do lendário Estádio de Wembley Com a narração De Marcelo Duó Bruno Camarão comenta Aline Fanelli Estará nas reportagens Eu e Yuri Queiroga Estarei na apresentação E no plantão 11 horas 5 minutos Bom dia pra você Band News Tempo Hoje ainda é um dia Muito instável Com risco de chuva forte Entre Rio Sul de Minas Espírito Santo Sábado que vai começando Até nublado Essa condição De chuva persistente Pode trazer volumes altos Até o fim do dia Com indicativo De alguns temporais A partir da tarde Situação que preocupa Entre Macaé Petrópolis Niterói Nova Friburgo E todas as áreas Do interior fluminense Até mesmo Pra boa parte Do Triângulo de Minas Goiás Mato Grosso Tem risco de temporal Brasília hoje Amanhece mais nublada Com sol aparecendo Entre nuvens E a tendência Que a chuva Possa acontecer Já nas próximas horas Entre Amazonas E Acre O risco de temporal Volta a preocupar A região Já em boa parte Do litoral do Ceará Do Maranhão Do Piauí Até mesmo Do Rio Grande do Norte A entrada constante De umidade Vai favorecendo Muitas nuvens De chuva Com risco Pra alguns temporais Isolados No sul do país Diferente dessas Outras áreas O sábado começou Com tempo aberto Com friozinho E mesmo com a presença Do sol Hoje não tem muita Variação na máxima Vai ser um dia De temperaturas Mais amenas Em Porto Alegre E Florianópolis A umidade do ar Pode ficar baixa Em Uruguaiana Agora tem aviso De ressaca Desde o litoral De São Paulo Até a região De Arraial do Cabo No Rio Com ondas Que podem chegar A 3 metros De altura Stephanie Toso Da Clima Tempo Agora na Band News FM Seus filhos Com Rosely Sayão E Thaís Dias Criamos os filhos Para o mundo Quantas vezes A gente não ouviu Essa máxima Mas quando chega A hora Daquele voo solo Deles Bate muitas vezes Uma baita De uma preocupação Uma angústia Uma saudade São muitos sentimentos Juntos Nós pais Sabemos Que esse momento Vai chegar Passamos a vida Nos preparando Para isso Mas nem sempre Estamos preparados Mesmo quando a hora Chega E aí vem aquele silêncio Um espaço A ser preenchido E essa sensação Tem nome Síndrome Do ninho vazio Em alguns casos É possível lidar Sozinho Com a ajuda De uma rede De apoio Mas em outros É preciso De ajuda Mesmo profissional E hoje O programa Seus filhos Abre espaço Para conversar Sobre o tema Eu Thaís Dias Fico na sua companhia E ela também Rosely Sayão Oi Rosely Tudo bem? Tudo bem Thaís Vamos lá Que sufoco A Viviane Prado É mãe do Thel E está passando Pela síndrome Do ninho vazio O filho está indo Estudar fora E ela disse Que vive um misto De sentimentos Vamos ouvi-la Tem meio que assim Um misto De sentimentos Aí como é que vai ser lá Vai mudar tudo Os horários vão mudar Vão mudar Vai mudar tudo Na verdade Porque lá tem alimentação É diferente de casa Você vai se adaptar Vai gostar Não vai Eles crescem Rosely Mas a nossa preocupação Continua Ela fala Eu estou lá Preocupada com ele Mas muitas vezes A sensação é outra É aquela de Olha está faltando Alguma coisa aqui Na minha casa Está faltando Alguma coisa Que preenche Esse buraco Que eu estou sentindo Com a saída Do meu filho Rosely O que é a síndrome Do ninho vazio É exatamente isso Que você acabou De dizer É a sensação De que Algo Que fazia uma parte Importante Da minha vida Foi-se Acabou E na verdade Não acabou Mas foi-se E aí pronto Surge essa angústia As preocupações Com o filho distante Muitas vezes Escondem a angústia De estar sem O filho por perto Então é uma sensação Muito ruim Mas que nós Precisamos enfrentar Porque o destino Dos filhos É esse É crescer E assumir A própria vida Eu também quero falar A Erivanda Lima É professora E mãe de dois jovens Ela conta Que se apega Aos amigos E aos bons sentimentos Para tentar superar Essa síndrome Do ninho vazio Não é fácil Conviver com essa síndrome Do ninho vazio Porque Quando a gente tem Os nossos filhos Independente de qualquer Momento Ou situação A gente acha que eles Nunca vão sair De perto da gente E quando eles saem Infelizmente Infelizmente Pela questão Da separação Mas felizmente Eles vão viver A vida deles Conquistar os objetivos A gente sempre fala Da importância Da rede de apoio Na infância Mas essa rede de apoio Ela também é fundamental Quando os filhos Começam a ganhar O mundo Né Roseli Taís Pensando bem A rede de apoio É importante Na vida toda Né Ela vai mudar De função Dependendo um pouco Assim Do desenvolvimento Dos filhos E até Para quem não tem filhos É importante Ter rede de apoio Dependendo Da idade Dos filhos Dependendo Da idade Da mãe Da fase Do desenvolvimento E nesse momento É muito importante Porque Veja o depoimento Da Erivanda Ela recorre aos amigos E os amigos Têm um papel importante Na vida De alguém Que tem filho Que foi assumir A própria vida Foi buscar Né Aquilo que lhe interessa E a mãe não pode Né Ficar sofrendo Nem o pai Os dois precisam Continuar a viver Rede de apoio É fundamental Durante a vida toda Pra bom Entendedor A psicóloga clínica Fabiane Pires Fala um pouco Sobre como os pais Podem lidar Com essa sensação Que nós Profissionais Da saúde Orientam esses pais Que estão vivendo Esse quadro Né Que repensem E se questionem Se não é O momento De buscar Uma ajuda Profissional Pra tentar entender Essa nova fase Da vida Onde você Pai Onde você Mãe Educou o seu filho Pra ir viver A vida dele E se chegou O momento De ele viver A vida dele Chegou o momento De você viver Uma nova relação Com esse filho Roseli É importante a gente Falar dessa nova Relação com o filho Porque ela não para De existir Né Às vezes a gente Tem essa sensação De que o filho Saiu de casa E todos os laços Foram rompidos Nada disso E quando é que a gente Sabe também Que é a hora De um apoio profissional Os laços afetivos Continuam A vida toda Né O filho pode estar Muito distante A filha pode ter A sua casa Sua família Nova família Mas o laço Com os pais Continua Permanece Pra sempre Até que a morte O separe E é bom A gente Refletir A respeito Da saúde mental Da mãe Do pai No momento Que os filhos Partem Né Pra cuidar Da vida deles A saúde mental Precisa estar Fortalecida Quando vem Uma tristeza É absolutamente Normal Isso Né Agora Quando vem Uma tristeza Que insiste Que não passa E que vai Se transformando Ou já é Uma depressão Isso exige Mesmo A busca De um atendimento Profissional Então é bom A pessoa Avaliar Seja a mãe Ou seja o pai Se ele está Com um bem-estar Emocional Psíquico Se ele estiver Com muita Dor psíquica Difícil De aguentar É hora De procurar Um bom Atendimento E a gente Vai para uma rápida Pausa Já já Voltamos Com mais Dos seus filhos Em versão ampliada Não saia daí A gente espera você Você está ouvindo Na Band News FM Seus filhos 11h14 Espaço para as notícias Da sua cidade E da sua região Virou o ponteiro 11h15 Pelo horário De Brasília Você ouve a programação Da Band News FM Em 96.9 E pode mandar Sua mensagem Pelo nosso WhatsApp 11999 592 100 11999 592 100 Temperaturas Bem amenas Nesse Fimzinho De manhã Já caminhando Para o meio-dia Máxima prevista Para hoje De 20 graus Aqui pela Pela cidade De São Paulo De acordo com o CGE O Centro Gerenciamento De Emergências Climáticas Vários locais Da cidade de São Paulo Ainda apontando Em média 18, 19 graus Depois de uma semana Em que os termômetros Chegaram a marcar 19 graus 38 graus Ou seja O dobro disso A gente teve A gente está tendo Um início de sábado Com temperaturas Bem baixas Ontem o tempo Já virou Já começou Com muita chuva Já com as temperaturas Também em queda E hoje Essa temperatura Bem amena Já marca o início De outono Começa Dando as caras Previsão também É de que Durante todo o dia A gente Continue com esse tempo Bem encoberto Com risco De chuva Mais Chuva ali Mais Mais fraca Pelo menos Até a tarde Pode até aumentar Um pouco mais De intensidade Durante a tarde Temperatura Como disse Deve variar Entre os 17 E os 20 graus Por enquanto 18 graus A temperatura Em média Aqui na cidade De São Paulo Você ouvinte Pode mandar Sua mensagem Pelo nosso WhatsApp 11 999 592 100 11 999 592 100 Aqui é o Marcio Garcia Eu estou com a Diálogo Engenharia Chegou a hora De morar A apenas 200 metros Da estação oratória Ao lado do parque Conheça o Club Station Parque Vila Ema Lançamento e abertura Do decorado Neste final de semana Apartamentos De 1 a 3 dormitórios Com suíte Terraço Com churrasqueira Carvão E lazer de clube Mensais A partir de 890 reais Rua Domingos Afonso 741 Esquina com a Avenida Vila Ema Ou acesse Dialogo.com.br Meg Electric Day Na BYD Dealer Maior evento energizado Do Brasil É neste sábado Na BYD Dealer BYD Dolphin One Plus Song Plus E Seal Com um ano de seguro grátis Mais documentação grátis Taxa de 0,99% E muito mais BYD Dealer Avenida das Nações Unidas 21.599 Acesse Dealerbyd.com.br Escreve D-E-A-L-E-R-B-Y-D .com.br Passo Trânsito Começa por você A sobremesa Mais gostosa Do restaurante América Virou o ovo de Páscoa Numa produção Exclusiva em parceria Com a chefe confeiteira Carole Crema O ovo de Páscoa Farofino Vem recheadíssimo De brigadeiro de colher Muito marshmallow E a exclusiva Farofa Crocante América O ovo de Páscoa Farofino Está à venda Em todas as unidades Do restaurante América E também pelo delivery Procure América no iFood Mas corre Porque a produção É limitada Garanta já o seu Vem ser feliz Num América Perto de você ZYD 854 Rádio Band News FM São Paulo 96.9 No aplicativo Band Play E pela internet Band News FM .com.br Band News Tem ouvinte no nosso WhatsApp 11 999-5925 O Gilberto Está dizendo que está parado Lá na Regis Bittencourt Próximo à Serra do Turvo Está há mais de uma hora Lá na região Está perguntando O que houve Vamos dar uma olhadinha Aqui na Na Se tem alguma informação Da concessionária Responsável pela Regis Bittencourt Mais precisamente A Arteres Regis Ela opera tanto a Regis Quanto a Fernão Dias A última informação É De pista interditada Atenção aí Ouvinte Gilberto Que nos mandou mensagem Atenção para a informação Pista interditada No 555 Quilômetro 555 Lá em Barra do Turvo No sentido Curitiba Para destombamento De veículo Tem quatro quilômetros De fila A pista está interditada Ela não está Bloqueada Em uma faixa Ou duas Ela está completamente Interditada No sentido Curitiba E tem quatro quilômetros De fila Nesse momento No 542 Tem controle de tráfego Com pista interditada Também Um pouquinho antes E há um quilômetro De fila 11h19 Atenção rede A síndrome do ninho vazio Continua sendo nosso assunto Aqui nos seus filhos Em versão ampliada Eu também quero falar O João De Pini Tem 28 anos E sabe que a mãe Não lidou bem E não lida bem Até hoje Com a saída dele de casa Por isso O jovem Designer curitibano Adota algumas estratégias Para dar um apoio Para a mãe Eu tento sempre Dar mensagem para ela Uma vez por semana Mando muito áudio Para ela Para escutar minha voz Não deixar que me apesar Não falar de muitos problemas Para que todos os nossos contatos Sejam uma experiência boa Para ela Se eu não vou lá Tento fazer com que Ela saia um pouco de casa Tentar marcar com ela Para sair Eu gosto bastante De embarque Tomar cerveja Então eu tento Marcar com ela Para ela sair um pouco de casa Também Porque ela fica muito em casa Faz bem Roseli O João Como é que o filho Age nesse momento Para também dar esse apoio Ao pai A mãe Olha aí que beleza O João Teve a maturidade Para perceber Que ele precisava Cuidar um pouco da mãe agora Principalmente Pela saída E pela falta Que ele faz Em relação à mãe Então ligar Visitar Marcar um passeio É isso mesmo Isso é cuidar da mãe Os filhos sempre foram Tão cuidados Pelos pais Que aí chega uma hora Que é importante Que eles pensem Em cuidar um pouco Dos pais Quando ainda é adolescente Vai estudar fora É um pouco cedo Para ter maturidade Suficiente Para lembrar disso Porque é muita novidade É muita exploração Mas quando sai Já para assumir Uma vida profissional É hora sim De pensar Carinhosamente Em como cuidar Daquela mãe Daquele pai Que ficaram Longe deles Vi e curtir Tem dicas chegando E qual é a sua indicação Sobre esse tema Roseli? Eu fiquei pensando Será que tem um jeito leve De tratar desse tema? É um tema árduo Mas tem um jeito leve Pelo menos para um filme O título do filme É Mãe e muito mais E a história de três amigas Que se sentem assim Que foram abandonadas Pelos filhos Que já são adultos E resolvem fazer uma surpresa Para os filhos Para tentar uma reaproximação Ficar mais perto Parece uma comédia Meio bobinha Mas não é nem um pouco Promove boas reflexões A respeito da vida De uma mãe Que deu sua missão Por cumprida Mãe E muito mais A indicação da Roseli Sobre esse assunto A síndrome do nivazio A pausa é rápida A gente volta já E vamos conversar Sobre a tal pré-adolescência Ainda hoje Falaremos também Sobre as famílias Cada vez mais conectadas Não saia daí A gente espera você Você está ouvindo Na Band News FM Seus filhos Ai nossa Eu estou tão preocupada O que aconteceu? Ai meu filho Vai voltar sozinho Para casa hoje Jana Ainda são seis horas da tarde Relaxa E você contratou VeriSuri Lembra? Com as chaves inteligentes Dá para ver pelo aplicativo Qual horário ele chegou Alarmes VeriSuri Ligue agora mesmo Para 0800-1010-360 Ou acesse VeriSuri.com.br E garanta até 40% de desconto Protegemos O que realmente importa 11 horas e 24 minutos A Rússia diz ter prendido Neste sábado 11 pessoas Incluindo os quatro atiradores Envolvidos no atentado A uma casa de shows Em Moscou Que deixou 133 mortos O atentado Reivindicado por um braço Do grupo terrorista Estado Islâmico Aconteceu Ontem à noite E é o pior Dos últimos 20 anos Na Rússia De acordo com As autoridades russas Ao menos Cinco homens armados Invadiram o local Enquanto a banda Picnic Se preparava Para subir ao palco De acordo com o Kremlin O chefe do Serviço Federal De Segurança Da Rússia Informou ao presidente Vladimir Putin Que quatro terroristas Foram detidos E os outros sete Tinham participação No planejamento Do ataque O governo Lula Bloqueia quase Três bilhões De reais Do orçamento Deste ano As informações Chegam com Rafael Procópio O governo federal Anunciou o bloqueio De aproximadamente 2,9 bilhões De reais No orçamento Previsto Para o ano De 2024 A informação Foi divulgada Pelo Ministério Do Orçamento E Planejamento Nesta sexta-feira Através do relatório De avaliação De receitas E despesas primárias Do primeiro bimestre O bloqueio É necessário Para que as contas Públicas Sejam adequadas A um novo teto De gastos Aprovado No ano passado E que passa A ser cumprido A partir deste ano Os cortes De gastos Deverão ser feitos Nas despesas Livres dos ministérios Que não tem caráter Obrigatório A necessidade Do contingenciamento É fruto também Da manutenção Da ideia Do déficit zero Nas contas públicas Para o ano Por mais que seja Necessário o bloqueio O valor Veio abaixo Das expectativas Muito por conta Da alta arrecadação Feita no ano De 2023 Presa Após julgamento Alana Brites Deve sair da prisão Por ordem da justiça David Musso Tem as informações Condenada a mais de Seis anos de prisão Em julgamento No tribunal do júri Alana Brites Deve aguardar O julgamento Dos recursos Em liberdade Uma liminar Do tribunal de justiça Do Paraná Desta sexta-feira Reconheceu Esse direito da ré No processo Envolvendo a morte Do jogador Daniel Correia Freitas Em São José dos Pinhais Na Grande Curitiba Para a relatora Lídia Maegima Manter Alana presa Seria contrariar A regra constitucional Que impede A execução da pena Antes do trânsito Em julgado Para liberar A condenada A desembargadora Desconsiderou Uma regra expressa Do Código de Processo Penal Que permite A prisão Imediata Após as decisões Do tribunal do júri Acusado De matar O jogador Daniel Edson Brites Pai de Alana Continua preso Ele foi condenado A mais de 40 anos De prisão O ex-jogador Daniel Alves Vai passar o fim De semana Na cadeia Depois de se encerrar Um novo prazo Para pagamento Da fiança O brasileiro Foi autorizado Pela justiça Da Espanha A baixar a prisão Desde que pagasse Um milhão De euros Equivalente A quase Cinco milhões E meio De reais No mês passado Daniel Alves Foi condenado A quatro anos E meio De prisão Pelo estupro De uma jovem Em uma casa noturna Em Barcelona Crime cometido Em dezembro De 2022 O ex-lateral Poderá aguardar O julgamento Dos recursos Em liberdade Mas não poderá Deixar a Espanha E terá que apresentar-se Ou terá que se apresentar Semanalmente A justiça Além de não Entrar em contato Com a vítima Tem uma fase Na vida dos filhos Que eles oscilam Entre a infância E a adolescência A tal pré-adolescência É desafiadora Para os jovens Mas também Para os pais São muitas As transformações Físicas Emocionais Às vezes O comportamento É de criança E em outros momentos Já é de adolescente Mas como promover Uma transição Tranquila Sem antecipar etapas Respeitando o tempo Do filho Bora conversar Sobre isso Esse é o nosso tema A partir de agora No programa Seus filhos Minha voz O Augusto tem 11 anos Mora em Curitiba E conversa conosco Que acredita Que já é adolescente Mas em alguns momentos Ainda se sente criança Uma coisa boa Da minha adolescência É que Eu me sinto Mais um pouco Independente E eu penso Mais no que Eu posso fazer Mas quando eu era Criança Eu fazia tudo O que eu queria Sem pensar No que os outros Iam pensar Que eu fizesse Eu me sinto Mais criança Quando eu estou Quando eu sou liberado Para brincar lá fora Sem ninguém vendo E eu me sinto Mais adolescente Quando eu tenho Mais liberdade Na hora do recreio Da escola Olha brincar O que ela quiser O que ela quiser Como ela quiser Com quem ela gosta E às vezes Até com quem ela não gosta Acabou de brigar Daqui a pouco Está brincando O adolescente Começa a se preocupar Com o que os outros Pensam a respeito dele Veja o que ele disse Que ele está liberado Hoje fica um pouco complicado Ver essa diferença Porque a gente tem crianças De 8, 9, 10 anos Com intensa vida social E sem a companhia dos pais É bom lembrar Que seria a hora Do adolescente Estrear a sua vida Em festas Quando for o caso Com colegas apenas Com a nova turma Mas as crianças Já fazem isso Ou seja A gente antecipa Um pouco Com o nosso estilo De viver Em relação a isso A adolescência Para as crianças Pronto Falei O Clem É pai do Vicenzo De 12 anos E tem percebido Algumas mudanças No comportamento Do filho Segundo ele O menino Tem algumas atitudes Infantis Mas ao mesmo tempo Age em alguns momentos Como adulto E o que eu percebo É que ele Apesar de estar Ficando grande Querendo malhar Querendo ter corpo De adulto Com voz mais grossa Algumas reações Ainda são muito infantis E ele percebe isso E isso Dá uma certa insegurança Para ele Já foi para Psicólogo Mas isso é uma coisa Que não tem jeito É da idade dele Roseli E o nosso ouvinte Ele falou de um ponto Que é importante A gente também Debater aqui Porque as vezes O corpo vai Mas a mente ainda Não chegou Nessa proporção E é difícil Para a gente entender Olha, mas cresceu tanto Já tem aquele Corpão de adolescente Já está tão grande Mas a cabeça Não acompanhou E é importante Que o pai e a mãe Conheçam o filho Até para entender E auxiliar Nessa transição Isso Uma transição São vários processos Conectados Em uma rede Que vão levando A pessoa No caso A criança A se tornar Adolescente Aos poucos Mas aos poucos Quando digo Às vezes É de um dia Para o outro E às vezes É de algumas semanas É importante Lembrar Que esse processo Não é homogêneo Alguns elementos Desse processo Vão mais rápido Outros vão mais lentos Depende muito Também Além Da própria pessoa Da própria criança Ou adolescente Já Depende muito Do contexto Em que ele vive Das preocupações Que ele tem Então é absolutamente Normal a gente Encontrar isso Às vezes É um corpo infantil Com pensamentos Adolescentes Ou oposto Como você sugeriu O corpo de adolescente Mas um comportamento Mais infantil Normal Vai chegar um dia Que vai equilibrar Para bom entendedor A psicóloga Priscila Montes Afirma que os pais Precisam estar próximos Aos filhos Nesse período Da pré-adolescência Para ajudar mesmo Nesse processo De mudança E até ajudar A criar uma confiança Quando a gente fala De saúde emocional Principalmente Para os pré-adolescentes A saúde emocional É a habilidade De expressar os sentimentos A partir das experiências Já vividas Então Qual é A qualidade Da relação Que foi Dada para essa criança Para que ela se torne Um pré-adolescente Com aceitação Com apego Com porto seguro Com sensação De pertencimento familiar Então A gente traz Saúde emocional Para a criança Baseada na qualidade De relação Que essa criança Teve Com o seu cuidador Principal Roseli A gente falou Agora há pouco Você trouxe Essa fala Quando falava Olha Essa mudança Marca também Essa chegada Na adolescência Aquele período Em que a gente Se importa mais Com o que os outros Dizem Que há uma cobrança Maior Para chegar A determinado objetivo Para alcançar Determinado corpo Para seguir Determinada moda E nesse momento O apoio emocional Ele é muito importante Nessa fase mesmo De transição Entre a infância E a adolescência A gente precisa Também auxiliar Nesse autoconhecimento Nessa formação Mesmo Do indivíduo Para que ele possa Chegar nessa fase De maior liberdade Da adolescência Com um pouco mais De estofa A gente sabe Que é criança ainda Virando adolescente Mas dentro do possível Orientar É importantíssimo Muito, muito importante A proximidade Do elo Entre os pais E o filho Nesse momento De transição É bem Sólido Para que a criança Ou adolescente Sinta Que estão pisando Em chão firme Eles têm suporte Um suporte firme Isso é que é importante Mas a gente Não pode esquecer De lembrar Os pais Dessas crianças Que estão se tornando Adolescentes De que Não é possível Continuar tratando Eles como crianças Isso pode atrapalhar A relação entre eles E também Não ficar assim Se sentindo Abandonado Porque o filho Diz carinho Na frente dos outros Não pai Não mãe É assim mesmo Essa passagem Que agora Ele se sente Uma outra pessoa E vai fazer parte De um outro Meio social A pausa é rápida E já já A gente volta Para conversar mais Sobre esse tema Por aqui Se quiser participar Mande para cá Sua mensagem Seusfilhos Você está ouvindo Na Band News FM Seusfilhos 11 horas e 36 minutos Pelo horário de Brasília Você ouve a programação Da Band News FM Em 96.9 Pode mandar sua mensagem Pelo WhatsApp 11 999 5 9 2 100 11 9 9 5 9 2 100 Muita gente falando Sobre o Engarrafamento Na verdade Sobre a interdição Da pista Sentido Curitiba Da Regis Bittencourt Lá na altura De Barra do Turvo No quilômetro 527 Repito a informação Um caminhão Tombou E está sendo Destombado Nesse momento E por isso A rodovia Na altura De Barra do Turvo Está sendo Ou está Interditada A última informação Da concessionária Responsável Pela Regis Bittencourt Era de 4 km De fila Então Quem está Na Regis Bittencourt Nesse momento No sentido Curitiba Precisa ter Muita paciência Nesse momento Kiko Zamoysk Ouvinte que está Conosco Pelo WhatsApp 11 999 5 9 2 100 Também Está na Na Regis Bittencourt Está tendo Que ter muita paciência Por lá Também A exposição que celebra A série Chaves Continua em cartaz Na Zona Oeste De São Paulo Tem mais informações Com a Maria Cecília Da Nau Em comemoração Aos 40 anos Da estreia Da série No Brasil O Miss Experience Apresenta Chaves A exposição Essa é a maior mostra Já realizada Sobre o seriado No mundo E traz cenários Icônicos do programa Com acervo exclusivo De figurinos Itens E roteiros originais Já teve curiosidade De estar no pátio da vila Na casa do senhor Madrugo Ou até mesmo Dentro do barril do Chaves A exposição Possui 26 salas Onde cada um dos cenários Foi recriado De forma idêntica à série De quartas a sextas O ingresso custa 40 reais a inteira E 20 reais a meia Aos sábados Domingos e feriados 60 reais a inteira E 30 reais a meia Já as terças-feiras A entrada é gratuita Os ingressos Devem ser retirados Exclusivamente Na bilheteria física No dia da visita A partir das 9 da manhã O atendimento na bilheteria É por ordem de chegada O horário para a visitação É de terça a sexta E aos domingos e feriados Das 10 da manhã Às 8 da noite De sábado Das 10 da manhã Às 9 da noite Inaugurada em janeiro A exposição segue em cartaz Até o dia 30 de março O endereço é Rua Senos Brigue Número 250 Na Água Branca Zona Oeste de São Paulo Lembrando que o Miss Experience Disponibiliza transporte Gratuito até a exposição Saindo do Terminal Barra Funda A cada uma hora O embarque é feito Na plataforma 5 Do Terminal Turístico Da Barra Funda Tô chegando Chaves 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 O Gigante Max Atacadista Faz a maior Páscoa Do Atacarejo Aqui você encontra tudo Paga menos E paga fácil Sim Tá bom demais Contrafilé R$ 29,97 o quilo, coxinha da asa C vale R$ 1,997, arroz do tripar R$ 22,90, chocolate lacta 80 gramas R$ 4,79, leite 1 litro a partir de R$ 3,98, bandweiser 269 ml R$ 2,59, beba com moderação. Tenha uma Páscoa gigante pra você no Gigante Max Atacadista. Não dá pra perder! Mega Electric Day da BYD Original, o maior evento energizado do Brasil. Somente neste sábado, dia 23, na compra do seu BYD Dolph, você ganha carregadores Wallbox e portátil, taxa R$ 0,99, seguro total, documentação e revisão por 5 anos ou 100 mil quilômetros grátis. Acesse originalbyyd.com.br e agende já a sua visita. Unidades em Guarulhos, Alphaville, Santana, São José dos Campos, Campo Grande e São Luís. Mega Electric Day é só na BYD Original. Seu Caminho Ropson Ramos Pela Avenida Rebouças pro centro, tem trânsito lento da saída do túnel Fernando Vieira de Mello até a altura da Rua Maria Carolina e da Avenida Brasil até Oscar Freire. Pro bairro, tem lentidão da Capote Valente até Henrique Schaumann, depois dali a condição melhora. Taxista, aproveite Lollapalooza para intensificar suas viagens com o SP Taxi e aproveite a alta demanda. Não esqueça de manter o app logado para receber as chamadas. É o SP Taxi trabalhando por você. 11h40, atenção rede. A tal pré-adolescência continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Me conta uma história. Eu, como você ouvinte, estou sempre antenada nas dicas da Roseli Sayão. E Roseli, sobre esse tema, qual é a sua indicação? Você sabe que eu pensei bastante, Thaís? Se eu indicava um livro para os pais ou para o próprio adolescente, criança que está na transição. E hoje é melhor indicar para eles. Há momentos nessa passagem que eles se sentem muito solitários. Parece que tudo que acontece na vida deles é só com eles. Então, eu escolhi um livro para eles. E é um livro de contos. Contos que falam exatamente a respeito desse momento de tornar-se adolescente. O título do livro é De Repente, Adolescente. Que é uma antologia de contos que falam muito dessas experiências que acontecem nessa época. Muitos mudam de escola, se separam um pouco mais dos pais. Começam a sentir, assim, uma emoção diferente por algumas pessoas. Percebem um amadurecimento. Esses contos falam a esse respeito. Eu acho que eles vão adorar. De Repente, Adolescente. É a indicação da Roseli para você que nos acompanha por aqui. A pausa é rápida. A gente volta já já para trazer mais informações para você. Dividir com você esses dilemas da educação. E vamos falar sobre as famílias cada vez mais conectadas. Quer participar conosco? Mande para cá sua mensagem. Seusfilhos.com.br Se preferir, pode nos acionar nas redes sociais. Arroba Roseli Sayão. Roseli com Y Sayão também. Ou arroba Thaís B. Dias. Thaís com H. A gente volta já. Você está ouvindo na Band News FM. Seusfilhos. Ai, nossa, eu estou tão preocupada. O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho para casa hoje. Jana. Ainda são seis horas da tarde. Felaxa. E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes, dá para ver pelo aplicativo qual horário ele chegou. Alarmes Veri Suri. Ligue agora mesmo para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br e garanta até 40% de desconto. Protegemos o que realmente importa. Você que ama automobilismo sabe bem que velocidade faz toda a diferença. Então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil. Multicampeão no Speedtest. Saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes, seus documentários, seus games. E é claro, suas corridas com a melhor conexão. Aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br. Afinal, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. Claro, você merece o novo. Você pode mudar tudo em um segundo. Band News FM Aproveite e passe em um segundo. 11 horas e 45 minutos. Você continua acompanhando a programação da Band News FM neste sábado, dia 23 de março de 2024. Daqui a pouco tem o último bloco, a última parte do programa Seus Filhos em versão ampliada, com a apresentação de Thaís Dias e também da nossa colunista Roseli Sayão. A Receita recebe mais de 5 milhões de declarações do Imposto de Renda. Fisco espera 43 milhões de documentos neste ano. Tem mais informações com Ana Paula Lima. Cerca de 5 milhões e 700 mil pessoas já fizeram a declaração do Imposto de Renda. Deste público, pouco mais de 44% dos contribuintes optaram pela declaração do Imposto pré-preenchida. O formato pode ser acessado pelos declarantes com conta gov.br, nos níveis ouro e prata, e garante prioridade no recebimento da restituição do imposto. O prazo para enviar os documentos começou no dia 15 de março. Kate Middleton anuncia que está tratando câncer. A princesa de Gales não fazia aparições públicas há meses e sem informações oficiais, tabloides britânicos especulavam sobre a saúde dela e o casamento com o príncipe William. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela disse que precisou de um tempo para processar a notícia do diagnóstico, contar aos três filhos e iniciar um tratamento. Em janeiro, eu passei por uma cirurgia abdominal em Londres e na hora pensaram que não havia possibilidade de câncer. A cirurgia foi bem sucedida, mas testes depois da operação encontraram tumores cancerígenos. Minha equipe médica recomendou uma quimioterapia preventiva e agora estou no estágio inicial desse tratamento. Foi um choque muito grande. Nesse mesmo vídeo, Kate pediu que as pessoas respeitem a privacidade que ela e a família precisam. A seleção brasileira joga contra a Inglaterra no primeiro dos amistosos desta data FIFA em 2024 e a Band News FM transmite logo mais. Traz mais informações para a gente, Aline Fanelli. A seleção brasileira terá hoje a estreia de Dorival Júnior no comando em amistoso contra a Inglaterra às quatro da tarde do horário de Brasília no estádio Wembley em Londres. A última vez que o time nacional atuou no palco do jogo foi em 2017 em confronto que terminou empatado por 0x0. Dorival cortou cinco jogadores da lista inicial por causa de lesões. O time titular hoje tem cinco estreantes. A seleção vai a campo com Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá, Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo. A Band News FM transmitirá a Inglaterra e Brasil a partir de 13h20 da tarde com a narração do Marcelo Duó. Sites, aplicativos, blogs, redes sociais. O Maternar mudou com o passar dos anos e está cada vez mais conectado. Buscar informações online é a realidade na grande maioria dos lares. A pesquisa Mães, Influência e Consumo, feita pela IUPER, apontou que 90% das mães pesquisam sobre todos os aspectos da maternidade na internet. E tem mais. Quando as mulheres descobrem que estão grávidas, elas fazem 97% mais buscas. O ambiente online facilita o acesso à informação, a troca de experiências, mas é importante entender que esse universo é muito vasto e precisa de curadoria, de reflexão sobre as informações. Então, bora bater um papo sobre isso a partir de agora aqui no Seus Filhos. Eu também quero falar. A Flávia Ribeiro é mãe de uma menina de 10 anos e ela conta que está sempre procurando na internet tirar suas dúvidas sobre maternidade, saber mais sobre como lidar com o dia a dia da criança. Vamos ouvi-la. Eu sempre busco informações sobre praticamente tudo das crianças na internet. Alimentação, sintomas, carteira nacional de vacinação, para saber se está tudo em dia. muitas vezes também como lidar com determinadas fases da criança e assim vai, com as coisas mais genéricas, mais cotidianas, que a gente pode confiar minimamente na informação e sempre busco na internet. Roseli, eu sou da época em que a gente ia para a livraria, para a banca do jornal, comprava ali vários livros, várias revistas. Agora, essas dicas estão consolidadas na palma da mão, no celular ou mesmo no tablet, no computador. É um mundo muito vasto de informações. Como selecionar? Como criar critérios fundamentais para a gente ter acesso à informação realmente com credibilidade? Não é fácil, né? Porque às vezes, eu mesma procurando artigos na internet a respeito de um assunto, encontro textos escritos de maneira técnica, com uma aparência muito séria. Mas, como eu conheço o tema, eu começo a perceber que aquilo não é correto, a interpretação é absolutamente equivocada. Então, não é fácil para as mães, principalmente as mães que são leigas, né? Na questão da educação formal, na pedagogia, na psicologia, não é fácil não encontrar aquele site ou aquele artigo que pode confiar. Então, eu diria, sim, para procurar em vários locais, para ver outras opiniões e sempre considerar a sua análise a respeito, mais do que as informações que pega na internet. Para bom, entendedor! Conosco agora por aqui, o CEO da Iuper, responsável pela pesquisa que a gente mencionou aqui na abertura desse bloco. O Diogo Oliveira, ele fala sobre a relação no mundo digital entre as mães e a influência disso na educação dos filhos. Mesmo essas mães estando em ambiente online, que é o mundo digital, elas acabam influenciando muito no comportamento que nós chamamos de online, ou seja, dentro e fora do ambiente digital. Principalmente porque essas mães se conectam, essas mães se conversam, e essas mães têm como mensagem principal uma poder auxiliar a outra com dicas, com sugestões de como se manterem ativas na educação dos seus filhos. É importante a gente falar dessa conexão, né, Roseli? Antigamente, a gente criava aquele grupo, aquela rede de apoio, trocava informações por ali, às vezes com pessoas que estavam vivendo a mesma realidade, às vezes a gente pegava um pouco da experiência dos mais velhos, das nossas mães, das nossas tias, das nossas avós, para poder tentar resolver um dilema, para tirar uma dúvida. E hoje a gente vê essa troca de experiências também online. É uma nova realidade que pode ser também muito benéfica. Muito benéfica. Eu sou de um tempo bem anterior ao seu, quando tive filhos, e naquela época o único recurso era procurar ajuda com os mais velhos, que já tinham tido filhos, já entendiam um pouco daquela fase. Era muito difícil qualquer outra alternativa. e era uma sensação de uma solidão incrível. Hoje, as mães continuam com essa sensação de solidão, porque ao final, no momento de assumir uma escolha, uma decisão, é ela, é só ela, ou ela e o pai juntos, mas só os dois. Então é bem importante esses grupos que trocam experiências para que elas percebam, né, que não estão sozinhas nessa caminhada aí, que é a ádua. Elas têm muita companhia. O que diferencia cada caminho de cada um é o estilo, é o jeito, e são as escolhas. Tô por perto! E por falar nisso, a empresária Márcia Machado é mãe e reuniu uma comunidade no Facebook para discutir a maternidade. Ela conta como é que funciona o grupo. É um grupo no Facebook, né, hoje ele tem 24 mil mães, onde a gente trocava experiências mesmo, porque muitas vezes a pessoa achava, desde as coisas grandes, né, sérias, até coisas bobas, pequenas, que aquilo só acontecia na casa dela, aquela que não estava sabendo educar, entendeu? E através do grupo de apoio, de troca de experiências, a gente mostra para elas o que está acontecendo na casa delas, está acontecendo na casa de um milhão de pessoas, entendeu? E aí entra um tema que a gente sempre conversa aqui, que é o da maternidade real, o da paternidade real. Isso é fundamental, porque muitas vezes a gente se sente muito cobrado por algumas metas, né, que foram estabelecidas socialmente e que na prática a gente não consegue cumprir, não consegue dar conta, e aí vem culpa, frustração, e esses fóruns têm esse papel importante de mostrar a realidade de criar um filho, né? Isso, porque a gente tem em vários veículos da nossa sociedade a amostra do que é a maternidade ideal, idealizada, as duas coisas, né? E aí quem vive o dia a dia com os filhos se sente absolutamente culpada porque a maternidade que ela vive não tem nada a ver com aquela imagem que é transferida para ela. Então esses fóruns, esses grupos são importantes para entender a diferença entre a maternidade real e a maternidade quase perfeita que, olha, não existe para ninguém. Vamos navegar! Qual a indicação que você traz para a gente sobre esse tema, Roseli? É um artigo muito legal que foi escrito no início da pandemia, né? Ou seja, as escolas fecharam, as pessoas começaram a trabalhar mais em casa, as ruas estavam vazias, e foi aí que as crianças ficaram às voltas com a internet, com o ensino remoto, e daí depois que terminava a aula ou os trabalhos continuava na internet e não podia ir para a rua nem para a casa dos colegas. Então é bom considerar que esse artigo foi escrito nessa época, mas dá bem para ampliar a questão que eles tratam. O título do artigo é A internet é a nova rua dos nossos filhos e o endereço é companhia das letras.com.br Vou repetir. A internet é a nova rua dos nossos filhos, o endereço companhia das letras.com.br E a gente volta já com mais do nosso programa Seus Filhos, não saia daí! Você está ouvindo na Band News FM Seus Filhos 11 horas e 57 minutos, a Receita Federal faz um alerta para um novo golpe do falso aplicativo do imposto de renda. Tem mais informações com a Thayne Cátio. Está aberta a temporada de declaração do IR 2024 e aqui vai um alerta. O novo golpe do imposto de renda induz os usuários a baixar e instalar aplicativos falsos através de lojas de aplicativos para dispositivos móveis. O alerta foi emitido pela própria Receita Federal. Para evitar que as pessoas caiam nessas pegadinhas, a orientação é que o cidadão baixe somente o aplicativo disponível no site do órgão gov.br barra Receita Federal. Contribuintes que se enquadram nas regras da Receita precisam declarar o IR 2024 até o dia 31 de maio. Quem perder o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e máximo a 20% do imposto devido. No mundo das lutas a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só que você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Tana White Container Series TAN O melhor do Jiu Jitsu séries e documentários além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês assine o UFC Fight Pass e não perca. A sobremesa mais gostosa do restaurante América virou o ovo de Páscoa. Numa produção exclusiva em parceria com a chefe confeiteira Carole Crema o ovo de Páscoa Farofino vem recheadíssimo de brigadeiro de colher muito marshmallow e a exclusiva farofa crocante América. O ovo de Páscoa Farofino está à venda em todas as unidades do restaurante América e também pelo delivery. Procure América no iFood mas corre porque a produção é limitada. Garanta já o seu vem ser feliz num América perto de você. Vai até amanhã o Lollapalooza lá no Autódromo de Interlagos e a Band News FM preparou um guia do que levar para o festival e também do que é proibido. Fala Marina Fornazieri. O Lollapalooza já chegou e a hora de se preparar para o festival também. Para entrar no evento você vai precisar do seu ingresso a pulseira do Lola e um documento pessoal. Se o seu ingresso for meia entrada é necessário um comprovante do benefício. Para comer durante o dia os alimentos industrializados como salgadinhos barras de cereal e biscoitos são permitidos. Já os alimentos caseiros como frutas cortadas ou sanduíches devem estar armazenados em saquinhos transparentes do estilo ziplock. Nada de potes rígidos ou de vidro. Bebidas, garrafas térmicas ou de plástico não são permitidas. Para sobreviver o dia inteiro debaixo do sol leve boné ou chapéu protetor solar embalme óculos escuros e uma canga para sentar nos espaços livres entre os shows. Para se proteger da chuva leve capas guarda-chuvas não são permitidos. O estudante Gabriel é frequentador de carteirinha do Lola e dá mais uma dica para um bom festival. Escolha bem suas roupas não escolha roupas pesadas nem roupas que demorem muito tempo para secar porque elas podem ficar ali gelando seu corpo e também pesando muito para você conseguir curtir as horas restantes do festival. Para mais informações sobre o festival procure o site oficial lolapalooza br.com A educação dos filhos em tempos de internet esse continua sendo o nosso assunto por aqui no nosso programa em versão ampliada. Para mim, opinião Conosco o pediatra Daniel Becker que alerta para as opiniões que são buscadas na internet. Ele ressalta que não é possível acreditar em tudo que é oferecido por influenciadores. É a filtragem de boa informação como é que ele vai escolher os seus influenciadores então muita atenção é necessário para não começar a seguir gente que vai recomendar produtos de má qualidade porque querem vender suplementos leitinhos que estão recebendo da indústria da alimentação para sugerir leites ou suplementos de crescimento. Roseli a gente sempre que pode ouve o doutor Daniel Becker que aliás tem uma presença muito forte também na internet nas redes sociais e ele mais uma vez reforça o que a gente conversou aqui ao longo dos últimos minutos a curadoria é fundamental para a gente evitar as fake news para evitar cair em ciladas isso no dia a dia já é uma lição para qualquer assunto mas quando se trata de educação dos filhos aí a atenção é redobrada né? Muito é porque é uma questão delicada né? Nós estamos ajudando o nosso filho a crescer e para crescer é preciso ter uma certa formação e além daquela formação familiar das tradições da família é preciso também que ele tenha uma boa formação as possibilidades que a etapa do desenvolvimento dele oferecem então é bem importante que a gente não caia nessas ciladas mesmo de entrar em locais que tem mais interesse em vender determinado brinquedo roupa suplemento como o Daniel disse não esse programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser é só acessar o site da Band News FM ou o nosso canal no Youtube mas o programa também fica disponível nos principais tocadores de áudio se quiser participar conosco é só nos acionar nas redes sociais arroba Thais B Dias Thais com H ou arroba Roseli Sayão Roseli com Y Sayão também se preferir pode mandar um e-mail seusfilhos arroba bandineusfm.com.br esse programa tem a produção do Eduardo Frumento e a sonorização do José Antônio de Araújo agradeço a companhia dos nossos ouvintes diariamente conosco aqui nas nossas colunas mas também no nosso programa em versão ampliada agradeço ainda a Roseli Sayão pelos ensinamentos um beijo para você Roseli e até semana que vem Thais um beijo sempre uma delícia conversar com você e muito carinho para os nossos ouvintes continue ligado porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM você ouviu seus filhos na Band News FM você sabia que síndrome de Down não é doença mas sim uma condição genética que a expectativa de vida de pessoas com esta característica vai além dos 60 anos e que eles estudam trabalham casam moram sozinhos e já ocupam cargos públicos no dia 21 de março celebra-se no mundo todo o dia internacional da síndrome de Down vamos celebrar as diferenças cada um é de um jeito e está tudo bem quer saber mais? acesse serendipidade.org.br ou arroba instituto serendipidade você ouve Band News FM e formação o tempo todo meio-dia cinco minutos pelo horário de Brasília boa tarde para você sintonizado conosco aqui na Band News FM neste sábado dia 23 de março de 2024 vamos juntos com a atualização dos principais dos principais assuntos do dia aqui na Band News FM eu e Yuri Queiroga e você ouvinte em toda a nossa rede espalhada pelo Brasil voltamos a falar das mortes por causa da forte chuva que atingiu o estado do Rio de Janeiro sete pessoas morreram falo a Priscila Xavier o corpo de bombeiros continua as buscas por uma pessoa desaparecida após o desabamento de um imóvel na comunidade da Coreia em Teresópolis na região serrana do Rio o desabamento aconteceu nesta sexta-feira uma vítima morreu e outras duas foram resgatadas com vida em todo o estado sete pessoas morreram vítimas das chuvas o município de Petrópolis na mesma região decretou estágio de crise e situação de emergência a cidade registrou quatro mortes durante as chuvas desta sexta-feira três pessoas morrem após o desabamento de um teto de um supermercado ou do teto de um supermercado no Paraná vamos às informações do David Musso o pronunciamento desde o desabamento do teto do supermercado em Pontal do Paraná no litoral do estado a empresa responsável pelo espaço se solidariza com as vítimas e diz que colabora com as investigações o acidente aconteceu por volta das sete e meia da noite de ontem após a estrutura que sustentava cinco caixas d'água ceder nos fundos do estabelecimento até o momento três mortes foram confirmadas e outras doze pessoas ficaram feridas sendo que duas permanecem internadas em estado grave os trabalhos seguem durante a tarde de hoje e não está descartada a possibilidade de haver mais vítimas entre os escombros Rússia e China vetam o propósito dos Estados Unidos de cessar fogo em Gaza e a resolução não passa no Conselho de Segurança da ONU a proposta consolidava uma mudança de orientação de Washington na guerra entre Israel e Hamas que também defendia a libertação de reféns ao justificar o voto o embaixador da Rússia na ONU acusou o governo americano de falsas promessas e de só reconhecer a necessidade de um cessar fogo quando mais de 30 mil habitantes de Gaza já morreram os Estados Unidos veem como arriscada uma possível operação de Israel na cidade de Rafah no sul de Gaza onde mais de um milhão de palestinos estão alojados nesta semana o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitou um pedido do presidente israelense ou um pedido do primeiro ou do presidente Joe Biden perdão primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitou um pedido do presidente Joe Biden agora sim para cancelar os planos de um ataque terrestre nesta localidade o premier disse que está determinado a concluir a eliminação de batalhões do Hamas na região A defesa do ex-jogador Robinho apresenta um novo pedido de liberdade ao Supremo Tribunal Federal para suspender a prisão dele Robinho está encarcerado na penitenciária 2 de Tremembé no interior de São Paulo desde ontem onde começa a cumprir a pena de 9 anos de prisão por estupro mais informações com Lucas Belotti O Supremo Tribunal Federal deve analisar nos próximos dias o pedido da defesa de Robinho solicitando a liberdade do ex-jogador No texto os advogados alegam que a prisão é ilegal e que o STJ não tem competência para determinar a execução da pena Enquanto isso Robinho segue detido e entra hoje no segundo dia de isolamento na penitenciária de Tremembé no interior de São Paulo O criminoso chegou ontem à unidade prisional para dar início ao cumprimento da pena de 9 anos de prisão Robinho foi condenado pela justiça italiana em grupo de uma jovem albanesa em 2013 No momento o ex-jogador está sozinho em uma cela de 8 metros quadrados com direito a banho de sol só que isolado dos outros presos O protocolo serve para a adaptação e a realização de avaliações necessárias pela equipe da penitenciária Após o conhecido como regime de observação Robinho será liberado para o convívio com outros presos e poderá receber a visita de familiares A situação ainda é preocupante na região de Petrópolis e todo o estado do Rio de Janeiro ainda segue em alerta Grande parte da região serrana do Rio recebeu em quase 12 horas a média de chuva prevista para o mês de março acumulados que ficaram em torno de 200 a 300 milímetros até as 9 horas da manhã deste sábado A condição de chuva se mantém mesmo com o afastamento da frente fria O sistema agora vai em direção ao Espírito Santo vai aumentando a condição de chuva em muitas cidades capixaba Mas com esses ventos constantes que sopram do mar contra a costa a situação ainda é preocupante para todo o estado fluminense Teresópolis Niterói Nova Friburgo ainda podem receber volumes muito elevados até pelo menos este domingo E com o solo saturado o potencial de transtornos também aumenta A chuva diminui em São Paulo A condição no litoral ainda é preocupante devido ao solo saturado e podem ocorrer alguns deslizamentos pontuais Mas a própria cidade de São Paulo vai ter um dia mais nublado e só com chance de garoa Agora pancadas que também aumentam e ainda preocupam entre Brasília Cuiabá e Mato Grosso e todo o norte do país No nordeste a chuva ainda vai continuar acontecendo nas próximas horas em capitais como São Luís e Fortaleza Só no sul do país que hoje não tem chuva Tem um pouco de garoa na região de Curitiba mas o que chama atenção são as temperaturas mais baixas Stephanie Toso da Clima Tempo Meio dia 11 minutos durante essa semana a gente trouxe que comentou que comentou aqui na Band News FM que a Finlândia mais uma vez recebeu o troféu de país mais feliz do mundo para ser mais exato pela sétima vez a Finlândia recebeu esse troféu de país mais feliz do mundo e aí muitas pessoas vão se perguntar quais são os critérios para definir isso não somente os critérios para definição deste prêmio mas o que as pessoas que são de lá e que moram lá definem como critério para a felicidade e para realmente se sentirem como as pessoas mais felizes entre todas as nações e a gente vai conversar com a diretora da Business Finland que é uma organização governamental para a promoção do turismo e negócios do país que mora no Brasil há três anos e que está lançando um livro sobre felicidade é a Hendy Virta que está conosco já em linha aqui na Band News FM e que a gente já tem o prazer de conversar com ela a partir de agora Hendy seja bem-vinda à programação da Band News FM eu já começo te perguntando não em relação ao troféu recebido pelo 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 país mas o que é que o finlandês coloca como critério para se considerar o mais feliz entre as nações do planeta boa tarde boa tarde Hendy boa tarde Yuri e todos os aumentos do rádio Band News FM estou muito feliz de estar com vocês hoje acho que a felicidade na Finlândia basa muito sobre a sociedade tem pouca hierarquia tem também poucas horas de trabalho umas 40 horas por semana tem muito enfoque em criatividade em inovações enfoque em sustentabilidade tem um bom balanço entre trabalho e vida muita equidade de gênero inclusão a igualdade entre os diferentes niveles socioeconômicos acho que essas são um dos fundamentais para a felicidade na Finlândia talvez pouco crime liberdade de expressão instituições muito confiáveis pouca corrupção esse tipo de temas tudo isso que você cita tem a ver e certamente a gente vai ligar com uma palavra educação e principalmente a educação básica o quanto vários desses pontos você fala equidade de gênero você fala na criatividade ter muito a ver com a criatividade o estímulo a criatividade o equilíbrio entre trabalho e lazer o trabalho e vida o quanto isso é estimulado desde a educação básica na Finlândia sim Yuri muito obrigada você sabe que a educação na Finlândia é gratuita desde o básico até o estudo superior então esse é um tema muito importante toda a população tem um certo nível de educação não importa onde mora ou onde nasce também para que todos tenham as mesmas oportunidades de conseguir o trabalho que você quer chegar a ser o que uma quer não importa onde nasce se quer chegar a ser primeiro-ministro presidente ou trabalhar como doutora dar essa oportunidade a cada cidadão finlandês essa é a base de tudo um outro ponto também bastante importante você tinha falado sobre a pouca hierarquia um ponto que eu gostaria de perguntar seria como é estimulado o senso de mesmo com a pouca hierarquia ter o respeito em relação às decisões e principalmente o estímulo à criação da própria escolha o livre-arbítrio a tomada de decisões principalmente desde a educação mais básica possível como se estimula na finlândia as crianças os adolescentes a tomarem as suas melhores decisões baseado naquilo que que for que eles julgarem melhor no que for o melhor caminho para eles isso também é feito já desde cedo na finlândia e tem um peso importante nisso sim tem muito obrigada Júri os meninos tem muita liberdade de fazer jogos quando são jovens então realmente a escola começa aos sete anos aí começa a aprender a ler e tudo mas tem muita liberdade e o jogo também é importante na escola e também claro o sistema educativo se basa muito em que os alunos conseguem resolver os problemas e as perguntas e aprendem a ter critério sobre saber qual é a fonte confiável qual é a fonte não e entender os contextos então as matérias às vezes não só se estuda geografia por exemplo sino que se estuda como fenômeno então política geografia história como ponto de contexto então acho que esses são alguns elementos para gerar muita criatividade e sobre a hierarquia ainda acho que nas organizações se colocam metas quais são os resultados que queremos ter mas depois tem muita liberdade para os indivíduos de como fazer o trabalho então tem muita confiança entre os líderes e o time e se promove também que os as escolas que os alunos poden fazer seus espaços de mellora e também as organizações é o mesmo que o pode fazer suas espois para mellora gerar novas levas e os líderes incentiva isso e achar que é uma organização mais livre em expressões vai ser mais produtiva e também mais feliz e para a gente encerrar esse papo o reinde você é diretora da business finland que promove turismo e negócios principalmente você falou algo que é muito importante para o business para os negócios para todo um organograma de negócios para um funcionamento também de negócios que é o funcionamento das relações entre líder e time para a parte do turismo o fato de ser o país mais feliz do mundo se intitular o país mais feliz do mundo que impacto tem no turismo para chamar pessoas de outros países e como é que a business finland trabalha isso também para chamar turistas de vários países inclusive aqui do Brasil bom desde o princípio quero dar bem-vindo a todos os mentes de visitar Finlandia sim é um país muito feliz e vale a pena visitar e conhecer as cidades a natureza e as pessoas e em que consiste a felicidade na Finlandia então o ótimo momento é durante a Verão onde as vías largas temos sol todo o tempo e claro durante o inverno estão os aurora borealis que podem fazer aqui fazer nove conhecer a Santa Claus que também é de finlândia e claro nossa organização querendo também promover experiências de trabalhar na Finlandia temos a unidade de Work in Finland onde se podem ver também todas as vagas de trabalho que temos para os brasileiros em Tau temos um site www.workinfinland.com onde podem ver todas as vagas disponíveis mas gostaria de convidar todos os brasileiros para visitar a Finlandia como turista ou também para trabalhar portanto o site é o www.businessfinland.com isso isso que é o W isso exatamente isso pronto exatamente muito obrigado a gente conversou aqui na Band News FM com a Rendi Virta que é diretora da Business Finland que é uma organização governamental para promover o turismo e os negócios do país falando sobre a Finlândia ter recebido pela sétima vez troféu de país mais feliz do mundo Rendi muito obrigado pelo pela 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 sua participação aqui no no na Band News FM e e que o país que as pessoas da Finlândia é continuem continuem sendo sendo exemplo inspirando também outras pessoas né outras outros países a gente possa colher esses bons exemplos para que todos os outros países também alcancem alcancem esse índice de felicidade Muito obrigada Yuri e essa é o justo quero vos fazer construir felicidades juntos em Lândia e Brasil e se posso mencionar sim aniversário de minha filha Naú hoje ela cumple 15 anos gostaria de deixar feliz aniversário a gente a gente também parabéns para ela muito obrigado meio dia e 23 espaço para as notícias da sua cidade e da sua região Meg Electric Day na BYD Dealer maior evento energizado do Brasil é neste sábado na BYD Dealer BYD Dolphin One Plus Song Plus e Seal com um ano de seguro grátis mais documentação grátis taxa de 0,99% e muito mais BYD Dealer Avenida das Nações Unidas 21.599 acesse dealerbyd.com.br escreve D-E-A-L-E-R-B-Y-D ponto com ponto BR Paz do Trânsito começa por você a sobremesa mais gostosa do restaurante América virou o ovo de Páscoa numa produção exclusiva em parceria com a chefe confeiteira Carole Crema o ovo de Páscoa Farofino vem recheadíssimo de brigadeiro de colher muito marshmallow e a exclusiva farofa crocante América o ovo de Páscoa Farofino está à venda em todas as unidades do restaurante América e também pelo delivery procure América no iFood mas corre porque a produção é limitada garanta já o seu vem ser feliz num América perto de você ZYD 854 Rádio Band News FM São Paulo 96.9 no aplicativo Band Play e pela internet bandnewsfm.com.br Band News São Paulo oferece um benefício para quem está desempregado e precisa custear o transporte público detalhes com a Carol Santana A CPTM a MTU e o metrô oferecem viagens gratuitas a passageiros que estão sem emprego por meio da credencial para trabalhadores desempregados para acessar o benefício é necessário cumprir alguns requisitos como estar desempregado a no mínimo 30 dias ou a no máximo 180 dias o usuário que estiver interessado deverá comparecer ao posto de emissão das credenciais na Estação Palmeiras Barra Funda de segunda a sexta exceto feriados das 8 às 4 da tarde além disso deverá ter em mãos RG ou outro documento oficial com foto CPF carteira de trabalho física ou digital que conste abaixa no último emprego e rescisão do último contrato de trabalho o benefício possui um prazo de validade de 90 dias para mais informações diz que 0800 055 0121 repetindo 0800 055 0121 Seu Caminho Fala Robson Ramos Olá Yuri Queiroga bom dia para você mais informações do trânsito aqui na Bande News FM o destaque agora é para a região central da cidade Avenida do Estado ela tem trânsito lento no sentido da Marginal do Tietê na altura da passagem pela Avenida Tereza Cristina por causa de obras e também ali no Parque Dom Pedro II até a altura da rua São Caetano para o Ipiranga tem lentidão da Cruzeiro do Sul até o Mercado Municipal e melhora logo depois dali Aproveite condições especiais e seminóveis de qualidade na mega ação de vendas do Auto Shopping Internacional de Guarulhos na saída 225 da Dutra apoio C6 Emenda aí a informação da 9 de julho Voltamos para falar do trânsito no caminho do motorista que está na Avenida 9 de julho para o centro enfrentando lentidão na saída do túnel Max Pfeffer e na altura da Avenida São Gabriel também tem lentidão entre a rua Estados Unidos e a José Maria Lisboa para o bairro tem lentidão da Estados Unidos até a passagem pela Avenida Brasil tem lentidão também na altura da São Gabriel até a altura da rua Turquia por causa de obras e no acesso ao túnel Max Pfeffer o trânsito também é lento Neste sábado e domingo tem feirão na fábrica da GM em São Caetano do Sul Aproveite Onix a partir de R$ 79.990 com taxa zero e muito mais ofertas exclusivas consulte condições Meio dia e vinte e sete atenção rede Band News FM Olá pode chegar aqui você já está entre nós eu sou Adriana Araújo e agora é assim nós temos um encontro marcado todas as tardes na rádio Band News FM e na Band News TV para você ficar bem informado e ao mesmo tempo se sentir em casa uma conversa clara direta entre nós e o time cresceu Opa eu sou Thais Dias e estou chegando no Entre Nós ligada em tudo Brasil mundo política e economia claro eu sou a Juliana Rosa e eu te garanto que aqui você não perde nenhuma vírgula do que é notícia agora nem do que virá pela frente eu sou Renan Suqueviches e como a gente sabe em um segundo tudo pode mudar em abril esse time vai te fazer companhia todos os dias de segunda a sexta das duas às quatro da tarde informação opinião análise e aqui a gente não tem aquela velha opinião formada sobre tudo não sabe aquele casamento bom seriedade mas bom humor sim temos Band News FM mais Band News TV agilidade e credibilidade em dose dupla então vem que a conversa agora é entre nós tem espaço para debate confronto de ideias espaço garantido para a sua opinião ai nossa eu estou tão preocupada o que aconteceu ai meu filho vai voltar sozinho para casa hoje Jana ainda são 6 horas da tarde relaxa e você contratou o Veri Suri lembra? com as chaves inteligentes dá para ver pelo aplicativo qual horário ele chegou alarmes Veri Suri ligue agora mesmo para 0800-1010-360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto protegemos o que realmente importa a Fórmula 1 2024 vem para a terceira prova agora é o grande prêmio da Austrália é a partir da meia-noite e 20 deste domingo com narração do Adenei Edson já vem para a sua última curva e ai chega ele e mantendo a quadriculada para Max Verstapp que vence o grande prêmio da Arábia Saudita cola junto aqui na Band News FM oferecimento Stone um novo modo de botar para girar Heineken 00 claro com a Claro você se conecta mais com a velocidade e McDonald's quando o Mac te pega pega um Mac Estados brasileiros estão em alerta para temporais neste fim de semana no Rio de Janeiro a chuva extrema deixou 7 mortos e uma pessoa continua desaparecida em São Paulo o litoral permanece com registros de ventos fortes e volumes de chuva que ultrapassam 100 milímetros em 24 horas o IMET Instituto Nacional de Meteorologia dá a previsão de chuva intensa no Espírito Santo até amanhã as informações com Ana Fute mais de mil pessoas estão desalojadas na região sul do Espírito Santo devido às fortes chuvas que atingiram a região na última sexta-feira os dados são da Defesa Civil Estadual o município de Bom Jesus do Norte registrou 304 milímetros de água nas últimas 24 horas e está com todas as vias de acesso à cidade interditadas a Defesa Civil do Espírito Santo trabalha para localizar pessoas que estão desaparecidas de acordo com o governo do estado ainda não há um número exato de quantas são o governo decretou emergência e deslocou brutas, barcos e helicópteros para resgatar os que estão ilhados em terraços e morros de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia a previsão ainda é de perigo intenso de chuva até a noite de sábado após prisão de Mauro Cid a oposição fala em CPI para buscar irregularidades nas investigações da Polícia Federal ex-ajudante de ordens de Bolsonaro depois na FPF depois que áudios vazados acusavam a PF a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal de irregularidades na condução da delação premiada nas redes sociais o senador Eduardo Girão do Novo defendeu a prerrogativa constitucional do Senado para investigar as acusações feitas por Cid nos áudios o parlamentar anunciou que será proposta a criação de uma comissão ele ainda questionou porque um mesmo delegado faz os interrogatórios um mesmo delegado faz esses interrogatórios e diz que a CPI é necessária para passar a limpo os abusos que o STF é acusado de cometer manchete do futebol chegando de Salvador com o Diego Barreto o Bahia recebe o Maranhão amanhã às quatro da tarde na Arena Fontenova em Salvador pela sétima rodada da Copa do Nordeste para a partida o time de Rogério Senne não vai contar com o volante Rezende o atleta tomou o terceiro amarelo na última rodada contra o Vitória o esquadrão joga para cumprir tabela já que garantiu a vaga nas quartas com duas rodadas de antecedência o Bahia é o líder do grupo B já o Maranhão no grupo A ocupa a terceira posição com 11 pontos atrás apenas do CRB e Sport ambos com a mesma pontuação Sem Papas na Língua com o professor Dionísio da Silva A coluna Sem Papas na Língua com o professor Dionísio da Silva revela a origem da palavra ambíguo escritor e colunista da Band News FM conversa com os jornalistas Agatha Meirelles e Vinícius Donola por isso já coloco a primeira palavra a origem desta palavra tão rica ambíguo de onde vem isso que é parecido com um ambíguo professor? Olha Vinícius onde come um comem dois onde fala um fala um dois ou mais né é eu recebi hoje comecei amanhã preparando essa coluna que a Agatha já tinha polido a nossa pautinha né pegando um Uber ouvinte da da Band News o Orlando aproveito para dar um abraço para ele me trouxe até aqui seus pais são lá do mar de Espanha que é uma cidade de Minas que tem mar de Espanha mas não tem mar é o é o Paraibuna né o primeiro imigrante que chegou lá viu aquelas águas incríveis e disse e era espanhol ficou com saudade da Espanha mas eu não quero ser ambíguo ambíguo é uma veio do latim ambíguos e eu é uma palavra composta né tem o o étimo ambi que ambos vale para as duas coisas ou mais né porque ambos não são só dois pode ser mais né é no sentido primitivo e este gus ambíguo essa segunda parte é do verbo ágeri fazer então o ambíguo é aquele que diz ou faz para um e também para o outro eleitor não gosta disso né de ambiguidade não não gosta agora professor quando a gente fala de uma palavra com vários significados é uma palavra ambígua quero dizer vela que a gente assopra e a vela da embacação trata-se de alguma crise de identidade da palavra ela é ambígua ou não tem nada a ver temos que levar vela a um psicanalista a um psicólogo né olha tem a ambiguidade e tem a polissemia que são muitos significados no caso da vela a vela é polissêmica né ela pode se aplicar a várias coisas para evitar a ambiguidade então para alguém estar falando de vela que é a vela da embarcação e ao mesmo tempo na verdade ele queria falar era de outra coisa era da vela que está lá acesa num velório por exemplo aquele cilindrinho de cera tem que tirar essa ambiguidade quem tira é o contexto mas o curioso para a nossa coluna aqui o propósito dela é que as duas tem origem diferente tem origem diferente né por exemplo a vela da embarcação veio do do latim velum e depois o plural neutro é em A então vela são várias velas na embarcação o pano de algodão lá em geral de algodão né podia ser de outro material e essa é a vela já a vela do velório por exemplo Vinícius tem uma origem diferente é do verbo vigilare em latim que é ficar acordado prestar atenção como devem fazer os porteiros os vigias e todo mundo só que o português falava o latim vulgar então ele deve ter pronunciado Vinícius mais ou menos assim vigilare vigilare né vigilare de repente virou velare e ficou velar com o sentido de vigiar agora vem a curiosidade os na idade média quando foram escavar para para mudar o jazigo mudar as ossadas de um lugar para o outro ou mesmo por escavações assim nas pesquisas nos túmulos descobriram várias pessoas enterradas de bruxos quer dizer estavam de bruxos não foram enterradas assim estavam lá de bruxo então levantaram a hipótese que a catalepsia que é aquela naquele estado em que a pessoa fica sem movimento nenhum mas está viva não está morta levava morreu e não tinha morrido constatavam que morreu e tinha estava só no estado cataléptico e enterravam vivas as pessoas então baixaram essa norma de ter o velório é por isso que hoje você aguarda sempre 24 horas para enterrar para não enterrar um cataléptico um cataléptico temos tempo para uma expressão mais uma só porque sim sim o professor sugere para a gente uma expressão de El Chan o melô do Chan sabia Zé pois é pau que nasce torto nunca se endireita professor isso é pau que nasce torto nunca se endireita nunca ouviu professor essa música claro que sim ela é do El Chan exatamente professor de onde que vem essa história de que pau que nasce torto nunca se endireita olha Vinícius eu aproveito aqui para fazer uma homenagem a uma de nossos ouvintes paulista paulistana Beth Vidigal a jornalista que me fez uma coisa curiosíssima lá lá além desse pau que que nasce torto nunca se endireita ela me deu uma sugestão incrível é na internet atribuíram essa reunião de provérbios a outros autores ela falou não não quem fez foi o Deunísio ele tem um programa com isso na Band News há muito tempo então ela colocou não só esse pau que nasce torto nunca se endireita como ela juntou vários assim expressões deliciosas do português que eu achei no texto do Deunísio sem quebrar os ovos não se faz omelete vamos parar de falar abobrinhas é é hora de nada de trocar alhos por bulgalho de grão grão a galinha enche o papo então sabe o que é para concluir agora porque a Agatha está aqui com aquele olho de professora que controla o horário né e tudo que eu quero aqui é não contrariar a Agatha né Vinícius jamais professor jamais nos dá mal aqui mas é o seguinte Agatha eu estou pensando em organizar esses provérbios agora por ciclos econômicos esse parar de falar abobrinha pau que nasce torto nunca se endireita de grão grão a galinha enche o papo nem tudo que reluz é ouro e colocar essas expressões provavelmente surgidas nesses ciclos econômicos né você é meu docinho só pode ser dizer isso depois que alguém experimentou um doce para dizer que alguém é o docinho então organizar essas várias expressões por ciclos econômicos não é e trazer aqui pau que nasce torto tem alguma explicação e a gente guarda as outras para depois é o pau que nasce torto é tem uma explicação sim porque essas expressões esses provérbios nascem de comparações muito concretas o povo fala claro quem não fala claro para eles são os políticos depois se queixam que cai popularidade tem que explicar as coisas né você pode notar que uma plantinha ela já vem quando vai nascendo ali aquele arbustinho se está com torto lá na origem vai ser difícil se endireitar e como é muito difícil já diz ah não o pau que nasce torto nunca se endireita e daí já aplicam também a pessoa que não não fica não toma o rumo direito está torta como aquele pau ali que nasceu torto e não vai se endireitar mas eu sou professor e acredito no desentortamento dessas coisas todas muito obrigado muito obrigado professor olha aí professor agora essa música ganhou outro significado que a gente sabe o por trás dessa expressão está vendo né professor muito obrigado professor e na semana tem mais encontro com ele o professor para chamar de nosso Dionísio da Silva obrigado professor Vinícius um abração para você um beijo para a Agatha aqui para os dedos para os ouvintes e até de repente que é a expressão que eu adoro até de repente porque a qualquer hora voltamos já imaginou ter uma conta pensada para acelerar seu negócio ela existe é a conta Stone com ela dá para vender de todos os jeitos cartão, fix, boleto e todas as vendas ficam registradas automaticamente no app para você não perder tempo contando lotinha se precisar acelerar ainda mais seu negócio a Stone ainda tem um empréstimo que você paga no ritmo das suas vendas com uma conta assim você sai na frente baixe o app confira todas as condições e abra a sua Stone um novo modo de botar o seu negócio para girar você que ama automobilismo sabe bem que velocidade faz toda a diferença então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil multicampeão no Speedtest saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes seus documentários seus games e é claro suas corridas com a melhor conexão aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br afinal com a Claro você se conecta mais com a velocidade Claro você merece o novo ai nossa eu estou tão preocupada o que aconteceu? ai meu filho vai voltar sozinho para casa hoje Jana ainda são 6 horas da tarde relaxa e você contratou o Veri Suri lembra? com as chaves inteligentes dá para ver pelo aplicativo qual horário ele chegou alarmes Veri Suri ligue agora mesmo para 0800 1010 360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto protegemos o que realmente importa mais nova mais inovadora e ainda mais útil para o Brasil Band News FM meio dia e 43 o alerta para chuvas faz autoridades de Minas Gerais montarem uma força tarefa de Belo Horizonte fala Tayane Ribeiro uma força tarefa é montada pela Prefeitura de Belo Horizonte para atuar em caso de chuvas fortes neste fim de semana a previsão é de volumes pluviométricos de até 100 milímetros com raios e rajadas de vento até segunda-feira o acompanhamento da cidade será reforçado no centro de operações da Prefeitura onde estão mais de 4 mil câmeras para o monitoramento em tempo real de ocorrências relacionadas às chuvas como alagamentos enxurradas inundações e quedas de árvores a Defesa Civil de Belo Horizonte também vai reforçar o envio de condições meteorológicas e alertas preventivos pelo WhatsApp para garantir a segurança e o acesso a informações de riscos durante o período oito municípios decretam emergência no Maranhão com risco das chuvas dos últimos dias ou por causa das chuvas dos últimos dias segundo a Defesa do Estado a Defesa Civil 438 famílias estão desabrigadas e 845 desalojadas o INMET emitiu dois alertas para todo o Estado que valem até amanhã é hora de Stock Car na Pande News FM oferecimento AcelorMittal o aço oficial da Stock Car Daniel Serra é o Paul Position da segunda etapa da temporada 2024 da Stock Car Brasil da Stock Car Pro Series ele fez a volta mais rápida no treino de classificação deste sábado lá no Circuito Velotitá em Mojiguassu no interior de São Paulo 131 288 a volta mais rápida de Daniel Serra que neste final de semana vai completar 300 corridas pela principal categoria do automobilismo brasileiro Felipe Batista vai largar a seu lado na segunda posição da corrida de amanhã a corrida principal Ricardo Maurício e Rubens Barrichello farão a segunda fila Rafael Suzuki e Ricardo Zonta a terceira Arthur Leiste e Bruno Batista na quarta fila Felipe Massa e Dudu Barrichello a quinta fila e a sexta fila terá Felipe Fraga e Alan Kodair com Gabriel Casagrande líder do campeonato na décima terceira posição Alan Kodair que foi o décimo segundo no treino classificatório vai largar na primeira colocação na corrida sprint de hoje às três e meia da tarde com transmissão ao vivo na tela da Band ontem a gente teve o anúncio de Kate Middleton a princesa de Gales de que tinha câncer foi diagnosticada com câncer e que passa por uma quimioterapia preventiva esse câncer foi diagnosticado com o... a partir de uma cirurgia abdominal e testes pós cirúrgicos acabaram descobrindo estes tumores a gente vai conversar sobre esse assunto sobre o diagnóstico e a importância do diagnóstico dos exames claro contínuos e do diagnóstico precoce para o tratamento com a oncologista do hospital Israelita Albert Einstein integrante do comitê científico do Instituto Vencer o Câncer Débora Dornelas que já está conosco aqui na na Band News FM já está em linha conversa com a gente a partir de agora Débora seja bem-vinda a nossa programação é... eu já começo perguntando a gente fala insistentemente no cuidado contínuo mas é... a gente também é... o quanto a gente também precisa dar a atenção a... a... a essas descobertas que podem ser acidentais ou por exemplo quem já tem uma rotina é... contínua já tem uma rotina adotada de exames já tem um cuidado adotado com a saúde ainda tem um risco de passar batido num diagnóstico de... de... de câncer boa tarde Débora boa tarde Yuri muito obrigada por abrir esse espaço para um assunto que é tão importante que é falar e conscientizar sobre o câncer que é uma das doenças que está aumentando a incidência e que mais matam a população hoje né depois das doenças cardiovasculares quando então você tocou num ponto muito importante que é a gente primeiro ter a conscientização sobre fazer exames de rotina então nós sabemos que existem faixas etárias para que as mulheres e os homens iniciem seus exames de rotina para que sejam diagnosticados em estágio precoce que é justamente onde nós temos as maiores taxas de cura e nós estamos falando por exemplo das mulheres a mamografia a partir dos 40 anos anual a partir dos 45 anos homens e mulheres realizar a colonoscopia as mulheres em idade reprodutiva que já em idade fértil que já iniciaram a atividade sexual a partir dos 25 anos realizar o Papa Nicolau então esses são exames que quando chega uma determinada idade a pessoa ela tem que fazer independente de ter história de câncer na família ou não então tem que passar rotineiramente no seu clínico para entender em que momento eu preciso fazer exames para diagnosticar para rastrear o câncer de forma mais precoce mas você tocou em um outro ponto que foi o que aconteceu provavelmente com a princesa né ela deu um depoimento ontem nas suas redes sociais ela pronunciou que ela fez uma cirurgia abdominal que inicialmente acreditava tratar-se de uma causa benigna e que após o resultado da cirurgia ou seja uma análise anatomopatológica isso é feito por um médico o patologista que ele avalia o resultado da cirurgia e ele então trouxe o resultado de que se tratava de um câncer a princesa ela não divulgou qual que era a localização primária do tumor de que local do abdômen que surgiu esse tumor mas ela falou para toda a sociedade todo mundo que estava fazendo uma quimioterapia preventiva então diante de um achado de um exame de rotina ou diante de um sintoma por exemplo uma dor abdominal uma mulher que depois da menopausa tem um sangramento precisa investigar para que mesmo não sendo diante dos exames de rastreamento de rotina ela valoriza aquele sintoma para fazer um diagnóstico se for câncer em estágio mais precoce que pode ter sido isso que aconteceu com a princesa a gente está falando de um caso de alguém que terminou descobrindo um câncer depois de uma cirurgia em exames pós-operatórios não nos chamados exames de rotina que é o caso de quem tem uma rotina de exames mais mais consolidada às vezes por vezes termina chegando a um diagnóstico mais precoce e tendo mais chances se não de cura mas de ter um tratamento melhor uma qualidade de vida por mais longo tempo mais aumentadas quem não quem não tem essa essa rotina de exames quem não tem essa rotina de cuidados de saúde tende a não identificar esses sinais também ou identificá-los com um pouco mais de dificuldade passar mais batido também desses sintomas com certeza quando você não tem um hábito de fazer exames de rotina e você espera os sintomas chegarem para realizar exames e por fim ter um diagnóstico de um câncer na maioria das vezes quando o tumor traz sintomas ele já está no estágio mais avançado isso é quase uma regra para a maioria dos tumores então os tumores quando eles trazem sintomas geralmente estão mais avançados então por esse motivo que os exames de rastreio eles são tão importantes e para quem para quem realmente já claro que a recomendação mantenha seus exames em dia busque se cuidar isso é praticamente batido a gente sempre mantém essa recomendação aqui no ar fora do ar para nós mesmo isso aqui também é como se fosse uma autocrítica mas em relação a isso para quem já tem esse cuidado o que que ainda precisa se manter de mais alerta de mais cuidado se você tem o costume de ir ao médico de ir a laboratório a fazer exames o que é que você ainda precisa observar mais que você pode ainda falhar e deixar uma brecha para para erro ou então para não ter um possível diagnóstico se for o caso claro do desenvolvimento de um câncer perfeito então o meu alerta para todo mundo que todas as mulheres e homens que fazem seus exames de rotina é antes da gente pensar em um diagnóstico precoce a gente pensar como que eu posso evitar ter o diagnóstico eu acho que é aí que a gente parte no maior conselho que eu posso dar como oncologista para qualquer pessoa que está me ouvindo então nós sabemos que hábitos saudáveis são extremamente importantes eu estou falando que 90% dos cânceres estão relacionados aos hábitos de vida não são alterações genéticas mas aquilo que a gente faz no nosso dia a dia então ter uma dieta saudável e uma dica é descasque mais desembale menos então coma produtos mais naturais evite o consumo excessivo de carnes vermelhas pratique atividade física não fume não beba vacine-se contra o HPV vacine-se contra a hepatite B que são duas vacinas que protegem contra câncer no caso da vacina contra o HPV protege contra câncer de colo de útero câncer de pênis câncer de vulva câncer de vagina câncer de garganta então olha quantos cânceres podem ser prevenidos com uma vacina no caso da hepatite B protege contra o câncer de fígado que está relacionado a esse vírus então essas são as primeiras dicas então se você já é uma pessoa que faz seus exames de rotina e já é uma pessoa saudável que tem esses hábitos o que eu diria ouça o seu corpo essa é a frase sentiu uma dor abdominal diferente está com uma tosse que não melhora uma mancha na pele uma ferida na boca que não cicatriza um sangramento um corrimento diferente não ache que isso é bobagem que vai passar procure o médico a maioria das pessoas quando são diagnosticadas com câncer no estágio mais avançado elas nos falam no consultório eu já tinha esse sintoma há vários meses não é algo que surgiu há poucos dias mas ignorei os sintomas então o alerta é esse por mais que você tenha uma vida saudável faça seus exames de rotina conheça o seu corpo e perceba que aquela alteração aquela dor aquela ferida que está diferente ela pode ser um sinal de alerta para um câncer e se você procurar ajuda logo o diagnóstico precoce salva vidas a gente conversou aqui na Band News FM com Débora Dornelas que é oncologista do hospital Albert Einstein e integrante do comitê científico do Instituto Vencer o Câncer Débora muito obrigado pela participação aqui na Band News FM e bom fim de semana Obrigada Yuri um abraço Meio dia 56 espaço para as notícias da sua cidade e da sua região Comer pastéis de nata em Lisboa ou nadar com os tubarões em Cape Town nesta Páscoa encontre seu caminho para a felicidade com a mega promoção TAAG na compra de um bilhete de primeira classe ou em classe executiva você ganha o segundo e tem mais descontos de até 40% em classe econômica para todos os destinos da TAAG acesse agora mesmo o site taag.com ou consulte o seu agente de viagens faça já sua reserva TAAG gratos por cada voo O gigante Max atacadista faz a maior Páscoa do atacarejo aqui você encontra tudo paga menos e paga fácil Vem que tá bom demais Picanha fatiada 35,97 kg linguiça pérola 5,64 kg arroz nutripar 22,90 ovo de Páscoa Kinder Minion 100 gramas 49,90 leite 1 litro a partir de 3,98 Budweiser 269 ml 2,59 beba com moderação tem uma Páscoa gigante pra você no gigante Max Atacadista não dá pra perder A sobremesa mais gostosa do restaurante América virou o ovo de Páscoa numa produção exclusiva em parceria com a chefe confeiteira Carole Crema o ovo de Páscoa farofino vem recheadíssimo de brigadeiro de colher muito marshmallow e a exclusiva farofa crocante América o ovo de Páscoa farofino está à venda em todas as unidades do restaurante América e também pelo delivery procure América no iFood mas corre porque a produção é limitada garanta já o seu vem ser feliz num América perto de você hoje tem amistoso da seleção brasileira aqui é Brasil a partir das 3h20 da tarde Inglaterra e Brasil é com narração do Marcelo Duol passa por dois Martinelli Calcanhar vindo invadiu levou o primeiro votou no meio desvio caçado no seu dial no Youtube ou no aplicativo Band Play vem ouvir o futebol da Band News FM oferecimento alarme monitorado Zerissuri proteção para sua casa ou negócio Páscoa açaí atacadista ingredientes com economia e variedade que dão água na boca e grupo Souza Lima eficiência em segurança e serviços Seu caminho Opsom Ramos continua tudo muito tranquilo pelo sistema Anchieta Imigrantes para quem vai no sentido do litoral aumentou um pouquinho no movimento ali na passagem pela serra mas sem o motorista enfrentar trânsito lento quem vai no sentido da capital paulista agora pelo sistema vai com boas condições em toda extensão Cielo a preferida em pagamentos do Brasil também é a maquininha oficial do Lollapalooza Brasil 2024 E aí Bora juntar forças A exposição do Farol Santander conta a história do skate modalidade olímpica dos Jogos de Paris já é modalidade olímpica desde a última edição Fala Taya de Cátia A exposição Anatomia do Skate em cartaz no Farol Santander reúne skates e outros itens históricos dos principais colecionadores do país O passeio começa com o Rollerdep original o primeiro produzido em escala comercial em 1959 Uma das guitarras do Chorão skatista e líder da banda Charlie Brown Jr. compõe um núcleo sobre música e obras visuais No núcleo Mídia uma banca de revistas é composta com títulos raros uma videolocadora e um monitor com canais de skate A exposição traz o skate não apenas como uma atividade de lazer ou esporte mas também como moda comportamento e expressão artística A mostra fica aberta de terça a domingo das nove da manhã às oito da noite O Farol Santander fica na rua João Brícola 24 no centro de São Paulo Os preços variam entre vinte e quarenta reais A exposição Anatomia do Skate fica em cartaz até o dia vinte e quatro de março Mega Electric Day da BYD original o maior evento energizado do Brasil Somente neste sábado dia vinte e três na compra do seu BYD Dolph você ganha carregadores Wallbox e portátil taxa zero noventa e nove seguro total documentação e revisão por cinco anos ou cem mil quilômetros grátis Acesse originalbyd.com.br e agende já a sua visita Unidades em Guarulhos Alphaville Santana São José dos Campos Campo Grande e São Luís Mega Electric Day é só na BYD original Aqui é o Marcio Garcia e eu tô com a Diálogo Engenharia Chegou a hora de morar a apenas 200 metros da estação oratória ao lado do parque Conheça o Club Station Parque Vila Ema lançamento e abertura do decorado neste final de semana apartamentos de um a três dormitórios com suíte terraço com churrasqueira carvão e lazer de clube mensais a partir de oitocentos e noventa reais Rua Domingos Afonso 741 Esquina com Avenida Vila Ema ou acesse dialogo.com.br A sobremesa mais gostosa do Restaurante América virou o ovo de Páscoa numa produção exclusiva em parceria com a chefe confeiteira Carole Crema o ovo de Páscoa Farofino vem recheadíssimo de brigadeiro de colher muito marshmallow e a exclusiva farofa crocante América o ovo de Páscoa Farofino está à venda em todas as unidades do Restaurante América e também pelo delivery procure América no iFood mas corre porque a produção é limitada garanta já o seu vem ser feliz num América perto de você Seu Caminho Mais do Trânsito Robson Ramos Destacando mais uma vez o corredor norte-sul para quem vai no sentido de Santana lentidão agora na passagem ali pela região do túnel Anhangabaú até a passagem pela estação da luz para quem vai no sentido de Congonhas tem trânsito lento desde a FATEC até a ligação leste-oeste e depois melhora mais conforto economia e tecnologia toda a linha Rava UH6 o SUV híbrido mais vendido do Brasil com carregador o box grátis taxa 0% em 24 meses nas concessionárias GWM de São Paulo 1 em 2 atenção rede ONG NEWS ONG NEWS E a ser ONG NEWS ANGINE NEWS ONG NEWS NAGINE NEWS ONG NEWS ONG NEWS LEלי ONG NEWS AOANNUS 맛있 conveniente bet Broadicherung DELAMNUS No箱 NEWS coretif сценón lol PANDEMANUS Android AnticonPro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto